Olá pessoal do Sem Roteiro com Cachaça, estou aqui hoje para falar um pouquinho do projeto Sem Medo Sem Limite que está acontecendo aqui em Franco da Rocha, uma feira, um congresso, para que você mulher, queira desenvolver e ainda consiga se inspirar com as nossas participantes, com as nossas orientadoras, com as nossas guardiãs, um evento muito bonito, feito de forma voluntária para todas as pessoas que participam, se você quiser saber mais, entra lá no nosso Instagram, acompanha aí o Sem Roteiro aqui, ó, a galera rápida. É isso aí, muito obrigado. Tá bom? Salve, salve galera, sem roteiro com o Cachaça, estou aqui na Sede de Franco da Rocha, com a segunda conversa, Sem Medo Sem Limite aqui, ó, se está chegando a hora de ser bem-vindo, seja inscrito, muito obrigado. Vamos para o vídeo aí do evento. Olha aí. Aqui. Lá. Olha aí. Olha aí. A música já. A música já. A música já. É. A música já. Então é isso aí pessoal, aqui, botando as demonstrações, a estética temporal, oito, 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 oito. Qual que você está demonstrando aqui? Você está demonstrando aqui, qual que é o procedimento? É um procedimento, aqui é o mesmo, isso aqui é para inchaço, pós-operatório, pós-fato, então a pessoa tem algum problema, é prós, ela pode trabalhar, trabalhar com você. Então a espina, a gente cola, ela tem uma angulação, tem uma angulação, e isso ajuda, a parte que tem, a gente tem que melhorar, a gente tem que ser bom. Ah, entendi. Tem alguma contraindicação ou não? Quando a mulher estiver lesionada. Está lesionada? Ah, quando a mulher estiver lesionada, quando a mulher estiver lesionada, ela não pode colocar, ela pode dar alguma maneira de falar. Ah, entendi. Se a pessoa tiver começo de gravidez, pode ou não? Comerço de gravidez, se a mulher tiver. Se a mulher estiver no começo de gravidez, pode ou não? Pode. Pode? Ah, entendi. Ah, tá bom. Vocês é daqui mesmo, de fronte da rocha? Não, não. Ah, tá bom. Qual é o nome daquilo que é lá? Aradonias de Fetilho. Ah, tá bom. O Instagram também é a mesma coisa? Aradonias de Fetilho. Ah, tá bom então. Obrigada. Obrigada. E aqui, o sedimento? Oseamento. Oseamento? Oseamento instantâneo. Que é a maquiagem corporal, que precisa do sol, do mar, rápido, e de 5 a 10 dias. Ah. Geralmente, é quanto tempo que fica para pegar o bonze desse jeito? 5. Quantos em que? O que fica para pegar esse bonze? 20 minutos. 20 minutos? Ah. Ah, é o líquido. Ah, é o líquido. Ah. Ah, entendi. Aí passa e depois já fica essa máquina. Prontina, vinda, aí fica a ralatravicina e a gravidade de 5 a 10 dias. E aí vem o tipo de cuidado, é mesmo. É Maravilhosa. A pessoa não escorrece, tem suor. Está bem na galinha, na gravissina, não pode. É uma maquiagem corporal, só para a gente parece sair. Ah, tá. E mulher que está na gravidez, pode ou não? Pode, é apelhear. Pode? Ela não pode tomar sol, ela pode ter a melasma, não encher a pele, não pode mátula, porque a mátula é o rádio solar, então o ideal é o que vamos viajar. Ah, entendi. Como não pode tomar sol, esse é o problema. Ah, entendi. Vocês é daqui mesmo de Santa Rocha? É de Santa Rocha. Na onde fica, que se atende? É de Espaçoelas. Espaçoelas? É, no Instagram? Tem. Só em Espaçoelas, manda a line oficial. Ah, tá bom então, muito obrigado. Depilação, ó. Vamos lá. Nanastê. Aqui, maquiagem... E aí, gente, eu acho que a gente vai fazer o que é 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 o que é. E aí, gente, eu acho que a gente vai fazer o que é 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 o que é. E aí, gente, eu acho que a gente vai fazer o que é 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 o Obrigado. 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 Eu pego aqui. Eu dou 10 mamas. Eu vou ver se eu já fiz. Como eu faço? Eu posiciono. 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 Ele tira os pelos mais finos. Por exemplo. Às vezes a gente pega a pinça. Vai tirando. Só que tem as pelugens que são os pelos mais finos. E a gente não consegue tirar a pinça. A gente não enxerga. Não enxerga. Ou é. Tá bom. Aí normalmente eu tiro na palha. E agora eu vou pintar na frente. Então. Os pelos muito, muito finos. A cena também não vai ficar. Como eu faço aqui? Eu vou pintar na frente. Assim. Pega o auxílio da cliente. Pra poder tirar essa parte. Porque a pálpebra móvel. Ela corre. Se você deixa ela solta. Você vai acabar cortando o seu cliente. Tá? Então. Por isso que eu uso. Essa aqui ó. A linha de algodão. Eu comprei uma outra. Ela é própria pra decoração. Só que eu achei ela muito grossa. Na hora que ela pega na pele. Ela corre. Tá? Então. Essa daqui. Foi a que eu mais gostei. Pra trabalhar. Bom. Vou posicionar. E vou passar isso. Só não quero aqui. É normal. É normal. A pessoa sente alguma dor? Ou não? Ou não? Ou? Não é uma coisa que fala que não dói. Só que ela cura mais. Porque ela pega muito no erro. Ela pega todos os espelos, né? Ah, entendi. Ah, entendi. A senhora começa aqui, ó. E a senhora Digital é no meu ar. Eu acho que é uma patina. Eu acho que a posição do Fans. Eu acho que a posição do Henno nas vieras. Eu acho que a posição do Henno nas uma cidade de hoje. Ela vê o vassal no nosso. Eu acho que é uma posição disto. E eu acho que a posição do Henno nas lienjussi. É muito melhor que ela passa. Muito melhor. E enfim. E a posição do Henno nas espera. Tem o agu錄, galera. Então, é assim, é assim. E eu nunca fiquei na frente, né? Sempre na cabeça. É o meu que adotou. É o meu que adotou. É o meu que adotou. Então eu não posso ficar de frente. Então sempre eu não fico na cabeça. Mamata é como se eu tivesse uma mamata. Mas até eu não posso trabalhar com a mata, porque quando a gente deita, o músculo do nosso rosto relaxa. Quando a gente levanta, ele estica. Então, só que a mente não se acorre. Não se acorre. Não se acorre. Sem desesperar. Tá? A oreja. Desculpa. Pega meu celular aí, pra tirar foto. Aqui é a mesma coisa. Não sei dizer. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí a expressão de cílio é índia. A expressão de cílio é índia. É espaço. O quê? Marca. O quê? O quê? É o quê? O quê? O quê? A expressão de cílio. Pode chegar. Conversar. Olá, tudo bem? Meu nome é Denis. Sou lé de Miami. E aí, suas redes sociais para a galera seguir, tá? É isso aí, muito obrigado. E aí, aqui eu tô com a Ingrid. Olá, meu nome é Ingrid Sena, atualmente estou em Francisco Morado, já atendi em Branco. Hoje eu tenho cinco anos de profissão, hoje eu sobrevivo literalmente somente de extensão de sírios. E hoje eu mostro sobre o Network e o posicionamento e empoderamento empresarial e financeiro para todas as meninas que se interessam e que já são as minhas alunas. Mais uma vez estou aqui nesse evento do Comitê Sem Mito e Sem Limite. O ano passado eu estava como palestrante e hoje estou aqui como guardiã da área da extensão de sírios representando o Morado, assim como eu falei. O meu arroba do meu Instagram é Espaço Ingrid Sena. Espero que você esteja lá para a gente conversar e você conhecer o meu trabalho e conhecer a minha experiência. E o evento aí, que eu fiquei sabendo o que você vai fazer? Ah tá, o meu próximo evento. O meu próximo evento é, aqui eu não posso falar muito, mas é montado para quem é na área de extensão de sírios somente, tá bom? Então ó, se você quer saber mais, já vai lá no meu Instagram e ó, tem o perfil do Carmozinha, hein? Vai lá no meu Instagram e me chama no direct, no direct, que eu vou te transferir automaticamente para o perfil do Carmozinha Letra. E olha, ali as dicas, você vai, e ali é de vinhos, as tênis, e aqui é a palica de endereçamento. É isso aí. Vou voltar para as palestras agora. Boa tarde! O pessoal está chegando ali. Depois do almoço é complicado, né? Todo mundo está meio cansadinho. Mas vou trazer muito conteúdo para vocês, para vocês aprenderem um pouco sobre uma técnica maravilhosa que eu faço na minha semelhança. Antes de eu começar a ir para a prática, eu vou me apresentar, sou a Ana do Pedroso, empreendo há 10 anos aqui, na Rocha, em outros municípios. Tenho 30 colaboradoras, sou mãe, sou esposa, são muitas coisas, porque eu sou mulher, né? E, por exemplo, ontem passei o mal o dia inteiro, a noite, a madrugada toda. Estou passando mal aqui, estou enjoada, não sei se é dengue, não é, já fiz teste de gravidez, mas eu quero falar para vocês que, mesmo nos nossos piores momentos, a gente tem que entregar o nosso melhor. E foi com isso que eu me desenvolvi na cidade, fazendo o meu melhor, me entregando todos os dias, mesmo doente, mesmo desanimada, mesmo feliz, sendo quem eu sou todos os dias. E hoje eu convido vocês a conhecerem um pouquinho de dois procedimentos na minha clínica, que me faz faturar muito, que é um peeling de Israel, que chama Rosa de Mer, que é um peeling 100% natural. E é um peeling que o gestante pode fazer, a maquitante pode fazer. Então, um peeling que todas as pessoas podem fazer, menos quem tem alergia a frutos do mar. Se ela tem alergia a frutos do mar, se ela ou ele tem alergia, a gente não pode fazer. E aí eu trouxe o Lavian também, que é uma tecnologia inovadora, alta tecnologia. O que eu quero dizer hoje para vocês, eu consegui me desenvolver na minha carreira por ir contra a maré, trazer inovação. Então, quando a gente segue outras pessoas, é legal, porque a gente tem alergia ação. Mas quando a gente segue o nosso coração, o nosso propósito, o nosso estudo, é muito melhor. Os frutos vêm muito mais rápido. Então, eu tenho muito essa visão. Eu tenho que ir contra a maré. Eu tenho que ser diferente. Então, eu convido hoje vocês a conhecerem um pouquinho dessa minha técnica. Essa é a Thalissa. Trabalha comigo há algum tempo, né? Tá, há quantos anos? Desde 2019. O Matheus também vai ser meu modelo hoje. Eu vou mostrar o antes para vocês. E como está hoje, mas o Matheus ainda tem algumas manchinhas, então nós vamos precisar clarear mais ainda a pele dele. E depois eu vou fazer uma demonstração no laser. Quando a gente finalizar, tem prêmios, principalmente para você que está começando na sua carreira. Tá bom? Está escondidinho esse prêmio aí. E aí a gente vai fazer três sorteios, tá bom? Vamos para a prática? Matheus, me fala, por favor. Vou pedir para você sentar primeiro, tá? Eu falar com o pessoal. Pode sentar aqui com o Matheus? Gente, o Matheus, ele fez um tratamento comigo, chama-nos de merca, vou apresentar para vocês. O Matheus acho que fez umas três sessões, mano. Três? Quatro? Três? E fez pirim orgânico também, né? O Matheus, ele chegou com uma autoestima lá na clínica muito baixa. Estava muito mal e ele é super novo. Quantos anos você tem, Matheus? Quatro? E aí, eu falei, Matheus, vamos melhorar. Mas aí você tem que mudar seus hábitos. Passei todos os cuidados para ele. Ele teve um excelente resultado. Para onde eu vou, eu levo o Matheus. A gente tem vários outros resultados, mas o Matheus, ele é muito comprometido. Então, Cleio, vai comigo em todas as colestras, né? Dá para colocar o antes do Matheus aí, gente? Por favor. Aí. Dá para ver? Tá um pouco estourado. Olha só como a pele dele está agora. Então, tem algumas manchinhas ainda. Por isso que nós vamos fazer o peeling hoje. E aí, nós vamos fazer o peeling não tão abrasivo. Como ele tinha muitas manchas, aí eu precisei fazer um peeling mais forte. Hoje, a gente vai fazer um peeling mais tranquilo. Porque é só para finalizar essas manchinhas. Renovar a pele dele, ter o estímulo de colágeno. Então, não precisa ser só de uma pele jovem. Pode ser uma pele de uma idosa, de um idoso. Porque vai ter o estímulo de colágeno, ela chega, tá? Antes da gente começar, gostaria de agradecer a Agnes pelo evento. Pelo convite. Parabéns, Agnes. E vamos, com tudo, eu vou apresentar para eles. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é um peeling que eu comecei logo no começo da minha carreira, tá? Eu trabalho com ele há sete anos, eu fiz um curso com a Cristina, que é a dona do Foso de Mer, é uma alemã, tá? Que ela, da Alemanha, ela foi pra Israel, conheceu o peeling do Mar Morto lá, e é muito comum tirar o peeling do Mar Morto, tá? Então faz sete anos que eu já trabalho, mais de sete anos, e é um peeling pra você que tá começando, ou pra você que pretende, ou tá na área da beleza e quer pôr esse peeling lá, é legal você se habilitar, fazer um curso, que é um peeling que te dá um vendimento muito bacana, você consegue alavancar as suas vendas, tá? E te traz um retorno muito rápido, pra você investir em outras coisas, foi assim que eu fiz. Eu lembro que quando eu comecei, em uma semana eu fiz 52 crimes. Eu perdi as minhas digitais, não dava pra eu ir no, por exemplo, certificado digital, computador, no banco. Então, quando você quer crescer, você vai lutar com minhas e dentes, foi isso que eu fiz. Então, não importa o que aconteça, só continua rindo, tá? Não deu certo? Recalcula a rota, tá tudo bem. Eu tive que recalcular a minha rota, depois de anos, com sucesso, eu recalculei. E tá tudo bem, o importante é você estar feliz e estar na direção correta, tá bom? Vamos aprender comigo? Vamos? 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 Vamos! Vamos? Vamos! A máscara tá ligada? Tá. Eu não vou colocar a máscara pra eu poder falar com vocês, tá bom? Só por conta disso. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Então o peeling, ele é um peeling 100% natural, bem direto no fundo do mar, tá? É um peeling que a gente vai ter uma descamação no terceiro dia. Então hoje, por exemplo, é sábado. Domingo a uninha vai ficar vermelha. Terceiro, segundo dia. Segunda-feira a pele dele já começa a descamar. E aí a pele dele começa a descamar, vai ficar uns três dias descamando essa pele, tá gente? Durante essa descamação, nós vamos precisar hidratar a pele dele. Como que ele vai hidratar? Se ele passar um creme, não vai deixar de escamar. Então a gente vai usar sabonete neutro, sabonete de argila, água termal e protetor. Muito protetor. Tá? É um peeling que dá pra fazer no calor? Dá. Se essa cliente tiver disciplina, se esse cliente tiver disciplina. Mas, se você vê que a rotina do seu cliente não é tão legal, não se alimenta bem nesse calor, não faz. Vai fazendo limpeza de pele, vai fazendo outros procedimentos que pode. E aí no inverno, agora, em junho, no finalzinho de maio, você pode começar esse peeling. Então essa é a melhor época pra vocês começarem, tá bom? Alguém já fez peeling? No rosto? Você já fez? E é isso que eu vou bastante? Renova, né? Por que que ele renova? Porque ele estimula a colagem na elastina, tá gente? Então, a pele fica mais viçosa, os coros diminuem, fecha os coros, as cicatrizes. É um peeling pra acne, pra mancha, muito bacana. E ele é onde tá crescido também. Vamos lá. Tá bonitinho? O que legal é que essa linha, ela vem toda completa. Então, quando você compra, ela vem de 40, 42 aplicações, tá? Um peeling desse, você consegue cobrar mais ou menos uns 600, uns 600. Às vezes, você pode fazer uma promoção, uma coisa de banho ali, tá? Nunca se medir muito, porque é um peeling, um produto muito caro, tá? Então, o kit se torna caro, mas vale a pena, porque ele rende muito. E você vai proporcionar muito resultado para os seus clientes. Desde que você saiba trabalhar com ele. Porque quando a gente também coloca uma mão muito pesada, tudo que é muito agressivo vai dar um efeito rebote. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Melagem, eu não faço peeling, tá, gente? Só ficar com aqueles diácleos, manchas, coros, estrias. Então, vamos lá. Ó, a pele dele tá ficando bem sequinha, isso é importante, tá? Nossa, tá, tem que tá bem sequinha a pele, senão eu não vou ter a trípula, a do peeling. Então, ela tem que tá bem sequinha pra gente ter o agulho. Só entregar pro Matheus, Mar, conta pra eles o que mudou na sua vida, depois que você fez esse tratamento. Você é super novo, né? A autoestima também é super baixa, conta pra eles. É, boa tarde, gente. É, mudou bastante coisa, porque é muito mais pela autoestima. Eu não conseguia tirar foto. Ainda mais quando eu comecei a fazer um pouquinho depois da pandemia. Mesmo depois de ter acabado a pandemia por conta das manchas no rosto, assim, eu ainda continuava de máscara. Eu conseguia falar, olhando diretamente pras pessoas por conta das manchas. Isso atrapalhava demais. Aí depois que eu procurei a Carita lá, me explicou como funciona. Aí eu peguei uma confiança e melhorou muito. Então, hoje eu tiro foto, eu vou me dar risada também. E o diferencial também foi tirar um instinto em casa. O pessoal é super, super receptivo. Isso, o pessoal tava diferenciando pra eu poder voltar lá. Mas eu tive muito, muito dado. Se eu não tivesse procurado a talentação, provavelmente eu ainda teria a autoestima baixa. E se sente mais seguro pra trabalhar, né? Às vezes a gente só foca na mulher, mas os homens também, quando tem coisas assim que atrapalham a autoestima, também é ruim. Pra mão travada, pra se desenvolver dentro da empresa. Então, a autoestima é muito importante, gente. Fala que é estética, é superficial, não. Quando você tá bem consigo mesmo, você consegue ultrapassar, nossa, que mix. Ultrapassar muito mais, ir muito mais além, tá? Então, agora a gente vai misturar o 2A, que é o pó lá de Israel. E aí, nós vamos misturar com o 2B. Desculpa mais. Isso. A gente vai colocar um pouquinho mais. Gente, hoje eu vou curso de pintar. Eu recebo outro dia, recebi uma médica pra fazer esses prêmios comigo. Então, aproveitem, sabe? É um feeling muito bacana. Vou fechar pra ele. Aí, misturei o 2A e o 2B. Não vai ficar muito doce, não vai ficar muito líquido também, tá? Ele tem o equilíbrio ali. Tantos anos de prática, ele vai no hidrômetro. Mas depois eu ensino pra vocês, quando vocês forem começar, podem me procurar, tá? E aí, que vem o segredo. Eu poderia fazer esse feeling com uva. Só que eu preciso sentir a temperatura da pele dele. Esse é um feeling que ele precisa aquecer. Se ele não aquece, eu não consigo ter um bom resultado, tá? Então, a gente vai sentir a pele dele. E aí, depois, ele vai lavar o rosto. Nós não vamos tirar o algodão ou o gás, tá? Ele tem cheirinho de peixe. Esse é o que ele aqui já fez. Eu espalho, então, no rosto, tá? E aí, eu vou fazendo a escolhação. E aí, o que é importante? O Matheus, a gente já conseguiu ter um excelente resultado, né, gente? Então, a gente não precisa fazer um feeling tão forte, como eu falei pra vocês. E aí, a gente procura focar um pouco mais onde tem as manchinhas, ó. Esse é o grande segredo. Preciso sentir a pele dele. Hoje é um dia que tá bem quente. Então, aquece bem mais rápido. E aí, ele vai ficando desconfortável pro cliente. Ele vai sentir uma dorzinha chatinha, ó. Começa aqui na maçã, já sentindo desconforto. É onde eu pego água e vou borrifando no rosto dele. Pra ele não sentir tanto desconforto. Passo tudo uniforme. Nada de... Ah, tem uma manchinha aqui, forte aqui. Não. Se a pele entender ali que teve uma agressão muito forte, ela vai dar o efeito rebote. Ela vai perpimentar, tá? Então, tem que tomar cuidado. Ó, ele tem uma manchinha aqui. Subiu um pouco do mundo. Na testinha. A pele dele já começou a crescer bem. Mas, já tá muito desconfortável, né? Se ele fizer rápido, espumado. Ó, a pele dele aquece bem. É o momento que eu tenho que parar, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso que esse produto penetre totalmente na pele dele. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Vou colocar uma máscara aqui. Pra pele absorver todo o peeling. E aí, eu vou molhar só um pouquinho. Podem lá? Enquanto isso, eu vou conversando com o meu cliente. Eu vou relegrando ele dos cuidados. Pergunto qual a marca do protetor. Qual a marca da água formal, né? Não sai nenhum momento do lado dele. Não vou passando a segurança. É o tempo da pele absorver um pouquinho. A gente já vai ter que ele ir lá retirar. A tal vai levar ele, né? Por que a gente tem que retirar dessa forma? Na água corrente. Por quê? Se eu tirar com o algodão ou com o gás, eu vou ter mais atrito. Chegou no momento que eu não posso mais ter atrito. Tá? Então, você tem que estar super focado pra esse peeling sair da melhor forma. Tá? Uma... Nossa, eu acho que eu fiz duas sessões nele. E eu, no refletir foi minha equipe. Tá? Então, eu explico certinho pra elas. E aí, a gente sempre fica muito focado no peeling pra gente ter um excelente resultado. Na água, ela vai retirar lá. Tá bom? Só retirar. Volta aqui. Pode deixar que eu retirar o excesso, tá? Se ficar. Enquanto ele vai lá, né? Tipo, eu queria ver com vocês. Vocês têm dúvidas? Pim? Pode perguntar, não é? Isso. Pensa assim, ó. Se a pele estiver muito inflamada, eu não posso inflamar mais. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos numa pele aqui neve. Eu vou desinflamar. Eu vou acalmar. Eu vou fazer limpeza de pele. Vou usar alta frequência, antibactericida. O peeling muito bom, que é antibactericida, é um remordânico. Aí, você faz toda a preparação dessa pele. E aí, depois, você pode fazer o rosa. O rosa, deixa sempre só pra manchas. Só nesse último estágio. Tá? Só manchinha, você pode fazer o rosa. Lactante e gestante. É o único peeling que pode, tá? Mas, ela não pode ter nada de alergia a fritos do mar. Tá? Então, tá. Eu não tenho... Eu tenho uma dúvida. Ela deu uma alergia uma vez. E aí, ela falou que depois não deu mais alergia. O meu camarão não deu. Mas, uma vez deu. Você vai fazer um teste aqui no rosto. E aqui, ó. Por quê? Vai cair direto pra corrente sanguínea. E a gente já vai saber se ela tem alergia ou não. Tá? Mas, falou que tem alergia, eu já nem faço. Rosácea. Rosácea, a gente também não pode agredir demais. Então, eu já ia te falar. É um cupido orgânico. Acalma essa pele. E entra com o Avian. Que é uma tecnologia muito avançada. E a gente consegue trabalhar com rosácea. Lustuçada também. Que é um tipo de um aparelho que ajuda também bastante na rosácea. Mas, eu tenho ótimos resultados em Rosácea com o Avian. É isso que eu não aguento muito. Tendo o equilíbrio ali, a gente consegue ter um resultado muito legal. E, além, é importante você falar isso pra sua cliente. Ó, na primeira, eu não vou conseguir atingir o seu resultado. A expectativa. Então, vamos fechar três. Porque aí, na terceira, a gente consegue ter um resultado melhor. Quanto mais sincero a gente for, mais indicativo esse cliente. E mais sucesso no resultado final. Claro? Obrigada, viu? Alguém tem mais uma dúvida? Boa tarde, senhora. Meu nome é Thayná. Eu trabalho, já faço iluminação de pele e derma. O seu curso, você dá curso também, né? Dua. Quanto tempo, assim, de duração? O que a gente precisa pra iniciar, pra começar? Com o tempo. Ó, o PIL, você precisa ter uma certificação, tá? O PIL, um curso que eu dou, chama Regener Gold. O Regener Gold é do PIL em orgânico, que eu falei pra ela. Junto com o Roshimer. Porque aí eu consigo trabalhar em peles que tem melasma, por exemplo. Ah, tá, tem bastante cliente que tem melasma, mas a gente vai correr com o orgânico. Então, é um curso o dia todo comigo. É VIP. Então, é um hábito pra muitas turmas. Porque, de fato, eu preciso pegar na sua mão e falar, olha, tá muito forte. Diminuiu, aumenta. Pra gente ter um bom resultado, tá? Tem várias pessoas que trabalham com os médicos, tá? Tanto que tem essa médica a fazer o curso comigo. Eu não sei como você tem esses resultados. Mas é por quê? Porque eu entendi o ponto que eu preciso chegar, tá? Ter o equilíbrio ali. E aí eu falo, ó, cliente veio. Tem a foto da cliente das costas? Quero só mostrar pra vocês um exemplo. Essa cliente que eu vou mostrar pra vocês, ela veio com muitas manchinhas. E aí eu falei, meu Deus, eu que botei nela. Nem atendo mais naquilo, eu que botei nela. Pra dar mesmo um resultado. As minhas meninas dão muito resultado, mas assim, quando eu vejo uma gruncha mais forte, eu quero também fazer parte dessa realização. E aí ela veio com esse tipo de manchinha. Ela não usava regatinha, a autoestima dela tava muito baixa. E aí depois, tem um depois. Ela fez três sessões, tá? E aí eu falei pra ela, ó, três sessões. Vai melhorar, mas aí talvez eu preciso fazer mais uma sessão. Olha como melhorou bem. Maritela ficou muito feliz, deu de presente pra ela. Então, eu sou muito realista, muito sincera. Esse curso, você vai aprender comigo na prática. Você vai sair muito bem. E pronta pra gente começar a trabalhar aí. Vou te dar uma olhada depois. Você vai me mandar as dúvidas, você vai me mandar descamação. Então, eu vou te ajudando com toda a experiência, tá bom? Mas é um livro maravilhoso. Hoje faz muito parte do meu faturamento. Hoje, em Franco, a gente chega a faturar 100% em família. Mais pra minha clínica de morado, tá? Eu tô falando isso pra vocês porque eu sou um Franco da Rocha. Eu comecei um Franco da Rocha dentro do Salão da minha tia. Então, se eu tive condições de fazer uma especialização em Harvard, de crescer na minha clínica, vocês também podem. Eu sou igual a vocês, tá? Então, o que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Eu dou o curso sim, mas agora minha vida tá mais uma loucura ainda. Mas o que eu pudesse dar a vocês nesse começo, eu tô à disposição. Tá bom? Aí, ele voltou e nós temos o passo 3. É uma máscara de algas marinhas. Ela acalma muito a pele. Só que o Matheus, ele já fez várias sessões comigo. Eu não preciso acalmar a pele dele. Eu posso já ir pro 4, que é um produto que vai formar a descamação da pele. Então, é esse feedback no livro que eu dou pra vocês. Se for numa primeira sessão, passem a máscara. Se for numa primeira sessão das costas, que a gente mostrou pra vocês, passem a máscara, que ela vai acalmar. É o primeiro contato do cliente com o peeling. Então, ele vai dar uma assustada. É normal, porque vai arder. Principalmente corporal. Arde mais que o rosto. Então, passe a máscara. É uma segunda aplicação? Não tem necessidade de passar máscara, tá? Só se você ver que essa pele tá muito, muito sensível. Isso vai passar. Eu tenho esse equilíbrio e isso respeitando muito a pele de cada cliente. Então, nós vamos passar agora o 4. E o 4 é um produto que ele fica por 4 a 5 horas por dia. Então, ele vai sair daqui com o produto. Vai embora esse produto e mais tarde ele vai lavar. Quando eu passo, os clientes, a primeira vez, ele sempre pergunta. É álcool? Não, não é álcool. É um pós-filho. Ele que vai formar a descamação da sua pele. Aí, tem um ventiladorzinho aí? E aqui, tem um ventiladorzinho. Ele é difícil. Tem uma diferença, né? Vem, eu passo tudo para o tempo. Eu preciso, não tem necessidade de um pincel. Por quê? Não é higiênico, né? A questão da estética dos produtos. E também, você não perde o produto. Quanto mais prática você for, com qualidade, melhor para você, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Esse ventilador aqui é bem potente. Essa hora arde bastante. Acalma seu cliente. Ela vai perguntar, tá, é normal? Ardei mamãe, então é normal. Daqui a pouco vai passar. Quem é que está com dúvida? Obrigada. Qual o seu nome? Juliana. Juliana. Olá. Eu gostaria de saber por que você não trata minha lástima com você como for? Com o Rose. Porque o Rose, ele é um pilingue abrazido. Então, o seu, mesmo que eu faça fraquinho, eu posso dar o efeito do seu feito de vote. Tá? Então, várias clientes. E tem uma cliente, que eu vou ser sincera pra você, que eu faço, que é a mãe de uma funcionária minha, que está há sete anos comigo, e ela ama o meu sucesso, né? E ela tem melasma. E eu falo com o outro, eu só faço em você, você sabe, né? Aí ela falou, não, tá, eu sei, mas eu adoro. Só nela que eu faço porque ela gosta. Mas eu não abro esse leque pro melasma. Porque o melasma pode ir pra pigmentar. Em alguns casos, vai melhorar? Vai. Mas, ao invés de você correr o risco, é melhor ir entrar com outras tecnologias que você vai ficar mais tranquila. Tá? Ó, a pele dele tá bem sequinha. Falta só mais um pouquinho. Mais alguém que eu vou perguntar, Nita? O que eu queria falar pra vocês? Ó, tá, agora eu não consigo começar com esse pílico, esse pílico é mais caro. O que que eu faço? Começa um procedimento. Faz seu melhor, faz antes e depois, sabe? É, esteja presente todos os dias nas redes sociais. Doente, não doente, sabe? Não tendo engajamento. Com engajamento, faz. Faz que escuta os bem, tá? Vai ter dias que você vai dormir chorando, e fala, meu, será que vai dar certo? E aí, de manhã, Deus vai falar, vai dar certo. Aí a alegria vem pela manhã. Então, não desanime. Por todo esse tempo da minha carreira, eu encontrei muitos desafios. Vocês não têm ideia. pandemia, além de ter um medo de perder as pessoas, eu também tive medo de perder as minhas empresas, né? E foi muito difícil. Mas eu venci. Então, é só a gente persistir, tá bom? Agora, o rosto de merda, ele tem um protetor. E esse protetor só pode ser usado do rosto, porque, às vezes, o pessoal que a gente vai comprar o kit, fala assim, ah, você quer como ser o protetor? Aí você vai lá e usa o seu protetor. Não é a mesma coisa, tá? Pode dar alergia também. Então, toma cuidado. Compre todo o kit, investe. Vai valer a pena, porque ele vai durar muito, tá? Lá na clínica, às vezes, não dura muito, porque a gente tem uma alta demanda. Agora, principalmente, no inverno. Mas, se você está começando, nossa, você vai arrasar nesse kit. E é um kit que a gente consegue fazer estrias hiperpigmentadas, vermelhas. Ele dá um resultado rápido. Só que vocês têm que tomar um certo cuidado, porque, quando a gente vai fazer em corpo, é mais sensível do que o rosto, tá? Então, não pode fazer uma agressão tão profunda. Aí você só vai avisar o cliente, olha, nós vamos precisar de duas sessões ou três. Eu não posso agredir muito a sua pele, tá? Passei o protetor aqui. Vou espalhando. Ele tem uma cobertura. E aí, o Matheus, ele vai ficar por quatro ou cinco horas, né? Não pode dormir. Porque tem quem fala, ah, se eu dormir, vai dar mais resultado? Não. Vai prejudicar a sua pele. Não dorma com o produtivo. Quando der quatro ou cinco horas, ele vai retirar um sabonete de argila ou neutro. Nenhum sabonete que contenha ácido. Nada de vitamina C durante esse período. Por quê? Por mais que é um pílil natural, é um pílil bem abrasivo, tá? Aí, retirou o produto, vai passar água termal. Água termal, ela vai acalmar essa pele, como se fosse um soro. E adivinha muito. Aí, pega pro cliente colocar água termal na geladeira, vai ficar bem geladinha, tá? Vai refrescar bem. Segunda, provavelmente o mar já começa a descamar. Aí, descama bastante. Aí, ele volta na clínica pra fazer a hidratação, gente. É importante. Toda vez que a gente abride a pele, a gente tem que hidratar. Tem que acalmar. espalha bastante. Não toma. Pra quem tá começando, é legal procedimentos que dão resultado rápido. Por exemplo, acho que a Gi vai palestrar sobre drenagem, né? Drenados. Drenagem, pílis, coisas rápidas que dão resultado muito bom pro cliente ali. Que não é um tratamento a longo prazo, sabe? E aí, você consegue trazer esse cliente pra você e consegue que ele te indique. O Matheus já indicou muitas pessoas. Muitos jovens, né, Matheus? A pele dele, ó. Já com o protetor. Expliquei os cuidados. Dei o termo pra ele na clínica. Sempre tenha termo. Mesmo que você esteja começando. Contrato, termo, né? Pede pra ele a foto da disclamação. Eu sempre peço. Por mais que é um cliente que já fez vários clínicos comigo. Já era um cliente da clínica. O que eu faço? Falo, olha, você manda a foto da disclamação? Você me envia. Por quê? Você vai conversando com o cliente. Às vezes, pode ter uma intercorrência. Algum cuidado que ele não teve. Ou acabou. Ou ele teve alergia. As mãos, cheio de bactéria. Colocou a mão no outro. Então, você tendo esse contato com o cliente. Você evita muitas coisas. Peque pelo excesso. Eu falo, peca pelo excesso. Não tem problema. Vai ser muito cuidado com o cliente. É você que ativa. Você traz ele pra você, tá? Então, hoje na minha clínica funciona assim. Sempre fui assim. Por mais que a gente cresceu muito. Eu continuo sendo assim. Eu adoro ter essa relação com o cliente. Então, tenha essa relação com o cliente, tá? Essa parceria. Mas, prontinho. Pode ser de um pouquinho mais. Deixa eu só higienizar aqui. Pode ser de um pouquinho mais. Tem uma olhadinha? E aí, pede pra ele, ou a cliente, ou o cliente, pra ele não ficar puxando a pelinha. Tá? Porque tem uns que tem mania de ficar puxando. Não. Vai mostrar. Vai dar efeito do negócio. Tanto que no meu termo já tá escrito isso. Tá? Então, foi o que eu falei pra vocês. Pé que, no excesso, no cuidado, assim, de falar pra ele. Ele já vai tá super bem avisado. Ele mesmo, fala. Os clientes falam. Nossa, que tá puxando sem querer. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu falei. Não. Mas, cuida bastante. Pele ficou muito sensível. Gente. Pode sentar. Por favor. Estou falando pro pessoal. Pele ficou muito sensível. Depantol. Pode usar um depantol. Tá? E polvoar os não. Mas depantol acalma. Tá? Água termal sempre vai acalmar muita pele. Principalmente ela geladinha. Tá? Principalmente ela desse calor. Por mais que, às vezes, vai vir o inverno. Às vezes, não vem o inverno. A gente tá vivendo essa época. Usa um depantol. Tá bom? Quem for fazer o curso comigo, vai mandar falar. Tá? Tá normal? É normal. É sem segurança no começo. Depois, você vai olhar e fala assim. Meu, tá normal. Você já vai saber qual que vai dar muito resultado. Qual que vai ser um resultado. Vai precisar trabalhar mais, tá? É a prática. A prática leva à perfeição. Então, quando eu fiz 52 peelings numa semana. Sofri. A mão ficou doendo? Ficou. Mas eu consegui atingir resultados maravilhosos. Trazer mais clínicos pra minha clínica, né? E adquirir mais prática. Me aperfeiçoei mais ainda na técnica. Então, pratica, pratica, pratica muito. Tá? Nunca é demais praticar na área da estética. Aí, uma aula. Você vai ver que alguns, na segunda sessão, eles falam assim. Ah, tá. Não quero passar aquele protetor, não. Sai muito branco daqui. Eu tenho que passar. Quer uma máscara? Aí eu falo. Quer uma máscara? Aí eles pedem a máscara e vão embora. Mas não mude aí o passo a passo do produto. Tá bom? Mas, segunda, começa a descamar. Você já conhece, mas vou reforçar. De escamor, água termal, protetor e sabonetinho, tá? Qualquer coisa, você me manda mensagem. Tá bom? É isso que eu falo pra todos os clientes, tá? Então, já fica normal, natural. Claro que eu atendo todos, individual, cada um com a sua qualidade. Mas, eu sempre reforço muito. Eu falo pra minhas colaboradoras. Reforça. Reforça. Porque pro cliente é novo. Tudo isso que a gente fala é novo. E, às vezes, você falou, mas ele não escutou. Ele tá tão focado no resultado e em outras coisas. Reforça, tá? Você tá ali trazendo mais benefício pra sua empresa e mais resultado. Você reforçando, ele vai seguir mais corretamente. Tá bom? Obrigada, Romana. Alguém tem alguma dúvida sobre o pílis, gente? Alguém tem vontade? Quer perguntar? Pessoas idosas podem fazer? Pode. Pode sim. Muita placidez. Muita placidez. Por exemplo, a minha sogra, ela tem muita, muita mesmo, uma marcada na testa dela. E tá bem ligadinha, sabe? Com cheio, com queijo. Uma pele bem fininha, né? Isso. Bem fininha. E quem, no caso de idosa, que tem a pele assim, pode tá fazendo? Pode, pode sim. Só que aí, você vai ter que fazer bem fraquinho. Tá? Por quê? Se você agredir muito, a pele vai ficar muito sensibilizada. Não mancha esse tipo de pele. Mais de idosa, né? Só se for uma morena. Mas, tem que fazer bem fraquinho. Você vai avisar pra ela. Olha, planos. A gente vai fazer o pílis, vai ajudar, vai ter estímulo de colágeno. É bem legal, porque aí você prepara essa pele. Preparou essa pele, aí você pode entrar pra um botox. Ah, eu não tenho isso. Entra com o pílis, tá? Faz pintas de pele, faz o rose. E aí, por exemplo, entra com uma rádio frequência futuramente, tá? Tá? Não tenha o máquina. Tá tudo bem. Compre os produtos e começa. Você já vai atingir muitos resultados, porque aí você indica produtos bons também. Porque aí ela cuida na casa dela e você faz o tratamento em casa, na clínica. E aí a gente consegue ter um resultado melhor, tá? Então, não precisa de vários equipamentos pra ter sucesso. Você só precisa de força e vontade, tá? Estudar. Conhecer ali não deu certo. Volta, estuda. O que eu errei? O que eu acertei? Hum, aqui eu acertei. Continua, tá? Pede ajuda, tá? Conhecimento nunca demais. Podem te tirar tudo hoje. Se me tirarem, tudo. Eu fico sem nada. Mas sem o meu conhecimento, eu vou trabalhar em outra clínica. Vou virar gerente. Por quê? Porque tá em você. Então, foca em você, tá? Foca no seu conhecimento. E aí você vai ver que é um sucesso garantido. Vamos falar um pouquinho do laser? Esse laser, ele é campeão na clínica. O Rose também. Mas o Rose, as clientes já conhecem muito, porque eu faço há muitos anos. O laser Lavian, eu já faço há um ano. Vai completar um ano agora em junho. Foi quando eu comecei. Esse laser é um laser coreano, tá? Esse laser coreano, o que ele vai promover? Tá? Mas vai tirar o efeito do Rose de Mer? Não. Por quê? O Rose de Mer, ele chega até um ponto. Então, pra uma cicatriz de acne, o Rose de Mer vai chegar a um ponto. Depois eu vou ter que entrar aqui uma tecnologia mais avançada. Então, esse mês é um laser coreano, onde a gente não tem descamação. A gente tem vermelhidão na pele, rejuvenescimento, estudo de colágeno. Dá pra fazer cabelo, crescimento no cabelo. Dá pra fazer cicatrizes, manchas, pós, olheiras, pálpebra. Dá pra fazer corporal. Então, vocês tem que pegar algo que dê pra fazer em várias regiões do corpo. O Rose de Mer dá, concorda? O Lavião também, tá? Quanto que você vai conseguir trabalhar com essa máquina numa cliente? Você pode fazer as costas, pode fazer o abdômen, pode fazer o rosto. Então, pega esse tipo de procedimento que vai te dar uma rentabilidade maior e você vai conseguir faturar mais. E mais rápido, tá bom? Eu vou demonstrar pra vocês, porque eu não vou ter tempo de demonstrar em alguém, tá? Então, tá sério. A minha modelo? Ele dói um pouco, tá, gente? Então, ah tá, eu vou fazer um baby glow na pele dela. Vou programar aqui, também dou o curso desse laser, tá bom? E aí, o legal é que esse laser, eu trabalho com esse laser, depois que eu faço ele, eu uso o produto da Coreia, tá? Isso ninguém me ensinou. Então, é isso que eu falo pra vocês. Busque ser diferente. Quando eu trouxe o laser pra Franca, eu fui a pioneira. E aí, o que que eu falei? Eu preciso trazer algo diferente pras minhas clientes, pra mim, porque é muito legal a gente tá com tecnologia nova, coisas novas, a gente não se motiva. Então, eu trouxe o laser, eu falei, mas ele é coreano. O que que eu vou usar depois? Aí, eu fiz vários cursos, mas eu tenho que entender mais, eu preciso encontrar algo que vai ser a virada. E aí, gente, eu falei, se ele é coreano, por que não comprar produtos da Coreia? Com a Anvisa, tudo certinho. Tem uma empresa no Brasil, que é a Atom, que tem toda a Anvisa certinha aqui no Brasil. E aí, eu comecei a associar. E a gente começou a ter resultados excelentes, tá? Então, eu quero passar pra vocês, vai contra a Maré, tá? E tá tudo certo. Todo mundo tem o seu espaço, tá bom? Todo mundo. Olha quantos mil os habitantes tem aqui em frente da loja. Então, tem muito leite pra gente atender, tá? Eu sou parceira de vocês. Quero poder ajudar e vocês me ensinarem também, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, tá bom? Então, ó, o laser, vou pôr aqui, ó, rodinha, vou apertar, tá? Vai dar um pouquinho. E aí, eu vou passar em todo o rosto ali, tá? Agora não tá. Faço horizontal, faço vertical. Se a cliente tá doendo, tá sentindo muito, eu abaixo, tá? Aí eu explico pra ela, olha, você tá com muita sensibilidade, vou abaixar, tá bom? Explica pra ela, porque aí se não, ela fala depois. Ai, você não me explicou. Então, quanto mais comunicativa você for com seus clientes, mais resultados legais você vai ter. A pele demora um pouquinho pra ficar vermelhinha, tá? O laser a gente usa de três a quatro vezes a passada, pra gente ter um bom resultado. E eu finalizo com o produto da Coreia, tá? Hoje, eu vou sortear algumas coisas pra vocês, logo vocês vão saber, tá? E aí eu dou mentoria nesse laser também, tá bom? Um outro produto que eu associo, que eu amo, que é um produto que a cliente usa no pão inquieta. É um veneno de cobra, já é um hidrogolato? O veneno da cobra é extraído tanto pra cosmético quanto a gente é ficado por ela. O que que ela faz na nossa pele? A gente tem uma retração com ele. Tem um estímulo de colágeno ali, uma firmeza na pele. Aí, você que me perguntou pra uma senhora, por exemplo, você faz o rose, não pode alugar o laser. Aí você indica pra ela o veneno de cobra, com coenzima, que é 10, que ajuda na flacidez, com resveratrol, que é um antioxidante, tá? E aí, aos poucos, você vai tendo bastante recursos. A gente fez uma coisa, depois ele vai pra outra. Até ele atingir o resultado também, tá? Nunca prometa na primeira sessão que você vai dar um resultado maravilhoso. Se não, você se frustra, desanima da profissão, então fala, ó, vai ter que fazer mais sessões. Pra ele entender que não é milagre, a gente não faz milagre, tá bom? Então, eu demonstrei só um pouquinho pra vocês, porque não vai dar tempo, tá, gente? Mas, se tiverem alguma dúvida, é um laser que você pode alugar, pode cobrar, eu cobro uma clínica 600 reais, tá? Faço em meia e meia hora, e hoje eu faço mais ou menos 20 a 25 pessoas por dia. Só eu atendo, né, esse procedimento. Então, 600 reais vezes 20 a 25 pessoas, é um dinheirinho que você consegue fazer em um dia, tá? Tô falando isso pra vocês, porque eu gostaria que alguém tivesse me falado isso. E eu tive que aprender no processo, tá? Então, vamos juntos, vamos revolucionar. Tem muita gente aqui que falou que a Rocha é talentosa, talentoso, tá? Eu fui uma delas, mas eu sei que cada uma aqui também é. É só persistir, persistir, persistir. Não abaixa a cabeça, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Carla. Eu peço uma delírio que tem uns presentes aí pelo local. Você quer falar pro pessoal? Tá. Vamos lá, como que eu vou fazer isso? Tem três presentes, tá? E aí, vocês vão ter que procurar aí na cadeira de vocês. Eu escondi ontem à noite. Você já tem uma pele linda, mas eu quero te agradecer pela confiança de me chamar pela segunda vez. Obrigada, viu? Pode ir lá. Pode ir lá. Quem mais quer o verão de cobra? Tá bom? Tá bom? Vamos juntos. Eu estou com vocês. O que vocês precisarem, conta comigo. E agora eu vou chamar aqui a Gisele pelas boas também. A Gisele pelas boas também. E agora eu vou pedir que você mexer, Ciri Pirites, as atérias e os colunas ajudaram vocês a teste a surgar. Seus valores nessa função lá atrás não tiveram. Então, gente, aproveite. Todas as falhas de g commanders Que alguém se desfere sumem ao máximo que você pudesse. Primeiro, eu quero dar a primeiraquila aware. Eu sou a Gisele pelas boas. Tenho quarenta e um anos Maravilhosa! Tenho uma clínica de estética há quatro anos E, gente, a minha história é bem desafiadora. Pra quem não teve aqui no ano passado, eu comecei a entender na pandemia. Onde muitas empresas estavam fechando, eu tive a oportunidade de realizar o meu sonho. Então, isso pra mim foi um motivo, né, Caes? Que eu falava, eu quero mesmo. Acho que eu sou assim, vamos deixar essa menina, vamos falar que ela quer. Porque eu trabalhava, né, eu sou formada há oito anos, mas eu trabalhava, enfim, nessa coleta formal. Eu trabalhava aqui em Franco. Não acreditava na cidade. Esse foi o meu maior erro. Eu fui criada, né, a minha família falava que Franco da Rocha não tem nada, José. Para não ser doida, Franco da Rocha você não vai ter sucesso. Você escolheu estética. Estética é pra quem tem dinheiro. É pra quem já nasceu preço de ouro. Então, eu fui criando, né, essas crenças limitantes e fui me divulgando. E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei, estudei, fui trabalhar em São Paulo. Achava que São Paulo ia ficar rica. Agora eu vou ficar rica, vou estourar fazendo estética. Só que não. Eu fui ser funcionária, trabalhei durante cinco anos. Tive muita experiência, conheci muita gente, passei por várias clientes. Então, eu tive, assim, um conhecimento bem amplo. E o que eu quero trazer pra vocês hoje. O porquê que eu resolvi abrir a clínica aqui na cidade onde eu moro, né, eu moro aqui dentro de nove anos. A gente tem que acreditar onde a gente mora. A gente tem que dar o nosso melhor pra onde a gente ir embora. E não gastar fora. Porque, se não, a nossa cidade não vai ser valorizada. Quando a gente for fazer, a gente for lá pra São Paulo, pra outros lugares. Então, assim, dar o máximo, se empenhe, se esforcem que vale a pena. Vocês viram hoje mesmo, né, desde quando a gente começou, várias palestrantes aqui da cidade. Então, vocês saibam que dá certo. Só que é difícil. Não vou desanimar vocês. É muito difícil. Por isso que hoje, eu quero convidar quatro exercistas, que já são formadas, ou que ainda estão, né, no ramo. Pra se vir aqui no palco comigo, que eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quem topa? Eu sou de quatro, hein? Ela é biomédica, gente. Olha que honra. Temos uma biomédica aqui, hein? Aline, você? Tá começando? Tá bom. Eu tenho quatro por aqui. Então, eu vou dar aqui a ver pra vocês. Vamos fazer várias coisas que eu faço pra vocês. Pera aí? Meninas, por que que eu chamei elas aqui, né, palco? Por que que eu quero fazer essa inspiração? Quando a gente começa, né, a gente tá provando da estética, muita coisa acontece com a gente. E aí, eu quero saber delas. Qual é delas você que se inspirou? Qual que a gente se inspirou em alguém que tá indo pra minha estética? Como consegue entrar na minha estética? Aí, você vai falar pra mim, eu nunca, tá? Então, por que que você se inspirou em alguma profissional pra seguir o ponto da estética? Olha que linda! Já estão no mundo, eu já. Algumas daqui? Não, de fora. De quem? A RRN. A RRN. A RRN. Olha, a RRN. Não sei. Ai, a RRN. Você é o meu. Eu tava com a mãozinha. Por que que eu falei isso pra vocês, menina? O que que tem a ver com a nossa palestra? Muita coisa. Por que? A gente, eu mesma, só prova a vida. Eu me inspirei em outros profissionais pra entrar com a estética. Eu trabalhava no auxiliar administrativo e eu era cliente de estética. E ai, eu não amava fazer tratamento estético e me cuidar. E ai, foi nisso que eu me inspirei. Então, a gente sempre tem uma inspiração. Algo pra nos levar a seguir uma profissão. E ai, não tá errado você se inspirar em ninguém. Você tem que se inspirar mesmo. Porque é dali que você vai criar força, montar e falar. Eu vou vencer também. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Tá bom? E também temos a brincadeira da estética. Geralmente, a gente que já é, se avaga, a gente dá um desânimo. Tem uma hora que a gente fala. Será que eu tô no caminho certo? Você acha que eu não tô, não? Acho que eu vou desistir. Não quero mais. A gente acorda assim, viu gente? Eu sou uma delas. Não vou medir pra vocês. E aí, você faz, faz, faz. E aí, você fala. Ah, não, não tá, eu acho que eu não tô no caminho certo. Aí, o que você faz? Tem a festeira de estética maravilhosa. A gente vai lá na festeira, a gente não se importa. Eu já volto lá, querendo fazer a ferideira. Eu quero contar todas as tecnologias. Quero contar todas as com o médico. Por quê? É um gás que a gente precisa. E quem aqui vai na feira? Quem ainda não foi? Vamos tirar a panquinha. Já foi pra feira? Quem nunca foi? Então, não perca a oportunidade. Tá estudando, né? Nice. A gente tá ótimo. Na escola, a gente sempre ganha, né? É profidencial. Então, se inscreva. Vai. Porque ela é muito bom, gente. Vale muito a pena. É o mesmo. E também, depois que a gente se forma, o que a gente precisa? De? Modelos. E quem é que a gente já pegou aqui? Olha o parente. Ela ainda não, porque ela ainda tá se formando. Mas você pode ter certeza que a sua família vai sugar. A família da gente, meu Deus do céu, você vai ficar pobre. Você fala assim, ó. Agora eu vou ficar rica. Me formei em estética. A família vem. Faz o rio. Aí vem a amiga. Ah, faz o que ele precisa. Sou sua amiga. Então, gente. Por que eu tô fazendo essa descontração com vocês, né? Quem é o mesmo tema, tá dizendo. Quem é o mesmo tema, por quê? Tudo a gente é o começo. Então, a gente precisa ter ali uma inspiração. A gente precisa ter uma força no foco. E na feira você encontra muito isso. Na feira de estética. Até de outros profissionais. Tem cabeleireiro, manicure. Gente, é ótimo. Os cílios. Eu volto da feira já com o meu cartão no limite estourado. Depois eu tenho que trabalhar pra pagar. Mas vale a pena. E também vamos ter aquela famosa. Aí eu vou começar agora. E eu preciso de alguém. E a pessoa não vai querer te valorizar. E aí, onde entra que eu dou um conselho pra vocês. Menina, se valorizem. Porque vocês estudaram, vocês têm conhecimento. Vocês não estão fazendo nada ali sem vocês saberem o que estão fazendo. E eu passei por isso. Eu no começo, eu me frustrava porque eu tinha vergonha de comprar porque eu achava que eu tinha experiência. Experiência como se eu tivesse 5, 6 anos aí de carreira. E não. Se você estudou, se você conseguiu pegar o seu diploma, é porque você tem capacidade. Vocês merecem ser reconhecidas. Então, não deixe a família, não deixe os amigos, menos pesarem o conhecimento de vocês. Tá bom? Quero agradecer a vocês por terem vindo aqui ao palco comigo. Desenvolvimento. Peço. E que vocês tenham assim uma parada. Suada. Valeu. Aplausos. 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 A minha maravilhosa é o meu primeiro estímulo. Pessoal, o que eu chamei ela hoje em que é ser a minha modelo? Eu quero mostrar para vocês como se faz em uma consulta. O que você profissional precisa ter aquele olhar químico para você conseguir o que? Conduzir da melhor forma possível e colocar o melhor caminho para a sua cliente. Jéssica, me põe um pouquinho, o que te incomoda? O que você quer ter na calma, Tia? Gente, cadê o microfone para a Jéssica? O microfone para a Jéssica? O que me incomoda hoje é gordura abdominal, na verdade, né? Você quer o que? Reposite, emagrecer? Isso, eu quero reposite e emagrecer, tá? Para emagrecer, né? Ah, eu queria fazer uma drenagem para emagrecer. Uma drenagem, tá? Então, hoje, gente, o que incomoda a Jéssica é gordura localizada e ela quer fazer uma drenagem porque ela quer emagrecer. E aí, agora? Uma profissional aqui da estética. Drenagem, ela vai emagrecer? Não sei, não sei. Gente, o que acontece? Agora, é a hora que eu, profissional, e assim depois com vocês também, vão trazer a cliente entender que a drenagem ela não emagrece. O que a gente precisa? Olhar para ela com um olhar clínico, profissional, passar o nosso conhecimento, vai ir onde entra o nosso conhecimento. Então, a Elisa, se a gente precisa fazer aquela consulta encantadora, aquela consulta que a cliente vai sair da vez que tem nenhuma dúvida e vai falar, é ela que eu quero fechar meu tratamento, que ela cuida de mim. Por quê? Se eu falo para ela, tá bom, Jéssica, eu vou fazer uma drenagem aqui em você, vamos ver como vai sair o seu corpo, eu não te prometo no emagrecimento, mas quem sabe você emagrece. O que vai acontecer? Eu vou passar a área de investimento, ela vai pensar, ela vai ficar com aquele ponto de interrogação. Será se eu fecho? Será se ela é de confiança? Eu já fui em tantas clínicas, né, e como que eu vou saber que ela vai fazer o que eu quero? Então, é ali que eu vou diamantificar ela, vou olhar e explicar para ela o verdadeiro, exatamente o que ela merece, tá? Então, vou pedir para a Jéssica só um minutinho, vou abrir uma mão dela. Gente, eu pedi para ela vir de toque, de fotinho para ela ficar mais à vontade, tá bom? Pode tentar, né? Aí, eu vou baixar, vou olhar para ela. Geralmente, na consulta, eu vou fazer com a cliente de pele, tá? Porque quando a cliente está em pele, o corpo da cliente está certinho com o meu peito, e a capa está camando, é normal para a atonia do corpo. Mas, se for ela ficar com vergonha, que deixe todo mundo para ela deitar aqui na maca. Então, ela falou que ela queria fazer uma drenagem para emagrecer e reduzir a gordura localizada. Aqui, gente, eu consigo achar, só de olhar, já consigo entender. Eu vou ficar aqui, será que vocês verem? Estão conseguindo ver? Lembra que ela vai lá? Aqui, ela tem uma gordurinha localizada, que incomoda. Temos também, aqui, os planos em favor dela. E, para só de olhar, eu já vi que ela tem diástase. Por quê? Aí, eu faço a pergunta da Jéssica. Você já é mamãe? Ela já é mamãe. Então, ela tem uma diástase. Nessa diástase, se eu fizer só um tratamento para drenagem, ela não pode passar. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar o melhor resultado para ela. Eu tenho que fazer um tratamento para gordura localizada. Eu tenho que fazer um tratamento para diástase, que é com mais respiração, que a gente ensina lá na clínica, tá? E, também, trabalhar o fortalecimento muscular. Ela tem, tanto o flacidez tisular, que é pele, e o fortalecimento muscular, que é uma pele de gestação. Então, o músculo, ele já não está mais sustentado. Ele não consegue sustentar mais essa pele. Então, a gente precisa, aqui, fortalecer essa musculatura. E como está fortalecendo essa musculatura? Alguém sabe? Algum esteticista? Quer falar? Como que a gente fortalece a musculatura do abdômen? Foi... Aluvar o pé ali também. Isso. Mas, também, temos a corrente múlsa. A corrente múlsa, ela vai trabalhar, justamente, na musculatura, aqui, do reto do abdômen. Então, a gente vai conseguir fortalecer esse músculo e dar mais sustentabilidade com a pele. Então, automaticamente, a velocidade também melhora pra diminuir. Tá bom? E aí, na drenagem, eu vou explicar pra ela. Jessica, no seu tratamento, eu vou montar aqui pra você um tratamento com a altura localizada. Tratamento com a diástase. E pra já fechar, assim, a sua diástase. Modelar o seu corpo. E, consequentemente, eu vou incluir aqui a drenagem pra quê? A drenagem, ela serve pra refeição de líquido. Pra eliminar as toxinas que o corpo do nosso acumula. Melhorar a celulite. Ajuda, também, naquele retengo. Porque a gente fala muito chata, sabe? Porque, tá no dia a dia, você tá trabalhando. Pode chegar em casa, você tira a casa daquela marca. Então, a drenagem, ela vai ajudar essa parte. E, também, vai melhorar o sistema imunológico da corrente. Pra ativar a circulação. E, consequentemente, ela vai aí desinchar. E isso vai causar o quê? Uma sensação de que a vida cresceu. Ela vai falar, nossa, fiz a drenagem emagrecida. Por quê? Porque você desinchou. Você tirou aquele líquido acumulado. Você fez a troca da água. Então, o seu corpo jogou aquela água fora. Ela ficou cheia de toxina e colocou uma água limpa. Eu costumo comentar com meus clientes, quando a gente vai fazer a drenagem. A gente tem que abrir aqui os tonotes. Que são os pontos. Que são os trancos. Então, poder fazer a filtragem. E eu falo para as clientes assim. Agora, a gente vai abrir aqui os ralos. Como se fosse no caso. A gente, provavelmente, lava a nossa casa. E aí, a gente puxa a água. Então, a gente joga aquela água no marinho. E aí, a gente precisa, por quê? Colocar uma água limpa. Então, é assim. A função da drenagem. Na hora que a gente for drenar o corpo dela, a gente vai sempre estar bombeando. Dentro da viradinha. A gente vai tentar bombeando os pontos específicos. Que são os pontos linfáticos. Que são os trângios, tá? Que são os hiponotes aqui. E ele vai fazer a passagem do líquido. E aí, a gente vai abrir toda a região aqui da cliente. Gente, a drenagem é uma dica. Vocês tem que fazer o corpo todo. Não façam somente no localizado. A cliente vai chegar em você e vai falar. Eu quero fazer uma drenagem nas pernas. Eu quero ser um modelo no abdômen. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Vocês não sabem o perigo que vocês causam para a cliente. Para a circulação. Porque a drenagem ela pode parecer um momento ali mais relaxante. Uma massagem que você está fazendo ali. E o momento da cliente depois ela fala assim para você. Nossa, eu fiz a drenagem e dormi. Estava tão relaxada. Mas o que que acontece? Que a gente mexe toda a circulação. Então, se a gente mexe toda a circulação automaticamente. Nosso corpo vai relaxar. A gente vai causar ali um relaxamento muscular. Tá bom? Mas nunca drenem uma região e modelem a outra. Porque a gente precisa abrir todos os pontos do nosso próprio corpo. Fazer a passagem do líquido. Vou pegar um bolinho aqui que trouxe para poder fazer a demonstração da drenagem. Só um minuto. Não sei se tem alguma dúvida ou minhas? Se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar. Falou bem que eu estou aqui para ajudar vocês. Não quero que ninguém saia com dúvida. Até as pessoas que estão estudando. É bom porque aí quando a gente estiver na escola ou começando a falar alguma coisa. A gente já vai lembrar. O que que eu quero fazer hoje é a drenagem. Para quem está começando a estética. Ou para quem já se for boa e está querendo começar a trabalhar por conta própria. A drenagem é ótima para você trabalhar em domicílio. E foi assim como sempre. Eu comecei com a drenagem. Então a drenagem você precisa do que? Em uma maca portátil. Você desmonta ela e carrega. E simplesmente um óleo. Com a essência. É para dar aquele cheirinho. Você pode fazer com creme ou com mortes. Hoje depois do meu dia a dia da prática. Eu prefiro fazer mais com mortes. Eu acho que é mais fácil. E também porque a drenagem é só fazer os movimentos ali. Para poder drenar no corpo. O próprio corpo vai fazer a função de creme nas duas. Então a gente começa esse movimento. Sempre drenando e trazendo para os clangos e bombeando. A gente nunca leva sentido ao contrário. Por exemplo. Estou fazendo o abdômen dela para vocês enfermerem. Então eu vou trazer esse líquido aqui dos clangos. Arrascando, bombeando. E jogar aqui com os clangos. Para poder fazer a filtragem do líquido. E movimenta sempre leves. Não precisa colocar força. Por que? A drenagem a gente vai fazer um movimento sutil leve. E se você coloca força. Você acaba perdendo a via passagem do líquido. Porque o nosso líquido fica entre as células. Então você não pode colocar força. É diferente de uma moderadora. Você pode colocar um pouquinho mais de pressão na sua mão. Para você conduzir a via passagem do líquido. E aí você vai sempre trazendo. O ponto que você pode trazer por vivo. Você pega aqui da costela. Joga aqui ó. Vai descendo. Você faz primeiro um lado. Depois você vem treinando o outro lado. Tá? Para vocês fazerem tudo certinho. E depois a gente faz o famoso coração na frente. Chamado de um movimento coração. Você vai pegar as suas duas mãos. Vai apoiar aqui na cliente. Vai nascer até os anos. Compreendendo o corpo dela. Vai subir. Aqui a piscina. Vai descer no meio do resto do abdômen. Montando. E abrir as mãos. Jogar para operar. E sempre no final. Comprear. Por que vocês viram comprear? É como se fosse um ralinho. Para poder passar o líquido. E o corpo mesmo depois poder eliminar esse líquido. Tá bom? Que vai cair na comida sanguínea. E ele vai eliminar o líquido que for ruim. E o que for bom. Ele vai armazenar de novo. Para o próprio organismo. Para o corpo físico de água. No caso da Jéssica. Eu percebi que ela tem o que? Diástase. Perguntando no comecinho para vocês. O que que eu faço junto com a minha técnica da drenagem? Eu já faço uma respiração. Para a gente já trabalhar o fortalecimento desse músculo. Então, eu vou pedir para ela fazer a respiração para vocês. Jéssica. Você vai inspirar todo o ar do seu abdômen. E vai jogar no seu peito. Então, você vai inspirar lentamente. Gente, como é que ela vai respirar? Como ela está abertada para vocês entenderem. Você nunca pode respirar assim ó. Entendeu? Sempre assim ó. Lentamente. Então, você vai respirar com o nariz. Fazer o movimento. E respirar. Bem devagarzinho com a boca aberta. Tá bom? Porque se você faz aquela respiração assim ó. E solta com tudo. Você vai sentir o seu abdômen caro. E aí nessa hora o que você faz? Você vai tirar o ar. E você devolve o ar. Então, você não quer devolver o ar. Você quer tirar o ar todinha da sua caixa thoracica aqui. De afragma. E jogar ele no que for feito. Tá bom? Então, eu vou pedir para Jéssica. Jéssica, em cima. Lentamente. Você percebe como aqui já cresceu nela? Dá para vocês verem? Porque ela está tirando todo o ar. E aí ela solta devagarzinho com a boca aberta. Tá? Fazendo assim. Bem lentamente. E aí você está esvaziando a diatragma do seu abdômen para poder fazer a respiração. A imagem de uma vez. Inspira. Respira. E agora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a apneia. O que é a apneia? A apneia ela vai fechar. A respiração dela não vai respirar. E ela vai pegar. Puxar toda a força do abdômen dela para dentro. Como eu vi. Eu falo para o meu clínico. Como se fosse fechar ela assim. Pegar calça. A língua dele. Que a cavalo tem peitada de fora. E a gente puxa na barriga. E a mesma coisa. Tá bom? Por que que ela vai fazer isso? Nessa hora que ela vai puxar toda a força do abdômen aqui. O músculo. É onde o músculo vai estar trabalhando. Lá na clínica. Eu coloco a corrente força. Ela já vê que a gente que ela sofre. Quando ela sofre lá. Eu coloco a corrente força. Para fazer junto essa respiração. Então enquanto ela está respirando. É a corrente que está trabalhando. Fazendo o fortalecimento aqui do abdômen. Eu consigo fechar mais rápido a diáspora. Tá bom? Foi esse método. Então para vocês também cuidarem da história. Que vai começar. Ou já está estudando. Ou já trabalha. Faz associação com essa técnica. Que é muito boa. Você colocar tanto a corrente quanto a respiração. E em casa. Fala para o clínico respirar. Pelo menos. Cinco minutinhos por dia. Eu pego para nós fazer de manhã. Porque ele está mais fácil. O abdômen está mais desfichado. Mas enquanto eu não consegue. Eu falo. Passa no meio do meio dia. Mas não deixa a gente fazer. E essa técnica é maravilhosa. Não só para que tente aço. Tá bom? Até para a gente mesmo normal. Se você não tente aço. Faz. Você vai ter uma sensação maravilhosa. Você vai corrigir sua postura. Não vai ter dor na lombar. E claro. Que você está com aquele abdômen desenhado único. Porque muita gente não dá nada para essa respiração. Mas a respiração é perfeita. Ela dá um resultado assim maravilhoso. Tá bom? Bom. Eu mostrei um pouquinho aqui para vocês. Agora até mesmo que vocês tem dúvida. Tem que perguntar alguma coisa. A Criolipólios. Prontinho. Já está funcionado. Já está funcionado. Já está funcionado. Já estou com uma crítica no caso. Meninas. Tem alguma dúvida? Querém perguntar alguma coisa? O tratamento dela. Você sugeriria a Criolipólios também? A Criolipólios? Sim. A Criolipólios dela é excelente para reduzir a gordura localizada. Então o que eu faria para você? pra ela. Primeiro eu iria trabalhar a diástase, né, a retenção de micro, reproduzir um pouquinho daquela gordura localizada pra depois associar com o acril. Eu não entraria direto com o acril, porque a acril, pode, o que ela vai causar? Ela vai fazer o congelamento da célula da gordura e o próprio organismo vai eliminar. Só que aqui eu não faço uma harmonização corporal, a gente não consegue modernar a gordura da fluência, só reconstrua a gordura. Então, primeiro eu gastar o corpo dela, assim que eu faço lá na química, né, todos os meus tratamentos, primeiro eu cuido, depois eu venho pra produzir aquela gordura dos meus pontos. Aí o corpo já tá hidratado, já tá muito frio, já tá sem toxinha, aí é uma vez que é desastre de gravar o meu corpo. Então, tem mais perguntas, gente? Boa tarde. Com quanto tempo, pós-gestação, você consegue fechar a diástase? É só comprar um anestético sem precisar fazer cirurgia. A diástase a gente pode tratar, se você for normal, quarto normal, a partir do primeiro mês, em cada dia a gente já pode entrar no tratamento. Se for cesárea, a gente espera três meses. Porque tem toda aquela cicatrização fechada, camadas, porque são muitas camadas, duas vezes, mas a partir do terceiro mês, já pode começar. A gente só não vai entrar com, corrente, é, criolipórios, produtos com ativos fortes. Por quê? Preter uma gestação. A gente precisa colocar produtos neutros, pra não ativar, nem cair na frente sanguínea e o bebê não pegar o médico, né? Mas, assim, no caso, eu tenho diástase. As minhas diástase são três ou quatro vezes, eu não me lembro bem. Só que, o meu multiple gestação foi há dez anos, ainda é possível fechar a diástase? Sim. É tempo. Então, não tem tempo exato pra você começar. Se você começar logo, você vai fechar mais rápido. Mas aí, por exemplo, eu tenho clientes, que eu tenho uma cliente de cinquenta e cinco anos, e eu fechei a diástase dela. Olha quantos anos. Quer que ela tenha muito tempo para a gestação dela, mas não tem tempo pra começar, tá bom? Mesmo que eu já tenha mais tempo. Mais perguntas, gente? Eu vou me usar uma pergunta. Eu também passei por duas gestações, uma segunda da outra. Uma tem dois anos e um de um ano. Eu tenho diástase, a minha, no caso, ela não tá que nem a da sua pobreza, ela enrubou. Nesse caso, tá que nem, vamos dizer, usar o parafujá, sabe? Enrubou bem a parte do umbigo e tá bem vequinha. Nesse caso, tem tratamento? Sim. Pra ela? Só que, tipo assim, a gente cedeu um pouco a ele, quando ela formou as achetes? Então, aí, quando é assim, dependendo do grau, o tratamento, você é, vamos lá, no caso de um tipo de tratamento, ou quando tá muito feio, assim, você já tem que estar de cirúrinha? Então, nada é na vida, é caso de saúde, tá? Não tem que ter crescente, não tem que ter todo mundo lá, se cozinhar, eu vou, eu não tenho mais gente. Vou pra quatro meses, então, nada você precisa, só ele é tão agressivo, nada é impossível. E no seu caso, acontece, você tem dois tipos de falacidez, não fica de ácido, como ele tá em fogadinho, igual agora, já, você tem tanta falacidez tisular, que é a falacidez tisular, musculatura, tudo que é dentro da pele do nosso organismo. Então, você já teve uma gestação. Então, o seu abdômen brusco, ele não conseguiu fazer a força ali pra montar, então, o peso ficou ali. E também, você tem a falacidez tisular. A falacidez tisular é o que? É térmico, porque a gente toca e puxa, tá? Então, nesse caso, a gente monta o tratamento da diástica associada à falacidez. Então, a gente, só com a metibus, a gente consegue trabalhar a cronificação muscular junto com a respiração. Então, a gente vai ali da sustentabilidade do seu abdômen. E no caso da falacidez tisbm, a gente vai associar a força também, pra nós termos essa de frequência. A cronificóris também é uma excelente para a falacidez, que, através do frio, ela regenera as fibras. Então, você consegue estimular mil vezes o colar, já. É muito bom. E dá pra você fazer ela tanto parada, quanto ela móvel. E hoje, tá assustando muito. Então, aqui também tem os ativos que a gente sai do que é o que é o que é a falacidez. E o colar é o que 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 é a falacidez. Mas não precisa recorrer às cirurgias sem resultado. Mas, além de ver, gente, aí todo o tempo... Também tem quem já tá com a falacidez. Oi. Ok, ambos utilizamos a criolipódice. A criolipódice é o nosso carro-chefe na estresse, porque eu não me encontro. Por que criamos o criolipódice especialista no rituais? E foi essa técnica que eu desenvolvi com o meu conhecimento, eu já fiz muito curso de testes e eu aprimorei. Então, ali é onde entra o nosso olhar clínico, como o caso dela, que ela pintou, eu vou botar um documento específico para ela, associando a criolipódice, mas vai ser na minha base desse sentido, no meu conhecimento. Então, por isso que ele é diferente. A criolipódice, geralmente, tem uma alegria das clínicas fazendo por região. Então, ela vai ali, quando você fala tudo pra ela, olha, o que me incomoda hoje é uma região do meu plano inferior. Então, eu vou colocar o meu estômago ali, uma horinha, se vendendo truncos e pronto. E esse não vai receber, porque você não vai pensar. É com muita gente que já fez, criam e falam pra mim, falam de velho, e eu não faço coletórios. Não tem nenhuma hipótese, porque eu fiz e só joguei dinheiro. Falam assim, não, eu não fiz, joguei dinheiro. Então, é uma forma de aprender ali, da pessoa que não teve conhecimento e de saber. E tá tudo certo, gente, porque a gente tem que estudar, a gente tem que avaliar o curso do menor. Então, o hipótese, ele é diferente por isso, porque eu faço toda a harmonização, então eu faço toda a região do seu abdome, toda a região das suas costas. Principalmente, quando a gente tem a queixa da escultura localizada no abdome inferior. Às vezes, ali não é o problema dela. O problema dela, às vezes, é nas costas. E aí, a gente tem que avaliar tudo isso. Então, essa é a diferença entre o quadro e o quadro e o quadro, tá? Mais perguntas? Não tem? Então, tá bom. Agora, gente, eu vou fazer um sorteio pra vocês. Vão ver que ainda tem a sortura. Espero ter ajudado um pouco vocês. Estou à disposição para vocês que querem me chamar. Então, eu vou fazer um sorteio pra vocês. Se Dona, tá? Patrícia da núclea… Faro do que eu falei pra vocês. Por favor, sim, gente. Vamos lá. Ações sem tráceis… Paola… Paola Costa! Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado e qualquer coisa que vocês tenham gostado. Agora eu vou chamar aqui a Isa Pieri. Gente, essa convidada é muito especial. Assim como todas as outras, mas no ano passado era para ela ter palestrado. Ela enfrentou um grande desafio na vida dela, superou esse grande desafio de saúde e hoje está aqui. Então, quero que a gente dê outra saúde palmas para ela ter palestrado. Eu sou a Isa Pieri, sou especialista em sobrancelhas. Eu atuo na área já tem 5 anos e, como a Águia nos falou, se eu me emocionar vocês... Me deu, desculpa! Desculpa! Esse ano, para mim, é muito gratificante poder estar aqui, porque, como ela falou no ano passado, ela me fez o convite para participar, eu aceitei e já estava tudo certo, tudo pronto. E, nos 45 do segundo tempo, minha vida fez assim. Desculpa! Aos 25 anos, eu descobri um câncer no colo útero. Desculpa, eu tremei. E, para mim, é difícil falar sobre isso. Por mais que eu já tenha retomado toda a minha vida, graças a Deus. Eu, aos 45, eu tive que cancelar minha participação. Parou a minha vida, né? Toda, minha vida pessoal, minha vida profissional. E, foi muito difícil. Eu fiquei chateada que eu queria estar aqui. Mas, hoje é bem legal, porque hoje eu vou poder mostrar um ponto que eu sei, né? Da minha arte. Eu costumo falar que a gente faz arte em tela viva, né? Porque, toda cliente que deita na nossa nata, é um rosto diferente, é uma sobrancelha diferente. E, toda boa cena. E, hoje, estar aqui, para mim, é muito gratificante. Estou muito feliz. Queria agradecer a Agnes, mais uma vez, pelo convite. O pessoal, por toda essa estrutura. E a oportunidade, também. Eu trouxe uma modelo. Já é minha cliente, já sei lá quantos anos. A gente está muito tempo juntas. E, eu adiantei um pouquinho o processo. Fiz um lado e vou fazer o outro aqui com vocês ao vivo. Pode vir aqui, por favor. Não sei se a câmera vai conseguir pegar certinho. Pode ser só. Não sei se a câmera vai conseguir pegar certinho. Queria mostrar a diferença para vocês. Esse lado aqui, a gente já fez. Fizemos ali, improvisado, sentado na cadeira. Vou puxar um pouquinho, né? Mais ou menos. Depois, se vocês quiserem ver, no final, sim. A gente fez esse lado. E, agora, a gente vai fazer o outro. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Design com o Renan. Que é, hoje... Hoje não, né? Na verdade, desde que eu comecei, eu estava com cheque do meu espaço. Hoje em dia, eu já não trabalho mais sozinha. Eu tenho a Bia, que divide a carga comigo. Que ela também foi sobrancelha. E tenho mais duas profissionais da minha equipe. Eu vou pedir para eles aceitarem. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre o procedimento... Principalmente quem ainda não é profissional da área. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Que tem dúvidas sobre o que começar. Eu trouxe aqui, tudo o que eu uso. Esses são os meus materiais especiais de trabalho. É o que eu uso lá. Terminei de atender ontem. Já montei tudo por meio numa caixinha. E trouxe, porque eu gosto de usar... Já tenho costume com eles, né? Então, fica mais fácil para mim. Eu trouxe a máscara para me colocar. Mas, o meu abstringente é na mão dela. Então, se eu colocar lá, para desfocar. E eu vou fazer sempre, tá? Uma coisa que eu acho muito importante... Geralmente, eu faço antes da cliente treinar. Que é o alinhamento de expectativa. Eu acho que também não vale só para o design com o Renan. Eu acho que vale para o procedimento. Porque a gente precisa saber o que a cliente espera do que a gente vai entregar para ela, né? Por mais que ela tenha vindo, hoje, 80, 90% do meu público, das minhas clientes, tem das minhas redes sociais. Então, ela já sabe o serviço que eu entrego, né? Ela já vem sabendo o que ela quer. Mas, antes mesmo dela lidar com a gente perguntar se ela gosta de uma sobrancelha mais clara, mais escura. Eu trabalho com a linha, não sei se todo mundo conhece. E, principalmente, se a pessoa não conhece, na hora que você chega na linha, ela vai ter um susto. Então, é bom você perguntar isso também para ela, alinhar certinho o que ela gosta. E a foto. A foto, acho que para todo o procedimento é muito importante. Porque foto é documento. Então, a cliente pode chegar lá com a sobrancelha mais falhada do mundo. E aí, você faz o procedimento lá nela, no outro dia ela manda mensagem para você. Ah, Lisa, eu estou com um buraco na sobrancelha que eu não tinha. Se você não tirou foto, como que você vai provar para ela, a galera vai ter um buraco. Então, vai dar uma dor de cabeça. Então, assim, pelo menos, sei lá, um beijo. Ou até você pedir um feedback para ela no mês seguinte. Aí, fulana, vamos ficar assim para você, gostou? Ela fala, ah, está linda, maravilhosa. Se você não precisa ficar com a foto, você apaga. Mas, antes, é bom você ter a foto. Eu vou... Eu ia trazer minha menina preparada, mas eu vou preparar aqui para vocês. Hoje em dia, a gente já tem umas meninas com mais tecnologia. E a gente não precisa deixar agindo tanto tempo. Quando eu comecei há cinco anos atrás, tinha uma marca que a gente usava. Que você deixava lá numa sobrancelha da cliente uma hora. E a cliente saía que quase não tinha renda. Porque não pegava direito. Hoje em dia, eu trabalho só com duas cores direto. E a partir dessas cores, eu consigo trabalhar com todos os tipos de pele. Com todos os tons de sobrancelha. Eu uso preto e castelho claro. Castelho claro, eu consigo usar noia. O preto, eu consigo usar em morenas, em negras. Deixa eu botar aqui. Aqui no preto. Pra mostrar lá no outro. E aí, as duas juntas, eu consigo usar nos outros tons de cor. E é bem pouquinho, viu gente? Não precisa colocar o botão. Pra gente economizar. E mesmo assim, fazendo um pouquinho, às vezes ainda sobra. É bom a gente ter esse controle de produtos. Eu gosto também. Eu gosto de usar esse mixer. A gente pode ir em todas as lojas hoje. Sobrancelha. Pela internet. Pra gente conseguir ir pelo nosso serviço. Antes, quando a gente mexia só na mão. A gente faz um apentão. Tem até mais praquinhos. Então, uma mexidinha. E deixa eu colocar a distração. Vou colocar ele por lá. Vamos lá. Ai, vamos lá. Ai, eu tenho até meio mistadinha. Porque eu nem me pego a outra vez. Quando a minha cliente tá sem maquiagem. Sem base. Sem nada. Eu já entro com um esfoliante. Mas, quando ela tá com sombra. Com base, alguma coisa assim. Eu gosto de usar a clorecidina. Não sei se as profissionais da área já conhecem. Que ela é... Ela é bactericida. E se eu não me engano. O pessoal é no hospital que usa. Eu... Como vocês sabem, né? Agora eu vivo no hospital. Então, lá sempre. É só um pouquinho também. É só um pendinho. Igual eu falei. O controle do produto. Vou passar... Ainda peguei bastante. Porque esse tanto que eu peguei. Eu uso pras duas sobrancelhas. Mas... Já é hábito. Vou passar só nessa daqui. Eu... Higienizo fazendo... Tempos circulares. Pra ele entrar bem no meio do pelinho. Pra gente poder... Ter uma pigmentação melhor da nossa reina. As vezes, se a pessoa tem muito pelo. Eu gosto de usar o pentinho. Mas como não é o caso... Eu não sei se foi o nome do meu modelo. Que ela é Isa também. Como não é o caso da Isa. Só o dedo já... Já vai fazer o serviço. Aí tem... Um pulinho do gato. Que eu gosto de fazer. Que é tirar o excesso com o algodão seco. Porque quando eu comecei. Eu fiz um curso... De 97 reais. Ou mais. Que foi péssimo. E aí... Era tudo... Tudo ao contrário do que eu faço hoje. E aí... Eles falavam pra gente... Amedecer bem o algodão. Pra tirar o excesso. E nessa brincadeira... Acabava descendo muito algodão. Porque... E tava... Virava uma ameleteira aqui. E aí... Agora eu passo no seco. Depois eu venho com o outro molhado. E aí... Eu uso só dois pegacinhos de algodão. Porque... Não dá pra tirar o outro. Porque eu cheguei pra... Não dá somente pra dentro. Uma olhadinha. Pronto. Aqui ó. Já tirei todas... As espalhinhas de vidro. Desculhamos. Mais uma setinha. Hoje eu vou fazer uma marcação aqui na linha. Mas hoje em dia eu não trabalho mais com ela. Hoje eu faço só... A mão livre. Porque eu já acostumei. Mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês. A gente usa pra pintar a linha. Esse lápis que chama lápis tematográfico. Ele era... Ele é específico pra esse aqui mesmo. Esse daqui eu comprei... Enganado. Eu... Ele tava com o nome da marca que eu gosto de usar. Que é Mitsubishi. E aí quando chegou... Era uma marca... Xinguiling. E aí ó. Ele... Ele durma uma hora. Pra ele se tomar. Então... Deixa eu ver se eu tô... Ah não. Tem uma pontinha. Eu não sei se vai dar valeu. Comprou na Shopee, né? Exato. Comprou na Shopee, né? Se não enganaram. Mas também tá bem melhor hoje. Comprar pela internet. Isso é muito mais fácil. E em cara... Eu solto aqui. A gente sempre sabe o que tá falando. É ruim. Vai ter pega pra lápis também. Aí essa pontinha aqui dele. E quando ele quer, a gente vai guardando. Tá? Coloniza. Passa bastante. Deixa a linha bem pigmentada. Eu gosto de passar ele assim. Dentro do meu botinho. Porque ele cai no chão. Vira uma mudança. No final do dia, você só vai conseguir tirar com uma coxinha. E a Shaba lápis. A esposa ainda tá chorando em certo ponto. Ainda vai ficar lá. E a Shaba não tem nada. A proximidade. Eu vou montar só um pouquinho. Eu começo a marcação sem ir pra o foco final. No arquinho do cupido. Que é esse desenho que a gente tem no meio da boca. Tantinho deles. E puxa no cantinho dos olhos. Só nessa hora ali, no cantinho dos olhos. Vamos tomar o coro de cuidado. Que a gente não puxar o cílios da nossa corrente junto. Vou dar uma noção na repousadinha aqui. E vou pra você fazer só um pouquinho assim. O ponto inicial sempre desce o ossinho do nariz. Também puxando pra cima. Eu aprendi pra gente usar essa curvinha do nosso nariz como referência pra gente fazer o ponto inicial. Porém, tem gente que tem o nariz um pouquinho maiorzinho. Tem gente que tem o nariz um pouquinho maiorzinho. Tem gente que tem o nariz um pouco mais torto. Então, se a gente conseguir ele, o nosso desenho vai ficar torto. Então, a gente vai sempre pelo ossinho aqui. É muito estranho fazer um arco só. Aí, o ponto alto. Eu trago de novo aqui um arco do cupido. Que é o desenho da boca dela. Faço ele por cima do nariz. É muito difícil com uma pessoa que não tenha o ponto alto. Quando você olha pra pessoa, você já consegue ter um jogo com o alto. Você não consegue até ela. Mas, se caso não tiver, aí você pode fazer isso. Aqui, o arco do cupido. Faço dois copares. E joga aqui onde tem a maior concentração. Entende? A caixinha pra gente fechar. Eu vou fazer na outra também. Pra não confundir. Porque no caso, eu tenho a espessura da nossa sobrancelha. O que eu gosto de fazer sempre de frente pra frente. Mas, eu vou de frente do outro. E outras varas aqui, vocês. Eu amei. Vamos sempre deixar esse varitinho de laranjeira. Ou o varitinho que vocês tiverem e quiserem usar. Já com um pedacinho de algodão. E sempre bem fininho. Porque na hora da aplicação, a gente também usa ele. Se ele estiver grosso, ele vai atrapalhar a gente no alinhamento da nossa mão. Tira o excesso na mão. Pra não fazer muita queira. Vou tirar aqui. Dois. Um pedacinho aqui. A gente vai ficar com o arroz. Com o arroz. Com o arroz. Com o arroz. Que ela tava mais nervosa. Com o arroz. Com o arroz. Com o arroz. Ou seja, eu vou sempre de acordo com onde tem uma concentração maior de perinhos. Eu vejo que aqueles perinhos, né, tão grandinhos, tão saudáveis. Eu gosto de trabalhar nesse lado. A gente vai entrar aqui, tentar entrar aqui e sentar para a visão de vocês. E nem um pouquinho mais. Eu gosto de trabalhar nesse lado, porque eu gosto de olhar ela de frente. A gente só vou ouvir, para ver se não quer, para depois ela me colocar. Que a torta que vocês estão a trazer e fazer isso. Deixa eu pegar um lugar aqui de volta. Toda a sugerir que quiser, vamos já ir limpando. Porque no final é um dia a gente. Aí eu fiz aqui a minha caixinha. Descobri a espessura das coisas do cliente. Já sei aonde que é o início, o meio, o fim. E aí eu vou puxar. Para quem está começando, eu tenho um currinho de usar. A gente usa certamente um branco. Também... Eu conheço ela só, né, para sobrancelha. Mas tinha canetajal que a gente usava na escola, que era muito parecida. Eu faço um pontinho. É assim que eu ensino para as meninas quando eu vou na cursa. Que aí ajuda elas a se guiarem. Eu faço um pontinho no início. Um pontinho na pontual. E outro no final. E aí eu vou ligando eles. A gente fica mais fácil, mais simples. Posiciono a minha menina aqui no lado. Aquela bordinha da pontual no início. E levo ela até o meu pontual. A mesma coisa. Posiciono a minha menina no ponto final. Levo ela em cima da minha bolinha. E levo ela lá em cima da outra bolinha da pontual. A parte de baixo tem... Geralmente nos cursos, as meninas, tem uma versiculdade. Porque a gente tem uma burburinha aqui debaixo. Não. A gente vai perder a minha menina. Vai ficar nervosa aqui no meu aqui. Como que ela tem que ficar? Fechou a caixinha. Deixa eu passar essa aqui nessa parte de cima. E que eu não gosto. Eu vou deixar o ponto alto com o clube. Eu gosto de deixar ele mais... Ai que bom. Eu vou vir mais pra cá então. Vou deixar ele mais com o clube. Deixa o olhar da cliente mais contínuo. Só um pouquinho. e se quer me deixar... Poder me ter certeza de fazer essa coisa. Vocês tem alguma dúvida sobre relação com pena? Sobre essa área da sua receita? Eu quero participar da minha queijo de mesa. Meu colar está aqui agora. Tem um cabo? Você está com o cabo dentro? Não estou sem. É muito forte. Já vi muita gente que está iniciando, cortando em raios. Cortando para baixo. A gente nunca pode cortar para baixo. Porque quando a gente volta e pega um lugar, sempre tem uma farinha. Principalmente no ponto final. Que para a maioria... É muito difícil a gente ver a velocidade igual a pessoa. A nossa sobrancelha é totalmente cheia. Hoje em dia todo mundo tem uma sobrancelha, a minha faradinha. Que já fez uma besteira em casa sozinha. E eu não trouxe nada. Então, se a gente cortar para baixo, a gente acaba evidenciando mais essas falhas. Quem é a pessoa? A Agnes Stain. 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 Deixa eu fechar aqui. E agora a parte da linha. A linha que eu conheço tem duas formas de fazer. Que uma é você amarando no dedo. Que eu não uso. E tem passando ela no pescoço. Já estava com medo, né? Acho que dá para mim passar ela aqui. A gente passa ela aqui no pescoço. Debaixo do cabelo. Dá alguns nozinhos aqui na frente. Para as meninas. Geralmente é na altura do sutiã. Para não ficar muito grande. Não embaixo também. Se for muito para cima. Acaba de atrapalhar. Então eu gosto de usar a altura do sutiã. Para deixar ela. Corta um pedacinho generoso. Quanto a cliente nunca fez. Eu explico para ela antes. A outra era como que funciona. Que ela vai esticar para me ajudar. E toda mais ela esticar melhor. Para a gente. Para mim e para ela. Porque aí eu não brisco ela. Se ela deixar a mãozinha frouxa. A gente pode dar umas briscadinhas. Depois com uns briscadinhos. Como a Isa já sabe. Ah! Deixa eu explicar para vocês. Tá? As pessoas vão ensinar as coisas de vocês, né? Essa mãozinha na parte de baixo. Ela vai esticar na álgebra. E a outra mãozinha esticando para cima. Sempre com os dedinhos para baixo. Porque se ela deixar. Espera aí. Só um pouquinho. Se ela deixar assim. A minha mão vai bater na linha. E vai trabalhar nós duas. Então. Dedinho. Sempre para baixo. Isso. Eu passo ela. Debaixo da minha mão. Jogo. E vou. Eu dou sete voltinhas. Até me perdi aqui. Sete voltinhas. E faço uma tesourinha. É essa tesourinha que vai arrancar os telos. E fazer todo o serviço. Para quem nunca fez. É um pouco indolorido. Ou para quem é mais sensível. Mas. Eu falo para elas. Que é a dor da beleza. Não tem jeito. A gente tem que sofrer de alguma forma. Para ficar bonita. Alguém aí. Já tem esses aí. Com... Com a uninha. Não está bom para a gente saber. Ah. Eles treme, né? Não é tão ruim, né gente? Como é a dor da morte? É assim. Que horror, gente. Vocês iam falar que não. Mas vale a pena. Mas para quem é mãe. É para a gente comparar com o parto, né? O parto é pior, né? Se a gente passa por coisa pior. A gente aguenta uma linha. 10. Posiciona bem na pele. Quem faz o movimento é o corpo. Ó. Vocês podem perceber que eu vou só um toquinho para trás. 1. 12. Um leve toquezinha para trás. E aí, nesse toquinho que eu dou pra trás, a Linha enrosca no perninho e leva ele embora. Peraí, a gente tá pegando aqui. O bom da Linha é que a gente consegue fazer outros serviços com ela também. Lá no estúdio, a gente faz facial, faz o rosto todo, não é tão ruim, tem gente que faz o rosto todo também. E faz o busto também. O busto eu penso que ela tem só na minha vida. Dói mesmo, isso aí não tem como negar não. Deixa bem limpinho, a gente já tira as pegas mortas. A gente já vai ativando a circulação no local. Eu vou ativar o barzinho, porque tá um pouquinho escuro na equipe da Linha. Eu costumo trabalhar com uma luz muito forte, sem adivinha pra mim e encher as pegas. Aí, antes de começar, vocês sempre perguntem pra cliente, falem pra cliente de vocês se estiver escorregando ou se estiver doendo muito. Aí, antes de você estar um pouquinho pra ela respirar, recuperar o fôlego. Aqui já foi, já tá limpinha, só aqui na frente porque tem um pedido de ciberpanha pra sair. Tem alguma profissional ali que já trabalha com sobrancelhas? Pode soltar, Isa. Você já trabalha com a linha também? Não. Trabalha com a pinça. Aqui, no caso da Isa, eu falei pra gente cortar sempre pra cima, né? Ali não dá pra ver certinho, mas aqui, no ponto final, o pelinho deve ter bem desorganizadinho. Então, tem uns que tá passando. Então, a gente faz o quê? A gente não joga ele pra baixo. A gente só vem seguindo a linha do nosso desenho, só passando no que tá saindo. Porque senão, na hora que a gente for aplicar... Entendeu? Senão, na hora que a gente for aplicar ele, esse pelinho que tá saindo ele vai atrapalhar a gente. Vai fazer a maior bonequeira. Depois que eu passo a linha, ou eu venho com a pinça, que eu não trouxe ela, ou eu venho com a giletinha. Eu uso ela só pra finalizar. Eu não gosto de tirar toda a sobrancelha com ela, porque eu acho que fica um acabamento feio. E vai crescer rápido também, né? Não adianta a gente passar a linha e tirar o espelhinho que não saiu com a gilete. É só com as camugens que a gente chama, que é aquele espelhinho bem fininho. Tipo de neném quando nasce. Um algodãozinho, um pouquinho umedecido. Coisa leve. Pra sua mão também não escorregar. Sempre esticando a pele da cliente. Pra não ter perigo de cortar. Mas se cortar também um pouquinho, você já fala pra ela. Escorregou um pouquinho, fez um cortezinho, mas tá tudo bem. Se desculpa. Porque se você faz um cortezinho e não fala nada. Aí quando ela chega em casa e vê que tá com o carro, ela fala Nossa, ela me machucou e nem me falou. Aí ela não vai querer voltar mais. Eu não tenho um ângulo certo pra passar na vaga não. Eu vou passando de acordo com o que fica mais tranquilo pra mim enxergar e pra mim poder esticar também. Vou mandar pra vocês verem aqui na minha mão. Mas é só uma mão que vai sair. Tá bem tristinha. Gente. Devia ter trazido minha pênis. Como a tua gente tem pra dormir, por favor? Não tem. Ela gosta de chá piroque. Umas coisas breves. As clientes, gente, por mais que estejam na linha, muitas clientes se deitam na maca e elas dormem. Elas relaxam. Então, tem que ter uma musiquinha boa, né? Mas tem tipo, né, pra frente. Tem pra todos os gostos. A linha é muito mais rápida. Porque se a gente fosse com a pinça... Se a gente fosse com a pinça, a gente ainda ia estar tirando. Então, aqui, ó. Já foi. Limpinha. Rapidinho. Aí, depois eu... Vejo se minha linha já tá franca, já tá louco. Eu vejo o ponto da linha quando eu puxo. E ela vem bem... Tipo, eu queria que... Eu queria falar... Vou falar, mas eu tenho muito aqui. Eu quero, tipo, mais agarrar todo mundo, sabe? Eu vou falar... Tá grossa. Aí, coloquei... Umas botinhas de água. Ou pode ser solto também. Se vai vir, que é a primeira vez nesse link, eu já faço os pedaços. Se vai vir, que é a primeira vez nessas linhas, Se eu não consigo, eu vou fazer uma ameaça da sede delas. Se vai vir, que é a primeira vez nessas linhas, A gente procura, que é a... A gente tá tendo pra utilizar a possibilização. O mixer? Não. Não entendi. Desculpa. Quanto tempo a menina tem que repousar para a gente poder utilizar? Vai só misturar e usar? Então, não tem certo. Nunca por ter. Só que eu faço ela sempre antes de começar a usar. E na pele da cliente? Aí varia um pouco da intensidade que ela quer, né? Da intensidade que ela quer, da pele da cliente. Tem gente que tem a pele mais oleosa. A pele oleosa. A pele oleosa. A pele oleosa dura menos. Por meio de três, quatro dias até a gente cuidar bem. Agora, se a cada pessoa... Geralmente, quem tem pele oleosa lava bastante roupa, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas aí também tem gente que tem pele seca e passa muita coisa em cima. Protetor celular, deputante... Tudo isso influencia na durabilidade da vida. Então, quanto mais a cliente cuidar... Na hora de tomar banho, não passar a toalha. A gente consegue mostrar pra puxar a água. Aí, eu aplico com um palitinho. Um palitinho que... Um pontinho mais fininho que tiver pra mim é melhor. Porque aí... Eu consigo aplicar melhor. Principalmente nas beiradinhas. Não vai fazer só. Eu pego sempre um pouquinho... Vocês jakimião. Agora ela já acabou. O poxa não vem, ela não dá pra cósse... Eu consigo ver que não tem muita bolinha nela... O mózinho já dividiu pra dia... Eu pego uma quantidade mínima do meu palito e vou aplicando. Se a cliente tem falha, eu começo sempre pela falha. Mas se ela não tem, eu vou sempre pelo ponto final. Porque todas as minhas clientes, elas gostam do final mais marcadinho. Só as coelhinhas, que ela fica uniforme, ela fica toda clarinha. Mas o restante é sempre o início mais clarinho e o fundo mais marcadinho. E eu nunca arrasto e eu valendo, porque eu sempre estou dando batidinha. E no máximo rodando ele no final do ladinho. Porque nesse movimento de rodar, ele já vai entrando um pouquinho a lenda. E se a gente arrasta, ele tira a lenda daquele rodado que ele cai. E aí, eu acho que é uma salada perfeita. Tira o excesso. E vem a lenda. Com esse movimento de girar o pancela, quase não tem sujeira. Fica bem pouquinho. Porque você acaba não tirando, não passando nem na outra forma do desenho. Então, é muito mais rápido. Muito mais simples. Não tem sujeira. Principalmente para quem está começando. Se você tira a lenda do seu desenho. E aí você vai passar de novo. Você já fica meio perdido. E aí demora mais. E aí demora mais. Você tira a lenda do seu desenho. E aí demora mais. Se desliza um pouquinho. E uma docentro em uma rodadinha. Se sair alguma coisinha, você já alinha. Porque as energias de hoje em dia, elas se alimentam muito mais rápido. Então, vamos para o que está murchado. Deu um pouquinho, isso aqui é um pouquinho, mas é para mostrar o que está aqui. Então, sempre cuidamos, alinhando o que a gente vai sair. E aí, eu passo na frente, na frente, e assim que eu começo a pegar a base, eu posso deixar a base de parte mais matadinha e ficar mais bonitinha, sempre tirando o que saiu do meu desenho. Quando a gente faz o desenho certinho já no começo, na hora de apontar a linha, a gente não precisa ficar refazendo ele, é só se você estiver começando, a gente vai ter uma comida mesmo, se a gente souber. Se vai para passar ou não, é que você refaz o seu desenho, faz a marcação ou não, eu vou ficar na linha de novo. Eu faço só dessa linha. Eu só vou para cá e não vou passar a linha no outro lado. Eu vou fazer duas lojas, então eu vou fazer dois conselhos aqui, gente. Eu gosto de fazer assim, porque eu consigo olhar para ela melhor. E quando você estiver com dúvida, olhar para o cliente de frente é a melhor solução, porque aí você consegue, já começar a trabalhar, você olhar o cliente para você ver se está certo, se está próximo, tá? Pode até pedir para ela sentar um pouquinho. As pessoas devem achar que uma está mais alta, a outra está mais baixa. Pede para ela sentar um pouquinho, viu? Olha ela de frente. E quando a gente deitar da nossa musculatura está mais relaxada. Às vezes confunde com a minha cabeça vai frente. Aí só nessa parte da frente aqui, eu dou uma puxadinha assim para cima. porque, para deixar ela mais clarinha, para conseguir aquele efeito umbreno. Encorrou, vou limpar o mano. Aqui, aqui na daísa já foi. Eu nem sei como que deu, mas quando a gente faz o desenho é muito forte. Eu vou só mais comparar aqui. Eu não estou desenhando nada. Eu vou deixar mais um pouquinho. Mas aqui eu sujei de lápis para tirar para não aparecer com mais escuro. Esses potinhos que segurem os dedos também, eles são muito bons. E aí eu passei para a nossa família. A gente não tem que ficar pegando, virando e voltando para lá. Com ele aqui no dedo, já foi mais fácil. Qual que seria o seu alimento que está começando agora? Trinta. Todo dia, toda hora? Todo dia, toda hora. A pessoa não quer fazer ver, não. Tá bom, deixa eu só fazer um desenho em nossa casa, para a gente ir ensinar agora. A mãe. Eu treinava aqui. Minha criança daqui. Ela tinha umas bonequinhas lá. Eu estava à toa e eu estava treinando as bonecas dela. Quando eu fiz o curso, agora eu vou deixar aqui uns três minutinhos. Vamos dar três minutinhos, alguém me fala. Eu estou sem celular e eu estou perdida. Quando eu fiz o curso, eu fiz aquele curso de fuleiro que eu falei de 97 reais, que foi horrível. Mas antes dele, eu tinha feito um que foi 1.800 reais. E na época, nossa senhora, é muito dinheiro. Hoje ele leva um dinheiro, né gente? Mas cinco anos atrás, 1.800 reais. Ele falou, nossa, eu vou comprar um monte de coisa. E eu não trabalhava. A Emily tinha um ano. E só o meu esposo trabalhava. E aí, eu já tinha sabão para sobrancelho. Eu mexo para sobrancelho do povo da minha casa desde uns 12 anos de idade. Na menina deles. Ficava ruim. Ficava. Eu não tinha experiência nenhuma. Mas, né? A gente tentava. Eles pediram. E eu ia lá. E estava com a gareta da coragem. Eu tinha uma pincinha roxa bem velhinha, bem feinha. Acho que tem modelo dela até hoje por aí nas lojinhas. E eu usava ela. Para todo lugar que eu ia. Almoço de família. Eu levava essa pincinha velha. E ficava tirando a sobrancelha deles. E um pouco antes. Eu entrava pela Emily. Eu trabalhava no shopping. E lá o pessoal me encorajava muito. Tanto que quando o pessoal da lojinha queria sair. A gente ia no trovador. Se escondia. Eu tirava a sobrancelha deles. E eles iam com os homens dele para a vida. Era muito engraçado. O louco da tua mamãe já estava gostando. E a minha irmã ficava falando. Faz o curso. Você tem mão e fala. Vê se não dá dinheiro. De uma filha. Para vocês pagarem a conta. Como que eu vou pagar a conta? Fazendo sobrancelha. E ficar batendo nessa peca. Pensei em fazer faculdade. Pensei em fazer um monte de coisa. E ficar muito conformada para a gente. Todo mundo que está comigo. Que está fazendo alguma coisa da vida. Como que eu estou aqui parada. Eu ia ficar. Eu tenho uma filha para virar. Para vocês fazerem alguma coisa. Aí fiz um monte de coisa da justiça. E aí tive uma conversa muito séria com Deus. E eu falei. Senhor. Me mostra. Fala para mim. Me dá uma luz. Um caminho. Alguma coisa. E aí meu esposo chegou e falou assim. Ah. Fulana lá. Te dou comida. Fazendo sobrancelha. Eu falei. Você não faz o curso. Você gosta. Fica fazendo de graça. Todo mundo. Pobre pelo menos. E vai conseguir comprar suas coisas. Pagar as contas. Fazer o que você quiser. E aí eu falei para ele. Mulher. Isso não dá dinheiro. Eu falei. Não dá. Eu falei. Eu não sei. O que ela está fazendo. Mas não dá dinheiro. Aí. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei. Nossa. Eu conversei com Deus. E ele veio e falou isso. Eu falei. Não. Senhor. Fala claro. Eu não entendi. Senhor. Fala claro. É. Eu falei. Fala claro. Você sabe. Que eu sou filha merda. Eu faço esse problema. Fala claro para mim. E aí minha irmã. Do nada. Chegou em casa para ver a ele. Chegou e falou assim. A gente que morava em Grituba. Antes de vir para Frankfurt. E ela tem muita amizade lá. Aí ela falou. Fulana lá de Brinatuba. Fez o curso. Abriu o espaço dela. Por que você não faz também? Ela falou. Eu mandei mensagem para ela. E peguei o número do lugar onde ela fez. Aí eu falei. Eu acho que agora é outro lado. É. Não é impossível. A gente deslou. A gente deslou. A gente deslou. A gente deslou. Deu. 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 E aí. Eu falei. Ah. Tá bom. Já. Eu acho que esse é o sinal. Não é impossível que não seja. Aí fui. Fiz. O curso era horrível. Gente. Foi péssimo. Até hoje. Eu não peguei o certificado. E agora meu amigo vai saber, né? Eu vou ouvir. Mas. Foi péssimo. Ele não sabe. Hoje é jogado fora. A gente pegou. Não tinha o que ligar. O limite do cartão. Ai meu Deus. O curso era de dois dias. Mas eu fiquei tão revoltada. Que era péssimo. A menina não ensinava nada. E eu chegava na parede do que era. Ela não tava lá. Teve um dia que eu cheguei lá na marca. Eu cheguei lá. Ninguém tinha ido pra praia. E eu lá. O pilhete. Um emprestado dos outros. Eu fazia um curso. E a gata lá pra praia. Fiz uma rápida lá aquele dia. E aí. Fui embora pra casa. Ele voltado. Eu falei. Não. Eu preciso de outra cena. Não posso contar pra ele. Que eu já vi o dinheiro dele. Um lixo. Ele vai falar. Por que você não pesquisou? Por que você não foi atrás? E aí. Eu achei isso. Daí. Daí. Me dediquei. Treinei. Pegava. A Elin tinha umas bonequinhas. Que ela já ganhava. Hã? Um ire. Treinava muito. Pegava as bonequinhas dela lá. E ficava fazendo marcação na cara das bonecas. E aí. Na hora que ninguém ia fazer uma grande. Né. Um homem suado. Falar assim. Não. Tá bom. Deixa você fazer em mim. Eu já ia ter um pouquinho de experiência. Não ia ficar tão nervosa. E assim fui. Às vezes. Tentava lá no sofá. Colocava a perna assim. Fazendo marcação na minha perna. Fazendo marcação na minha perna. Fazendo marcação. Só pra sentir mais segurança. E assim fui. Fazendo a minha família. De graça. E aí. Uma vez. Uma vizinha foi. E mandou mensagem. Tem um lugar lá embaixo. Ah gente. Esqueci de falar. Se o início passar um pouquinho da cor que você quer. Da cor que o seu cliente gosta. Aí você pega o distringente. Ou um removedor. Quando você tiver. Ele dá só uma clarejinha na frente. Que já resolve. E depois passa um algodão com água. Pra ele parar de agir. Pra não variar demais. E aí. E aí. Ah gente. Uma coisa boa. Eu já tava na visão da Isa. E ela também trouxe um presentão. Não é Isa? Sim. Sim senhora. E aí a vizinha falou. Ah. Por que que você não manda? Pra trazer as fotos lá. Eu falei. Que foto? Essa brasileira feia do caramba. Ela falou assim. Não vai querer me contratar nunca. E ela não tenta. E aí. Eu não mandei. E aí. Passou dois meses. Não. Ela me mandou de volta. Ela falou. Olha. Não contrataram ainda. Manda mensagem lá. Aí. Eu falei. Ah. Eu falei. Ah. Vou tentar. Não. Eu já tenho. Ó. Aqui. Depois que eu tive a arena. Eu uso essas séries. De cromoterapia. Pra. Com o. É um negócio. Eu esqueci. Até o nome das coisas que eu preciso ter. Que é o formante. De camomila. Um pouquinho. Espera. Já. E aí. Eu venho fazendo. A massagem. Do cliente. Pra tirar o. 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 Eu fui. Mandei mensagem. Lá. Nesse lugar. Fiz. A entrevista. Lá. Com a dobra. Com o pessoal. E assim. O. O design. Realmente. Era péssimo. Ok. E ela falou assim. Que ela gostou de mim. Né. Eu fui. Eu fui. Esforçada. O. 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 Fiquei feliz da vida. E continuei me dedicando. E o que mais. Assim. Pegou. Porque assim. Elas. O. Eu tinha uma garобщеagem. O horário de sair era oito horas. Eu saia nove. Nove. Meia. E ficava. Aqui eu gosto de finalizar com base ou corretivo, mas ontem eu esqueci o meu pincel, então eu passo ele só de embaixo, só delimitando um pouquinho, não é pra alinhar a rena, só pra fazer uma finalização, pra deixar bonitinho na foto. Já terminei, vocês viram, é bem rápido, não tem segredo, vou pedir pra eles sentarem, aí vocês conseguem ver corretinho, tá tudo bem, dá pra sentar, ela tá mais nervosa aqui, eu parecia que ela vinha falar. Agora, como a Agnes falou, eu tenho um presentinho, é, tem que abrir, né Agnes? Um presentinho não, um presentão. É, um presentão, mas eu vou chamar assim, não é, tá certo? Um presente inicial, vem que colocou o nomezinho na caixinha de estética facial. Sim, eu vou sortear um curso iniciante, né, mas mesmo sendo iniciante a gente faz o mesmo jeito, tá? Só tá com a memória, deixa eu ver um pouco aqui pra dar sorte pra eu. Pra mim, né, pra mim, né, pra mim, né, né, aqui, né. Cara, na minha beira de Jesus. Jesus! Eeeeeee! Aplausos! Aplausos! Você está com uma canta? Aplausos! 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 Você está com uma canta! Aplausos! Aplausos! Gostaria! Maricela! Na sua pancena. Gente, esse é o resultado do meu modelo. Agora eu o gosto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma honra estar aqui hoje. E é isso, né? Aplausos! de melhorar, falar bastante, chorar isso, sabe? Muito obrigada. Vamos lá, agora a Danna Oliveira pode subir. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Olá, Danna Oliveira, como ela apresentou. Tenho 26 anos e sou especialista em cabelos naturais. São cabelos naturais, né? Muitas pessoas não conhecem esse termo usado. São cabelos cacheados, ondulados, crescos e a galera da transição. Tem alguma cacheada aí? Levanta a mão para mim. Ok? Várias cacheadas. E na transição? Ó, temos transição aí também. Bom, a minha palestra, o tema da minha palestra é do tradicional à especialista em cachos. Por que do tradicional, Danna? Eu era cabelera tradicional. Eu fazia um monte de professiva, de botox, loiro igual a Adriana, que eu estou aqui. Eu fazia tudo isso. Fazia sobrancelha, pentear, maquiagem. Gente, eu detestava, viu? Fazia sobrancelha, viu, colega? Mas eu fazia também, porque na época que eu me formei, você era criar a ser manicure, cabeleireira, designer de sobrancelha que não existia. Você fazia de tudo no salão. Você arpia café, passava pano, jogava tudo. Você não tinha opção. Quando você fazia um curso de tradicional, você não poderia evitar por trabalhar só no curso feminino. Você tinha que fazer a unicex. E ganhava o curso de manicure. Só que eu nunca gostei de fazer a minha unicex. Gente, isso tudo atingido demais. Eu valorizo cada manicure, cada designer. Porque, gente, eu sou péssima. Sou uma ótima cabelera. Minha manicure não dá. E você é obrigada por fazer. Então, eu ia crescer. Isso sendo uma cabelera tradicional. Só que foi muito engraçado. Quando eu montei o meu salão, eu fiz uma sociedade primeiro, né? Deu muito certo. Era bem coisinha quando eu formei com 15 anos. Fui muito certo. Fui trabalhar em muitos restaurantes, né? O meu curso, eu venho da minha tia. Porque eu sou de família muito humilde. Então, zero possibilidade de fazer o curso. Então, eu abracei aí. Eu vim aqui dentro dessa oportunidade. E fui para cima, né? Então, fui trabalhando, né? Fiz faculdade também. Sou formada em processos gerenciais. E sou pós-graduada em negociações e vendas. Porque, como eu formei muito nova, eu falei, será que eu vou ser cabelera? E, assim, aquela questão dos pais. Ah, cabelera é bico. Cabelera não é profissão. Então, tive que fazer, mas, assim, não rolou. Eu amo cabelo. Montei no meu salão. E comecei a trabalhar com livro, professivo e tal. Só que, depois de um tempo, parou de fazer sentido para mim alisar com outras mulheres. Então, assim, as meninas chegavam no meu salão. Eu comecei a fazer aqui a transição sozinha, porque, na época, não tinha profissional especialista. E, assim, eu chegava no meu salão e eu falava assim, Ué, Dan, está com depressão? O que está acontecendo com o senhor cabelera? Mulher? Brigou com marido, acabou o produto. Era assim, era dez clientes entrando no salão por dia. Às dez me detonava do começo ao fim. Porque, como é o parente? Como você está? Você está em lista e o seu cabelo está esquisito. No termo da transição capilar. E aí eu falava, não, estou na transição. Quero ver como está o meu cabelo. Eu não me lembro. E fui fazendo aí, assim, eles tinham no salão algumas de eu se interessar em passar pela transição. Com o meu conhecimento próprio, eu comecei a fazer a transição com essas minhas clientes. E, às vezes, voltavam para retocar. Eu falava, ah, não vai precisar, não. Comecei a me falir. Bom, decretei a minha falência. Porque a minha sobrinha trabalhava comigo na época e falou assim, decorou décadas para votar. Vai que tem uma escola batizada ali e batiza o meu caixinho. Então, eu não... Eu falei, não. Então, eu vou ter que escolher uma coisa só. E aí foi que... Bem, assim, pandemia ainda. Mas, principalmente, pandemia. Eu virei a chave loucura. Meu marido desempregado. O pessoal me dava mensagem para a gente dar o retoque da progressiva e tal. Eu falei assim, ó, mas não meus cabelos não. Lembra que eu falei? Que eu só mexe com caixa. Agora eu só mexo com caixa. E comecei, meninas. Comecei a pegar o modelo. A louca das modelos. Pegava o modelo, comecei a cortar, a fazer fitagem. Aquela loucura postava no Instagram. O que eu falo, né? É uma área... Muitos de vocês que estão pensando em ingressar, em turismo e tal. É uma área. E tá aí, cara. A gente não tem muitos profissionais nesse âmbito. Então, se você tá pensando, vai. Só que assim. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você pode ter um ótimo trabalho. Um ótimo. Ah, faz um corte maravilhoso, mas me acha maravilhosa. Se você não dá cara na rede social, posta conteúdo, você não atrai. Hoje, graças a Deus, eu tenho clientes de Barulhos. Eu tenho clientes de Jundiaí, Campolim, Cajamarca. E da nossa região. Por quê? A internet, ela leva você a caminhos que você não imaginava que você podia alcançar. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu gostei aí que eu tava precisando de uma cabeleireira especialista em caixa. Eu achei? É difícil. Então, assim, pensem, procurem. Eu tenho, né, já dou curso também, mas procurem, pensar com carinho. Cabelo, vou mostrar pra vocês aqui na prática, que cabelo cacheado, crespo, ondulado, não é um bicho de sete cabeças, porque eu sei, eu tenho amigas, cabeleiras tradicionais, que falam assim, eu não vou ficar quatro horas pra cliente aqui pra poder passar o creme desse cabelo. Gente, não é quatro horas, tá? É que o tempo aqui é quando eu não consegui começar a intervinar aqui pra vocês, gente. É muito gostoso. E você tá lidando com autoestima, a gente foi negligenciado por muito tempo. Eu nesse cabelo aqui, antigamente, eu não só pra você ficar louca. Muito frizz, muito volume. Hoje, a galera chega no celular e fala assim, Dan, eu quero volume. E assim, o som vai lá de cima, né? Aí tu fala que eu não gosto, você fala, se não fazer duro, não sei não. Tô brincando. A gente respeita. Mas assim, é uma área que tá aí, eu falo que a gente tem, na área da beleza, tem muitos que não gostam de concorrentes, eu tava até conversando no intervalo. Não é. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. A gente sabe que a gente não vai conseguir agradar realmente todo mundo. Não se culpe, porque eu já quase tenho depressão, por isso, que eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. e perfeito, só Deus, né? A gente não é perfeita. E vai em busca, se não é, nas primeiras naturais, a gente não desiste. Eu conheci várias meninas que estevem aqui no ano passado, estão aqui de novo, né? Porque eu estive no ano passado também. E as meninas, ó, só pra cima, gente. Vocês não podem desistir do sonho de vocês, tá? Não desistam, tá? É difícil, mas é impossível. Pra quem quer, tá? Então, eu vou chamar aqui, cadê a minha modelo? Cadê a minha modelo? Como é tudo rápido aqui, ela tem que molhar o cabelo, porque se fosse molhar esse cabelo do modificador, eu ficava até a mulher aqui. Salve de palmas, minha modelo. A Lini, ela é a minha assistente no salão, eu peguei ela pra modelo. A Lini, me engana, né? Você pensa que aqui tem dois colhadinhos de cabelo, não é? Tem, não. A Lini tem muito cabelo. E graças a Deus, a Lini ama volume. Que graças a Deus, todo o volume. Só que tem. Não se engana, vocês pensam que eu já fico à frente. Porque, ó, tem um colhadinho aqui, ó, não tem muito não. Queria outro pleco. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês agora na prática. Cabelo, tá, meninas? Eu sei que vocês têm dúvida. Quantas vezes lavar o cabelo na semana? A gente fala que saudável de duas a três vezes na semana. Saudável lavar o cabelo, tá? Você pode ter vários problemas com todo o cabelo, pela falta de lavagem, tá? É, tem que colocar o botão. Bom, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês aqui na prática a técnica de fitagem, tá? Finalização. Bom, existe várias formas de você fitar o cabelo. Ainda bem que desamão a minha mão, que eu falo com a mão, gente. Eu tava desesperada, vocês vão falar com a mão. Existem várias formas de fitar o cabelo. Eu queria poder apresentar todas, mas não vai ter. E o que eu falo pra vocês? Se é uma auto-fitagem, tá? Você tem que experimentar todas as formas e ver qual você se sente mais confortável. Porque não adianta eu falar pra você fitar seu cabelo com esse pentinho com o cabelo inteiro. E você fala assim, vou desistir, igualizar. Não. Então, assim, a maneira mais fácil de que as meninas usam muito no salão são os dedos. Simples, fácil e cronômico. Só que a gente tem resultados um pouquinho mais diferentes pra algumas curvaturas, tá? Então, assim, geralmente, se eu for fitar aqui o cabelo da linha com os dedos, vai ficar cachadinho, quer que o que eu falo? Vai. Só que os cabelos vão ficar mais grossos e muito grudados. E na hora que eu quiser soltar esse cabelo pra dar volume, eu vou ter uma dificuldade aí. Eu consigo, mas pra que sofrer? Então, vamos já usar o ódio volume, vamos usar a ferramenta certa pra volume, tá? O mais usado que a gente usa no salão pra diversas questões e curvaturas, só que de forma diferente, é o pentinho três fileiras, tá? Esse pentinho aqui, ele traz definição ao cabelo, muito bom porque tem a ponta pra divisão, tá? E dá pra usar no crespo, dentro do crespo, encolhe muito, ele vai definir muito. Dá pra usar, só que você precisa usar passando na mecha e segurando lá embaixo. Se você passar sem soltar o cabelo, ele vai parar aqui em cima, ele vai encolher muito. E como as mechas são mais fininhas, mais brevesinhas, então ela vai subir com mais facilidade. Então, quer definição, pode usar ele e também volume porque ele também vai dar as fitas mais fininhas, tá? Temos a famosa do TikTok, Instagram e tudo mais, a Pover. Eu não gosto disso aqui, em nome de Jesus, isso aqui sai. Isso é uma loucura. Bonitinha ela é, ela é top, mas eu não gosto, em particular tem uma amiga de profissão que ama e só usa ela. Por isso que eu falo, você vai usar a ferramenta que mais te agrada, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quem conhece essa escova aqui, ó? Como que é o nome dessa escova, Fê, gente, qual que é o nome que vocês conhecem? Por que nome? Escova da bomba. Escova da... Gente do céu, eu nem me embarassar meu cabelo. Isso é aqui, gente. Eu sei, que nome de Jesus. Eu amo essa. Você se amareça? Eu amo. Não, vai pintar o que vai para desembaraçar. Você é uma show, assim, olha aí, é velho. Gente, eu tenho uma sensibilidade absurda no couro cabeludo da minha mãe. Certeza. Porque agora eu estou mais velha, você vai cair meu cabelo por um pouquinho menos, né? Mas quando eu era mais nova, eu tinha o cabelão assim e era assim, ela sentava, voltava aqui, e meia falando assim, vamos embarassar esse cabelo. Minha mãe é lisa, né? Então, todo dia ela embarassava meu cabelo com isso, gente. Fala, mãe do céu, o que você fazia comigo? E temos aqui a minha favorita de todas da vida, a Tango Tigger. De onde todos especialistas em cabelos naturais tem uma Tango. Por quê? A Tango, o Teaser, ela não quebra o cabelo. Você se embarassa por uma facilidade absurda o cabelo. Recomendo muito se tem crianças aqui, a mãezinha, comprar. Tem réplica? Tem. Presta? Igual? Não. Fui na feira, achei que escorei, na feira, na Hairless, e o que eu tiver, comprei para testar. Gente, não dá. é dura, não pode. Essa aqui você consegue desembaraçar o cabelo com maior facilidade e fazer a fitagem com ela. Então, assim, maravilhosa, vale o investimento. Porém, ela tem um preço um pouquinho elevado. Você vai pagar em torno de 100 e pouquinho. Só que assim, para uso próprio, compensa porque você vai ter por muito tempo. Eu uso todo dia e a minha dura para cabelo. E esse aqui, até as lisas, tem lisas aí também. Conhece o que é isso aqui? Sim. Conhece? Como que chama? Pente garfo. Não vou. É o pente garfo. Gente, esse aqui, todas as meninas que gostam de ter que seja um pouco de volume, amam pente garfo, tá? Aí tem de ferro, de plástico. Eu gosto muito de plástico, não se faz confortável. Eu acho de ferro um pouquinho mais bruto, assim, mas não é que não funciona. é questão de gosto, tá? Então, para você fazer essa pitagem, você vai escolher uma dessas opções, tem essa aqui também que eu estava falando. Você vai precisar de presílio, tá? Gosto muito dessa aqui, que é jacaré, crocodilo, enfim, é muito boa. E você vai precisar escolher um ativador de caixas, um creme, uma coisa que você se identifique mais. como eu já conheço o gosto da Linda, ela é apaixonada, não troca, está quase sendo patrocinada pela marca, né? Ela gosta muito desse aqui. Então, peguei do gosto dela, tá? Esse aqui é um ativador de caixas, tá? E água, muita água. A gente não pode molhar o cabelo com o creme, né? A gente tem que ter a água, porque a água é veículo para levar o creme e fazer o efeito bonito da ativagem, tá? Então, eu vou dividir, eu pedi para lá molhar, mas o cabelo natural seca muito rápido. Deus me abençoe molhar tudo seguindo o ativador. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai separar, não precisa ser nada muito certinho, tá? A gente vai separar o topo. Volto a falar, existem várias formas de fazer a ativagem no salão, se eu tenho amiga de profissão que fica cliente, com a cliente toda dentada na cadeira, mas eu gosto mais assim. Gente, eu fiquei guardada para a palestra porque o sol está torando, né? Rapaz, tô! A garganta seca, gente. Gente, eu vou acelerar ao máximo porque a gente está um pouquinho atrapalhando. Ó, então, vou pegar aqui, vou fazer mais a parte da frente para a gente agilizar, para a gente conseguir liberar o topo antes aqui. A gente vai olhar. Tem alguém, alguma caixada, alguma presa que quer acompanhar aqui de perto? Tem alguém que quer vir aqui? Quer acompanhar? É. Aproveita! Geralmente, eu dou curso antes do que? Dou curso, hein? Você está vendo na íntegra. e aí? Gente, eu já estive aqui antes, mas toda hora é diferente, não é? Tô sofrendo, não é? Gente, gente, que difícil. Eu até não adiante mais esse valor. A gente vai tentar fazer o mais rápido aqui. E a Adriana, assim como a Adriana e a Amorim, volta a competir no final depois. Exato! Então, piquem para ganhar uma chance para a Adriana e os três meses da frente. Isso! Tem surpresinha no final. Se você for embora, vai perder. Só falo isso, só. geralmente, o que eu faço? A Adriana está bem desembaraçada, mas eu ia desembaraçar aqui, para não pegar, porque se você vem com o pentinho, se você vem com o pentinho e o cabelo está embarassado, ele vai emboscar e vai criar uma coisa. Então, se a Lili quer mais movimento na raiz do cabelo dela, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, vou levantar a raiz para já dar mais volume. Agora, aquela cliente que é complexada e quer ter uma raiz mais lisa, ela não gosta da raiz cacheada. Aí, você puxa para baixo, tá? Quer muita definição? Vai rápido. Muita definição, ele cacheia mais. Você passa rapidinho e solta. Não, a Lili tem um fator de encolhimento importante, então, a gente faz mais saudadinho. Então, eu vou aqui levantar a raiz dela, aquela que quer. Com o mesmo na raiz, vou passando aqui, ó, as fitas ficam mais fininhas. Eu vou pegar a outra, a outra escova para vocês verem, é tão curtida. Por exemplo, as fitas cortas mentiras, elas já ficam mais grossas. Então, muito mais grossas do que a de baixo. Com os dedos, Dan? Já com os dedos. Ah, eu gosto de ver com os dedos. Está errada? Está errada. Ó, menos, menos cachinhos fica aqui, ó. Então, assim, vai no que você quer, vocês estão falando, experimenta, vê o que vocês mais gostam, tá? Enquanto o que você está fazendo, eu vou passar bem rapidinho na introdução, porque a gente vai, para acelerar, vamos ficar muito, muito curtinho para vocês, a gente vai acelerar um pouquinho a palestra, tá? Eu não vou aproveitar, não tem que ir. Eu vou pegar aqui o secador, enquanto o que você vai fazer, para ensinar para vocês como que é a secagem, porque eu vou secar fora do palco, tá? O secador vem com o difusor? Nem sempre vem com o difusor, tá? Eu nunca tive um secador que viesse com o difusor. Isso aqui é comprado separadamente, tá? Existem vários tipos de difusor, tá? Esse aqui, gente, é super baratinho, super funcional. Eu amo ele. Ele é da marca Dofopel. Você vai achar ele na Shopee, no Mercado Livre, esse difusor, que é uns 35 reais. Eles falam que é universal, mas você tem que checar, com o bico aqui do secador. É que eu vou ficar com uma ideia, se eu tirar uma desastre, a gente não quer efeitos especiais aqui no palco, né? Então, é, checa o biquinho aqui de vocês, se é grosso, se é fininho. Dá para medir, porque tem as medidas lá no, na internet, tem a medida, eu medido com a régua, tá? Para super ver. Então, a gente vai precisar do titidor, tá? Como que eu vou secar esse cabelo? Temperatura média, velocidade média, tá? Dano, o lixo, a gente precisa colocar o cabelo, você se for mais contente, mais quente no cacho, a gente não vai gerar essa pressão com o fio, até porque a gente pega uma temperatura muito alta, a gente vai pisar demais, pega uma velocidade alta, vai virar, tem que falar, não sei usar o difusor, mas o que a pessoa faz? Coloca tudo no máximo, fica lá no ovo do difusor, lá o dia inteiro, lá quando sai, coloca desse jeito. E não é, tem a técnica, assim, para vocês, secar o cabelo. Então, assim, vamos supor, tá? Lá no meu salão, eu tenho um difusor 360, que é aquele que a gente chama na nossa, o nosso termo, cabeção, que é um negócio desse tamanho, que você fica sentadinha, bonitinha, lá que ele se letrou, você fica lá, pleina com um chazinho, lá no salão eu tenho, porque se eu ficar o dia todo, secando na mão, eu já podia, que eu não sou mais foca, né? Quem vai fazer isso? Então, lá a gente seca bastante naquele, para depois, começar a utilizar esse aqui. Mas, no começo, eu não tinha um naquele, então, eu fazia 100% com esse daqui. Você precisa tirar a umidade do cabelo primeiro, porque aqui, olha, ele está super molhado, está muito, muito molhado. Então, você precisa tirar a umidade do cabelo, então, você tem que ir ligar, tá? Vento médio, temperatura média. Você vem fazendo esse movimento, assim, olha, vem passando de longe para tirar o excesso da água. Dan, pode deixar secar um pouquinho natural e depois vir ativando o que eu quero que ele fique cacheado? Pode, não é errado. No caso da Lini, a gente não ativa o cabelo dela, porque se eu ativar o cabelo da Lini, eu falei, a curvatura dela é muito fechadinha, ele vem parar aqui. Então, o cabelo da Lini, eu seco 100% ele com esse movimento aqui, olha. Depois que eu fiz a ficagem, no caso, eu deitaria a cadeira e começaria a secar. Você, as vasões em casa, você vai fazer esse movimento aqui, Você vai pegar o difusor nessa distância e você vai ficar passando, tá? Se o cabelo é cresco, tem um fatura de encolhimento, muito, então, você não faz isso aqui, tá? Se você fica fazendo isso aqui, você vai ficar com isso aqui de cabeça, tá? Então, não, vai encolher mais. Então, ó, o cabelo cresce, você vem aqui e vai secando aqui, alto e fora. Cansou? Vem pro outro lado e vai secando. O cabelo igual o meu. O meu cabelo, é, você pode ver que ele é mais formulado, né? Ainda mais se tem que ficar com a família. Cresce, ele pesa. Antes que ele pesa, ele tá com a tua parte aqui. Não tem nada. Então, assim, o que que eu faço? Tiro o excesso, quando ele tá 70% seco, você vai pegar ele, você vê que ele já não tá ligando mais. Tá 70% seco, você começa a, encaixa, aí você liga. Aguentou, não vai deixar que entrar a raiz. Aguentou o máximo aqui, desliga, tira, troca de lugar. Você vai ficar no liga e desliga o tempo inteiro. O erro, quem aqui já fez pelo todo ligado? Quem é que achou já fez pelo todo ligado? Qual foi o resultado? Né? Fica assim, ele perde, ele não fica nem no volume bonito, e também não fica definido. Ele fica uma coisa assim, tipo, acordei, que se parece que o cabelo do meu mãe fazia. Cadê esse jeito, né? Acerto. Então, o que que você tem que fazer? Sempre ligar e desligar. Se você é daquela que gosta do volume, mas quer ter um day after não tão desmanchado, você pode associar um pouquinho de gelatina, tá? Na finalização, você pode apertar o final, né? Se eu dou o meu, sempre um pouquinho no final, afina o creme, e aperta o final com a gelatina, tá? E seca o cabelo. Só a gelatina, Dan? Tem um cliente que está na moda da gelatina, do meu colo, a gel colo, não sei o que colo. Gente, não. Tem muito cabelo ficando doente, por excesso de produto, e principalmente de gelatinas, de uma paridade muito bacana, tá? Então, fica fácil terminando aqui. Eu vou acelerar aqui. Essa parte aqui, ele faz tudo pra trás. Se você está na transição capilar, eu não oriento você fazer tudo pra trás, tá bom? Se você está na transição, já escolhe o lado que você quer, já faz. Se você está a gente pra trás, quando você tentar, botar no jeito que você quer, ele vai ficar assim. Ele não vem. Então, se você está na transição, aí ele vai pra cá. Já faz ele já ajeitadinho pra cá, porque ali tem texturas diferentes, então o cabelo, ele não mesmo obedece. Além de agora, já é uma preta, uma cacheada, fica pra trás, tira o vício, porque eu, quando eu fazia progressiva, eu fazia parte de no meio. Pra mim, conseguir tirar a marcação, fazer esse topetinho aqui, nem foi o tempo, tá? O cabelo que vicia, né? Então, eu já falo, tira o vício, o cabelo. Aí, depois você fala assim, ah, mas se eu jogar pra esquerda, ele não vai, não vai. Tem que começar a fazer a fitagem, o certo da fitagem, é fazer pra trás. Secou o cabelo, secou 100% o cabelo, aí você vai fazer o quê? Passa um óleo com o cérebrozinho na mão, que é a pedrinha, eu vou mostrar pra vocês, quando eu voltar. Solta, aí você coloca pro lado que você quer, pra direita, pra esquerda, pro meio, você fica livre. eu falo assim, que a liberdade do cabelo natural é você realmente ali. Então, você vai fazer o negócio no meio. Ah, mas você vai ficar inteira no meio. Tá, você pode utilizar no meio, mas só que amanhã você acordou ali pra usar pro lado. Então, vamos tirar o vício do cabelo, tá? É, rapidinho aqui, que eu já enrolei. É, tem alguma dúvida? Alguém aqui? Quer me perguntar algo? Eu sei. Tem, bora, vamos lá. O day after, né, geralmente, tem que olhar o cabelo pra voltar o cabelo. Ó, o day after. Vamos lá, deixa eu largar isso aqui, que eu casei com ele. Eu falo que o day after, fiz até um vídeo recentemente de vídeo Instagram. O day after, ele vai no day after, vai no da cabeça da gente. Fiz minha transição, por cinco anos, eu falava que eu não tinha o day after. Por quê? Vamos lá, primeiro ponto. Eu queria que aquele cabelo que eu acabei de fazer hoje, que eu dormisse, rolasse o travesseiro inteiro e acordasse do outro jeito. Gente, nenhum isso, isso aconteceu comigo, gente. Não, não dá, você fez hoje, a hora que você fez a finalização, ele tá ali, você tá, tá lá, deu pra você, né, maravilhosa. Mas, quando a gente dorme, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Primeiro, pra você ter um diáfito é melhor. Quando você tomar banho, você vai entrar no banho, pra tomar banho, você protege o seu cabelo? Não, eu faço o alacaxi, e vai-se embora. Bé, tá errado. Por quê? Você precisa proteger, porque tem um vapor, né, tem um vapor do banho. Então, ali, você já tá meio que removendo um pouco, também, o creme ali. Então, a gente já começa a levantar frio, se perder um pouco a definição. Então, proteja o seu cabelo, aí tá no banho. Existe hoje, hoje em dia, eu não trouxe, mas tem toca de banho, que é o cetim por dentro, e o plástico transparente por fora, pras cacheadas, colocar tudo bem. Beleza. Usou a toca, pra dormir. Eu tenho um sonho, a gente, eu sou uma pessoa que eu tô aqui, eu tô super nervosa, me falou, mas eu não vou dar roda, se não me cortar, eu tô falando até amanhã. Então, eu sou super perturbada pra dormir, eu rodo o colchão inteiro, e não consigo, eu sou só que a toca. A toca é só ocasiões especiais, tipo, essa noite, mentira que essa noite eu me enroquei. É tipo assim, eu acho que me incomoda. A toca, pra quem consegue usar, é uma boa. Ah, mas você acorda amassadinho no outro dia. Faça, acordou amassado, só passar um olhinho na mão, ó, você passa assim, pra baixar o frio, pega mais, aperta, e ó, eita, eu tô dando um negócio aqui. Vai balançando aqui, pra soltar, você precisa soltar, você é o cabelo, tá? Então assim, eu não concordo em ficar molhando o cabelo, colocando creme, onde já tem mais creme, porque isso causa hidrofobia capilar, que é um problema que dá no frio. Então assim, já tem creme ali, você vai botar mais creme? O que eu falo pras meninas? Desmancha muito? Pega o colifador, água, e um bocadinho de creme, e mora. Mas eu tô falando pra você que eu não uso isso. O que que eu uso? Olhinho, eu gosto muito do cérebro da ápice, que essa marca, inclusive, tem um jeito. O cérebro da ápice, é, passo, e vou puxando, igual falei pra você, bastante olhinho, ele é um olhinho que é solido, ou quanto ele não vai impregnar o fio, ele sai com facilidade, depois quando você vai lavar. Passo o fio, e mousse, um mousse que eu recomendo muito pra day after, que não precisa molhar, tá? Um mousse excepcional. Mousse da ápice, nota aí, porque você vai me agradecer por essa dica. O mousse da ápice, eles vão precisar molhar. Passe uns panos na mão, puxe igual eu tô falando, no seu caso, tem um motor de colimento é muito grande, não aperta, ou se você quiser apertar, pode apertar um pouquinho. Deixa secar. secou 5%, é só o motor de secantilão no motor que eu achava. Se ele tiver molhado, e você meter a mão, acabou. Tá? Então assim, tenta, usa o cérebro e usa o mousse. Eu não, é que você gosta de molhar, muita gente desiste da transição do braco e fica molhando. Agora é mesmo, mas não é mesmo, no começo a molhava, não é muito. É que você já se aceitou. Agora é mesmo, mas eu molhava muito. Todos os meses. E é questão do fator de colimento também, tanto como a Ana e a mãe, que é lá de chave também, né? E aí, é muito a sua visão que você falou de secagem. O secagem é a nossa ideal. Então é isso, eu falo que a transição lá, a aceitação, é o principal. Gente, não vou embora, eu já falei demais. Ela tá com a presença de mim aqui, gente. A minha perda. Não vou embora, a gente vai fazer esse sorteio top, eu vou botar com a Brie, com o resultado do meu modelo, da modelo dela. Eu tenho, é sorteio, eu só vou falar isso, tá? E três possibilidades aí, tá? Então, fica pro final, tá? Obrigada, gente, por atenção de vocês. Um prazer em que isso aqui, mais um prazer. Fiquei até o final pra ver o resultado, que vai ser maravilhoso, com certeza. e agora eu vou chamar a Maria Helena. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Agora o assunto é a finança, né? E o porquê normalmente está relacionado ao quê? Dinheiro. Alguém gosta de dinheiro aqui? Eu. Nada fraco. Não senti que eu venho. Só que eu tinha uma pião daqui. Quem gosta de dinheiro, gente? É. Todo mundo. Prazer, meu nome é Maria Helena. Eu sou psicóloga formada. Que frustro. Quem é psicóloga? Falando de dinheiro. Área humana. Área humana falando na área técnica. Pois é. E aí, como tudo na vida, a gente tem um porquê e um propósito. E quando eu descobri, né? E aí a gente vê a questão dos desafios. Que vocês vão enfrentar, e não são poucos. Principalmente quando a gente decide empreender. Eu saí da área humana e encontrei a área financeira. E por quê? Porque tudo está ligado ao nosso comportamento. Ao nosso emocional e à nossa mentalidade. E quando eu descobri isso, foi uma tirada de chave. E aí eu comecei a me especializar na área financeira. Eu entrei há muito tempo, há mais de dez anos. Fui sócia com meu esposo. Que está aqui hoje, é meu sócio de novo. E a gente começou um negócio na área dele. E a gente quebrou assim. Que tudo tem um porquê e tudo é desafio. E os desafios vão só aumentando. Conforme a gente vai crescer, vai aumentando. E aí vem a necessidade da área financeira. Foi o que mudou a minha vida. E é o que começou a despertar para as especializações. E aí eu venho trazer para vocês isso. A importância da gestão financeira. Porque muitas empresas quebram antes de dois anos. E isso não sou eu que estou falando. É estatisticamente. A gente tem aí vários estudos pelo SEBRAE. E por que que quebram? O primeiro motivo é a falta de gestão. E por que que falta de gestão? Porque a gente não tem o hábito. A gente não aprende. E a gente não é educado a lidar com o dinheiro. E a falar sobre gestão financeira nas escolas. O que a gente aprende é o que? Um mais um. Dois. Se eu vou na feira e compro uma maçã que custa 50 centavos. Eu tenho 1,50. É meu. É tudo meu. É lucro para empreendedor. E não é bem assim. E a gente não sabe disso. Mas não quer dizer que saber o que a gente ganha. O que a gente gasta e o que sobra é lucro. Não estou dizendo que isso tem nada. É o básico que a gente precisa. Enquanto empreendedores olhar. E quando a gente fala em controle financeiro. Já assusta a maioria. Quem aqui gosta de controle? Olha duas. Três. Quatro. Olha quantas pessoas a gente tem aqui. Ninguém gosta de controle nem organização. Quem gosta de organização aqui? Já tem mais um pouquinho. Mas é organizar as finanças? E aí entra a questão. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema. Que é como a gente pode dominar as finanças. E ter um negócio lucrativo. Saudável. E seguro. E por que isso? Porque não adianta a gente ter só um negócio. A gente precisa ter um negócio que lucre. Porque se o nosso negócio não subsidiar a nossa vida pessoal. A gente não vence os desafios do dia a dia. E aí a gente vai colocando um pezinho. Lá no endividamento. Lá na falta de controle contra a conta de crédito. Porque é o nosso maior aliado com o endividamento. Porque é a gente. Fica desmotivado. A gente não foca na solução do problema. A gente não vai focar no que está dando errado. Por que não está sobrando dinheiro para me comprar cosmético? Para me comprar, de repente, uma cadeira. Eu quero evoluir, mas eu não tenho dinheiro. Vou passar no cartão. Porque a gente vai se desmotivando. E tem de eu não querer olhar mais uma vez para as finanças. E aí a gente fala que o negócio não dá certo. Empreender é muito difícil. Quem é que tem esse pensamento? A uma de vocês. Vocês acreditam que empreender pode resolver vários problemas na nossa vida e realizar todos os nossos sonhos? Acreditam? Sim! Gente, vamos para o porquê da vida. Duas pessoas aqui, uma de cada lado. Para compartilhar comigo o porquê que estão aqui hoje. Quem? Calma, um por vez. Um por vez. Nossa, eu estou percebendo. Eu não vou perguntar de dinheiro. Eu não vou perguntar quando vocês controlam as finanças, não. vai lá para ganhar. Vai lá para ganhar. É o William. O porquê vocês estão aqui hoje? Se não vem, faz palestrático lá. Porque aí vocês já têm mais experiência. Vocês precisam compartilhar. Experiência, melhoria de vida, melhoria de franqueira. Olha, vários porquê. Desse lado aqui, alguém, não briguem. Um por vez. Vai, gente. Adquirei conhecimento e dá um estímulo também. Com a experiência que a gente ouviu aí de todas, né? Também todo mundo tem a fase ruim. Mas não pode desistir. Não pode desistir. Porque hoje, muitas que estão iniciando vão enfrentar um tipo de desafio que quem já está lá há dois, três anos na área já enfrentou e compartilhou aqui com vocês. Então, o erro que elas passaram, vocês não vão passar. E aí, agora, outra pergunta. Por que empreender? E aí, eu não vou fazer. E aí, eu vou fazer. Liberdade. Liberdade? O que é a liberdade para você? Compartilha aqui. Vem comigo aqui no palco. Porque você gosta de falar. Então, você vem comigo. A gente só tem 30 minutos. E aí, a gente vai fazendo uma ferramenta juntos. Porque vocês precisam saber o porquê de empreender. Primeiro passo, para a gente poder começar a falar como dominar as finanças. Porque vocês vão ser ricas. Vão ter a liberdade. E o dinheiro some. Se a gente não colocar nome para ele. A gente precisa definir. de onde esse dinheiro vem. E para onde que ele vai. Compartilha com todo mundo aqui a sua liberdade. Liberdade de fazer primeiramente o que eu amo. Compartilhar os meus conhecimentos em primeiro lugar. Entregar a qualidade de vida. Que eu primeiro tento aplicar em mim. Primeiramente. E depois compartilhar isso. E entregar isso também. Obrigada, viu? Depois vem outras pessoas. Gente. Salve. Eu vou te falar mais para ela. E aí, a questão da liberdade que vocês citaram é algo muito comum quando a gente decide empreender. Liberdade de tempo. Para nós, principalmente mães, mulheres. A gente tem essa questão do empreender. Para quê? Para ter tempo de cuidar da casa. Do filho, do marido. Ficar com os pais. E claro, a liberdade financeira. E por que a liberdade financeira? Porque o poder está nas nossas mãos. E na nossa mente. Porque o conhecimento é a única coisa que traz poder para vocês. A única coisa. E é algo que vocês vão precisar de hoje. Para quem está iniciando. E para quem já tiver anos luz à frente. Sem o conhecimento, você não chega na tal liberdade financeira. E a liberdade financeira para você pode não ser a mesma para mim. E aí, vem a questão da gente definir. E ter muito claro onde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar. Qualquer caminho você usa. E aí, a gente vai levando uma vida. Aí, hoje, a gente está no início do mês. Quem que trabalha já na área. Que já faz algum serviço. Que seja um ou outro. Nada ainda com o negócio firmado. Já sabe quanto faturou em abril. Olha, uma. Parabéns para ela, gente. Tem alguém que sabe. Quem já fez a meta de maio? Agir. Olha, eu tenho dois. Quem mais? Ela. Olha o tanto de pessoas que a gente tem aqui. Como que a gente já começa um mês sem saber quanto que a gente precisa. E aí, essa tal liberdade não vem. Sabe por quê? Porque a gente fica enlouquecida. E ter um negócio lucrativo, saudável e seguro, se torna impossível. Por quê? Porque a gente adoece no meio do processo. Porque a gente tem que trabalhar muito. E vocês querem ter liberdade para aproveitar a vida? Ou só para dizer que tem dinheiro no banco? É se pensar. Porque, às vezes, ter dinheiro não significa nada. Se a gente não puder aproveitar. E aí, vem a primeira dica aqui para vocês. Quando a gente quer ter um negócio, a gente precisa, não só um negócio. Tudo na nossa vida, em todas as áreas. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Porque hoje eu estou aqui, falando para vocês. E eu falo com muita firmeza e convicção. Porque foi algo que eu tive que colocar na minha vida. Praticar. Para ver se realmente dava resultado. E hoje, eu ajudo várias empresas a crescerem. E sim, ter um negócio lucrativo, saudável e seguro. Muitas pessoas acham que finanças é chato. Não é legal mesmo. Dá um trabalho dor de cabeça. Mas é preciso, principalmente para quem tem um negócio. Porque a gente precisa ter em mente que controle e organização é o que vai fazer eu chegar onde eu quero. É o primeiro passo para qualquer empreendedor. Então, a gente precisa ter controle e organização. Então, a gente precisa ter controle e organização para quê? Para que a gente possa acompanhar todo um processo. Esse processo de evolução e crescimento. Se hoje eu estou aqui na palestra, vocês precisam fazer uma análise. Onde vocês estão hoje pensando num negócio de vocês? Qual é a minha situação hoje? Ah, eu tenho um negócio, eu estou começando, eu preciso fazer um curso. E onde eu quero chegar? Ah, eu quero ter um negócio. Eu quero ter várias parceiras, várias colaboradoras. E tudo isso tem que ser muito específico. Tudo tem tempo, tudo tem valor. Por quê? Porque de onde eu estou hoje, para onde eu vou chegar, existe um processo. E quais ações que eu vou fazer para percorrer esse percurso? Um deles é o controle e organização, que eu já falei para vocês. O segundo, entra a questão, quando a gente fala de finanças, da precificação. E aí, na área da beleza, a gente tem muito comum, e todos os palestrantes que estão aqui falaram para vocês, a questão da concorrência. E aí, não só os concorrentes, né? Somos colegas de profissão. E quanto mais a gente vai agregando e compartilhando, mais a gente evolui. Tanto em questão de crescimento de negócio, de mentalidade, quanto de vida, de experiência. Então, isso é muito rico para vocês. Compartilharem sempre. E o preço de vocês não tem que ser embasado no valor da amiga lá. Porque o custo que você tem no seu negócio, não é o custo que ela tem. Segundo ponto para vocês. E aí, agora a gente vai analisar a nossa situação real. Vamos para a prática, porque vocês estão quase dormindo. Vocês não quiseram compartilhar que vocês estão aqui, onde vocês querem chegar. E aí, eu trouxe essa ferramenta para contribuir um pouco mais para vocês, para vocês poderem levar. E depois, com mais calma, um momento de reflexão. Vocês já podem até reaplicar, reanalisar. E sempre estar validando ela. Por quê? Porque hoje a gente está aqui, mas a gente tem um propósito de vida. A gente quer chegar em algum lugar. E aí, a gente precisa ter muito claro e acompanhar. Não adianta só eu saber que ação que eu vou fazer. Ah, eu vou postar no Insta todo dia. Eu vou colocar conteúdo. Eu vou fidelizar meu cliente. Ótimo. Mas se eu não analisar se essas ações estão me trazendo resultado, eu não sei se eu preciso mudar a rota no meio do processo. Tá? Então, eu trouxe essa ferramenta para vocês. De vez em quando, a cada dois, três meses, analisem. Refaçam. Porque no meio da rota pode haver mudança, tá? E aí, na primeira parte, vocês vão ver aí três bloquinhos. O último deles é o resultado. A gente vai começar por último. E aí, a primeira parte, vocês já podem... Como não tem caneta, eu esqueci até de perguntar o detalhe. Mas aí, eu vou falando para vocês qual é a lógica. E, em casa, no momento mais reflexivo, até porque a gente está na colheria também. Vocês podem fazer. Vamos lá. Qual que é o resultado desejado que eu quero com o meu negócio? Porque todos aqui querem empreender, né? Sim. Sim? Sim. Sim. Ah, tá. Então, tá. Então, se todo mundo quer empreender, a gente quer ter um resultado nesse negócio. E esse resultado, ele precisa ser muito específico. Ah, eu quero faturar 10 mil reais. Tá bom para vocês? Dá? Dá? Não? 20 mil. Como vocês se sentem quando eu pergunto isso? Alguém? Para falar. 10 está bom. 10 está bom? 20 não? Não. E 50? E aí, eu quero 10 mil, 20 mil, 50 mil. Até quando? Sem limite. Crescer e crescer. No mês ou até o fim do ano? Até o final do mês. Ah, eu quero 50 mil todo mês. É o fim do que eu aceito. Como vocês se sentem quando falam isso? É assustador? Sim. É assustador, né? Para você é assustador. 10 mil você já assustou. E aí, na área financeira, a gente fala que a gente tem um termostato financeiro. E aí, a gente traga a mente, tá? 10 mil está bom. Então, 20 é melhor. De 50, nunca pensei. Nunca pensei. E aí, a gente tem que pensar grande. Porque senão a gente alcança 10 mil em um mês, a gente não sabe o que quer no mês que vem. E está tudo bem. A gente vai viver sempre com 10 mil. E não estou falando o que está errado. Eu estou falando que o empreendedorismo possibilita a gente viver num mundo de infinitas possibilidades. E que o mundo, ele gira muito rápido. E 10 mil hoje, amanhã talvez não faça sentido para você. E se sua mente estiver travada em 10 mil, você vai frustrar e viver desanimada e não vai conseguir chegar nos 20. Porque você não vai ter fôlego. Porque o desafio, ele vem. Vai só luta. Então, essa primeira parte da ferramenta, é muito importante a gente analisar o resultado que a gente quer. No nosso negócio, na nossa vida. E aí, vocês podem fazer para diversas áreas da vida, tá? Essa ferramenta. Não necessariamente só para o empreendedor. E aí, depois, você vai fazer uma alta análise. O que você está fazendo hoje que não está te deixando chegar nesse resultado? Quem empreende aqui? O que a gente está fazendo hoje que a gente não está chegando no resultado que a gente quer? Gastando. Já sabe. E aí, o importante, quando a gente fala de controle, não quer dizer que a gente vai parar de gastar. Mas a gente tem que gastar no lugar certo. E aí, entra a questão da organização. Quanto eu preciso gastar no fim de semana para ir na pizzaria ou no restaurante? Tudo isso é seu instrumento, porque se empreender só para pagar a conta, não vale. Empreender é o que a gente sair para a gente passear. E aí, a outra coisa que a gente precisa analisar é o que eu deveria fazer. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito chato isso aqui. Porque vocês estão quietas. Estão pensando. Estão pensando. 100 mil. 100 mil, gente. E se eu falar para vocês que a área da beleza... E aí, eu posso falar com bastante propriedade. Porque eu tenho clientes de várias áreas. Se eu falar que a área da beleza é uma área muito promissora. Já faço. Todo mundo acredita? Sim. E aí, a gente tem que dar parabéns para a Agnes pelo projeto. Porque, gente, a área da beleza é rica. Riquíssima. E aí, gente... Para vocês sinalizaram essa ferramenta, vão ter uma, duas, três, quatro questões ao final. São questões bem analíticas e reflexivas para vocês. Vocês vão olhar para a equação que deu. O que eu deveria fazer? O que eu não estou fazendo? E qual o resultado que eu vou ter? O que eu quero ter? E aí, vocês vão responder essas questões. Que aí já entra a questão do plano de ação. Vocês vão desenhar as ações que vocês precisam fazer. Mudar alguma coisa para vocês alcançar o que vocês querem. E aí, a gente vende presente para vocês. Quem aqui quer muito, muito, ser rica, empreender. Então, o presente vai fazer sentido para vocês. Eu vou presentear aqui três pessoas. E aí, não importa se você é iniciante, se você já tem um negócio de um ano, de dois, de três, em qual a área. A gente vai fazer uma sessão estratégica, diagnóstica do negócio de vocês juntas. É uma sessão online, onde a gente vai analisar o lugar que vocês estão, a situação atual de vocês. Onde vocês querem chegar e a gente vai querer criar os planos de ações juntas. Vamos lá. Quem está com sorte aí? Mas eu só quero gente rica que quer ganhar 100 mil, 200 mil. Preciso trabalhar. Zélia Meira. Zélia Meira. Zélia Meira. Olha aí, Zélia. Ela me voltou com vontade. Vem aqui. Você tem isso. Ela é. E agora, com essa mulher, é claro. Letícia Amado. Mais uma. Júnia. Suspensa. Júnia. Júnia. Gente, aí eu quero agradecer. todos vocês. A Agnes pelo convite. E assim, eu estou à disposição lá no Insta, na ferramenta. Tenha que ver o Insta, tá? Qualquer dúvida. Se vocês tiverem, quiserem algum suporte, vocês podem me chamar. Estarei lá à disposição. E as meninas que ganharam, me chamam lá também. A gente vai agendar essa sessão estratégica para começar aí um negócio com lucro. E assim, obrigada, obrigada. Que todas vocês, empreendedoras, lindas e maravilhosas, sejam muito ricas e lucrativas. A gente que agradece essa palestra enriquecedora, né? Literalmente. Sabe essa maquiagem que eu estou usando? Foi feita pela D, antes do Coffee Break. E eu vou chamar a Denise aqui para a gente sortear que ela também tem um presentinho para alguém aqui. Bora lá saber que a soltura que vai ganhar um curso de maquiagem. Sardinha aí. Amanda Marconato. A gente vai fazer. A gente vai conversar um pouquinho para saber os critérios e tudo mais. E aí a gente vai arrasar o curso aí de maquiagem, tá bom? Parabéns. Agora que a gente já falou de bastante coisa que todo mundo gosta, vamos entrar com mais de uma palestra sobre algo que todo mundo está gostando bastante. Pode vir Rafael Paulo. Ele vai falar sobre preenchimento labial, gente. Todo mundo está muito empolgado na empresa, né? Com esse ser. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Deixa eu colocar aqui. Como é que vocês estão? Com vontade de aprender vocês estão, né? Porque sábado o dia inteiro, desafio. A Agri teve a prova de conseguir prender a atenção de vocês o dia inteiro. Bom, quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer. Quando a Agri me apresentou o projeto, eu sei que teve ano passado, mas eu não estive aqui. E quando a Agri me apresentou, a Agri me apresentou, eu achei super interessante. Eu entrei no ramo da beleza, nunca foi, ah, eu sei que eu quero trabalhar com estética. Não foi. Aconteceu. E me apaixonei, me encantei pela Agri. E eu acho extremamente desafiador. Fazer o procedimento, como vocês viram, eu estou fazendo aqui. Já me apresentou hoje? Já. Então teve várias práticas demonstrativas. É uma delícia e a melhor parte. A pior parte é o que a nossa colega acabou de falar. Que é o financeiro, entendeu? Mas foi incrível, eu estou com essa. Na verdade, é a melhor. Porque tudo que nos motiva, na verdade, no final é o lucro, o dinheiro. E a gente trabalha com isso. Todas as outras partes são as partes mais leves, né? A gente gosta de fazer procedimento. E é uma delícia. Eu vou fazer a demonstração de um preenchimento na Bélia. Tem 40 minutos para bater no papo com vocês e fazer o procedimento. Acho que vocês conseguiram ver bem lentinho. Alguém pretende trabalhar com o injetável aqui? Bastante. Bastante gente. Beleza? Então, eu vou convidar alguém para me auxiliar aqui de perto. Eu vou precisar que essa pessoa se faça a mente. Precise de revisar as mãos. A gente vai com a luva, toca. Eu trouxe o momento ao despertário. Para conseguir acompanhar de perto. Ver a técnica mais de perto. Eu sei que tem um vídeo, mas eu acho que vai ser interessante. A gente vai fazer o sorteio, né? Não, o sorteio já? Bom. Ou que eu preciso até lá? Bom, então a gente vai selecionar alguém. Alguém quer ver voluntariamente mais? Quem falou que tinha interesse em trabalhar com injetáveis? Ah, como a gente pode fazer? Três, dois, um. Pérego da competidora. Vamos, gente. Bora aqui na frente. Vocês. Três, um, dois, três. Uma coisa. Que não tenha sensibilidade a agulhas, a injetar. Eu sei que às vezes a gente vai trabalhar com injetável, mas a filha fez a sua. Só três? Ok, mas você faz então. Vamos lá. Você fala. Vai. Vai, eu não sei. Estou fechando. Vai. Não. Ah, eu preciso convidar minha modelo para o palco. Bora, modelo. Palmas para ela. Estou fechando. O que é isso? Prefiro na cadeira, porque eu costumo fazer em pé o procedimento na clínica, porque a maca geralmente não está na minha altura. O que é isso? 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 Quando a gente fala de ácido hidrônico, nós estamos falando de um preenchedor, o mais atual no mercado, o mais seguro que existe, biocompatível. Ou seja, não tem nenhuma chance do seu organismo rejeitar. O que é isso? O nosso corpo produz. Nossas células produzem algumas específicas. E tem o grande benefício de ser reabsorbido durante um tempo. E caso a gente tenha algum efeito anestético ou alguma intercorrência, nós conseguiríamos repetir em questões diminuídas. Então, isso acaba trazendo segurança para a paciente e, obviamente, também para o profissional. Intercorrência a gente sempre foge, mas o corpo responde de diversas maneiras, independente da área. Pode ser uma drenagem linfática. Às vezes o paciente está passando por uma infecção. A gente faz uma drenagem, nem ele sabe ainda, e tem uma complicação agradável. Então, eu falo que intercorrências nós passamos... ... ... Intercorrência nós evitamos, mas o principal, principalmente para quem tem interesse em trabalhar com um genitalismo. Só faça um procedimento quando você souber reverter. Não se arrisque a fazer algo que você não tenha... O conhecimento técnico de desfazer o que você fez. Porque uma hora você vai se deparar com a aventura. E nessas horas é impressionante. ... ... ... ... ... ... Já passei por todos os tipos de intercorrências no consultório. Todos. Não tenho para que esconder isso. Pelo contrário. Me sinto muito mais seguro profissionalmente depois de ter passado por essas intercorrências e administrado o processo. ... ... ... ... ... ... Quando dá um errado, você fala, meu Deus do relato. Eu sei o que fazer, mas eu estou inseguro. E aí você finge que é um mega profissional na frente da paciente, mas não tranquilo. Pode ficar calmo, está tudo sobre controle. Em casa você chora para a mãe, você fica desesperado. Até que tudo se resolva. ... ... ... Os lábios da JAS, ela já é uma paciente minha, já vi paciente de modelo minha há alguns anos atrás. Ela não tem um nome muito feminente. A gente tem uma desproporção entre o lábio superior e inferior. O lábio superior sempre, sempre será menor que o inferior. Na maioria das vezes a paciente chega no consultório e fala, eu quero que os dois sejam iguais. Isso não é natural. Mesmo que ela peça, você fala, tá bom. Mas você nunca deixa, você explica que não é natural. Essa desproporção é o que traz a naturalidade. E no caso da JAS, ela tem, além de pouco volume, essa desproporção mais acentuada. Nesse ângulo da câmera não dá para ver, parece que o superior é grande. Mas quando você vê que ela está pegando de baixo para cima, ela dá essa impressão. Mas quando a gente olha de frente, a gente vê que o inferior é mais proeminente e maior que o superior. E aí como nós corrigimos e administramos isso? Nós aplicamos mais produto no superior para chegar à proporção do equilíbrio. Preenchimento labial, nós sempre realizamos por sessão 1 ml. Antes que a paciente, ela vai querer mais depois, ela precisa de mais volume, sempre 1 ml. Anestésico. Na saúde, nós usamos Vitocaína. É uma anestésico seguro. Sem vasoconstritor. É uma característica importante. Alguns profissionais sofrem os problemas com vasoconstritor. Eu não me apresentei, né? Eu sou biomédico de graduação. Fiz minha pós-graduação em estética. Eu sou formado desde 2018 na área da estética. Atuo desde esse tempo. E há quatro anos atrás eu iniciei uma segunda graduação em medicina. Eu estou no quarto ano de medicina. Então eu decidi ir para a medicina para ter um leque maior de procedimentos na clínica. Mas tudo o que vocês verão aqui e tudo o que vocês acompanham, quem acompanha no Instagram vê, é o que a biomedicina me compete fazer. E é praticamente tudo. Anestésico. Como que nós fazemos? Eu falei dois pontos anestésicos superiores aqui. A gente chama essa região de fossa periforme. Algumas pessoas, alguns profissionais optam por fazer o bloqueio anestésico intraoral. Dentistas e médicos podem fazer isso. As outras especialidades, como farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta. A gente pode fazer botões anestésicos de maneira extraoral. Qual que é a diferença? Na prática não muda nada. Uma pessoa pega por dentro e a gente vai pegar por fora. Mas é questão de regulamentação. Judicialmente, a partir das outras profissões. Eu vou colocar meio ml aqui nesse ponto. Aqui é onde passa o nervo que irradia para o lábio. Então, se eu coloquei o dedo aí, o lábio adormece. Tá bom? Quietinho. Anestésico. 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 Então, se eu coloquei o lábio adormeiro, a gente vê a varia de centímetro da pessoa. Alguns pacientes são mais resistentes. A gente tem que colocar um pouco mais depois. E outra coisa, existe variação anatômica. E aí, às vezes, o nervo não está passando aí. Alguma caça. E aí, às vezes... Eu acho que... Não é? Não. Não tinha que tirar. É. O enfeite é rápido, tá? Depois de minutos, já começa a amarecer. E... Passa em cerca de 20 a 30 minutos. E se acaba passando lá. Por isso que nós fazemos primeiro o bloqueio anestésico superior e preenchemos o lábio superior. Depois a gente vai para o inferior. O nosso ponto de entrada para depositar o gel é no arco, no pico do arco da copina. Bem nessa parte mais pontudinha mesmo do lábio. É aqui que eu vou entrar com a cânula para conseguir depositar o gel. Vocês vão me falando a cada 10 minutinhos, só pergunto um pouco. Não peguei a cânula também. O que é a cânula? A cânula é como se fosse um tubinho fininho, que não tem ponta. E, por isso, ela vai para a gente usar. Não. Ela tem uma ponta, não dá para ver, mas ela tem uma ponta arredondada. Por que eu uso essa ferramenta para fazer o depósito do gel? Qual é o principal perigo de fazer qualquer tipo de preenchimento? O que vocês veem aí no Instagram? Necrose. Pelas bocas necrosadas, nariz necrosado, que é o que? O gel, ele corta a vascularização do tecido, corta o sangue. Se não chega sangue, não chega oxigênio nem nutriente. Se o tecido não recebe isso, ele morre. E é necrose. Então, o que a gente faz? A agulha é assim, né? A outra. A 30% é assim mesmo. Isso. Então, quando eu estou com essa ferramenta, que tem uma ponta arredondada, quando ela se depara com o vaso, ela desliza. Ela não fura. Diferente de uma agulha. A agulha tem um biselo. Ela é pontuda, né? Então, se ela estivesse preenchendo com agulha, teria mais riscos de causar uma oclusão vascular, uma necrose futuramente. Tá bom? Eu vou fechar comigo. Eu vou fazer primeiro um perturido. Isso aí, para você ver. E assim. Vou fazer um perturido. Dá para colocar aqui. É uma picadinha. Não, quando pode me indicar? Pode me indicar. Pode me indicar. Nada de medo. Tá. Se não tivesse, nem a coisa. Dá para colocar aqui. Picadinho. Sentiu? Não. Você ficou com a mídia lá. Tranquilo. Se perfeito. Para que que eu faço esse furinho? Já que a minha cânula não tem ponta, eu preciso de um furo. Eita. Então, eu lembro com ela. Vou botar para mim, né? Ó. Não dói, tá? É anestesiagem. Tá doendo? Tranquilo. Ó. Tu adora, né? Tá com esses fofinhos. E aí, eu vou direcionar para a região de comissura. Ah, vocês estão muito mortos hoje. Você é terapêutico? Ó a minha terapia aqui, vai. Neste aqui. Ó. Eu não chego muito próximo de comissura porque nenhum hábil é muito volumoso na comissura. Tá? E agora eu venho retroinjetando. Por que que é isso? Eu venho saindo e depositando no gel. Tá? Em cima, é maior que embaixo. Então, eu vou usar 0,6 ml de produto em cinza. 4, embaixo. Tá? Então, eu vou depositar aqui 0,3. Os cuidados que a gente deve ter. Os cuidados que a gente deve ter é não depositar no gel na mucosa, que é essa parte molhada. De dentro da boca, tá? Senão fica artificial. E se depositar nessa parte aqui em cima, fica a famosa boca de salsicha. Fica a famosa boca de salsicha. É por isso que acontece. Mas é um erro. Tá bom? Vou retroinjetar. Vou postar o produto. O produto também tem anestésico, tá? Então, conforme ele vai entrando, ele vai anestesiando demais. Nesse primeiro momento, não fica bonito, tá? Só depois que eu acomodo. Se tiver doendo, é anestesia muito mais. Não, eu vou... Será que eu vou encosturando de salsicha? Estou chorando aqui, nem um paleta. Vai falar que não vai. A anestesia não entorta a boca, não? Nesse ponto, não. Quando a gente faz o bloqueio muito em cima do furango, que adormece tudo mesmo, aí pode acontecer. A regra é, planeja tudo antes de anestesiar. Porque depois que anestesiar, você perde para não. Ah, tá. Vai entortar um pouquinho, sim. Ela estava sentada ali, eu estava olhando para a boca dela e já estava pensando... É porque ela está falando que ela não quer mais, mas no meu caso, eu ia querer muito mais anestesia. Ah, com certeza. Eu não sei como eu vou palestrar já, minha boca já está doendo. Até quem é mais forte nessa hora, chama a mãe, viu? Sem anestesia, dói. Já fez anestesia, você? Por que você troca esse tipo de coisa assim mesmo? Deixa eu ajeitar aqui nesse lado também, 0,3, tá? Ela está dando a minha minha família, não sou eu? E aí, tranquilo, gente? Não? Bom, depois que eu deposito... Depois que eu deposito o gel, eu preciso moldar. E o segredo está nessa massagem, agora que eu deixo natural. Também. Ele vai mexer na boca da mão. Como que é o modo? Eu preciso delimitar para que esse gel não vá para a mucosa, e nem vá para a parte de cima, e nem vá para o canto da boca. Depois dessa massagem... Pega esse creme que fez. Não faz fazer creme? Que creme que é esse? Oi? Que creme é esse? Ah, eu mandei para a minha farmácia de manipulação. Eu falei, eu quero um creme que se deslize bem. Não tem efeito terapêutico nenhum. Eu só preciso massagem e água que ele se deslize. Pode ser qualquer creme de massagem. Tem gente que usa dação. Pode ser micortol também. Pode. Eu fecho o perturito, que é o furinho, para o diálogo sair, para o meu plantar, e vou acomodando ele. Não pode ficar nenhuma irregularidade. É agora que a gente tem que tirar as bolinhas, tem que tirar o estranho, o torno, o acúmulo muito em um ponto só. Está vendo aqui? Está muito mais acumulado que a gente tem. Aperta isso. A gente aperta ali para o ladinho até que fique tudo bem retinho. Se você já olha de um lado para o outro, já vê muita diferença. Aqui está um pouco mais alto. E é forte. Tem que apertar forte. Senão ele não acomoda. Você pega aqui. E pega do outro lado. Como você sente o gel do outro lado? Sente certinho onde você está. Tranquilos aí? Tranquilos aí? Tô. Tô. Já estou finalizando a acomodação. Depois a gente vai fazer o contorno. Contorno é desenho. É onde vem a beleza inteira. Agora é só o volume. Desse lado aqui. Está um pouquinho mais inchado. Pegou um vasinho. O que é isso? Vai ficar roxinho. Normal. Quando a gente pega um vasinho pequenininho assim. O sangue extravasa para o tecido. E dá um volumezinho. O erro do profissional iniciante. Meu Deus. Coloquei mais de um lado que do outro. A boca da paciente está torta. O que eu faço agora? Eu vou ter que tirar. Meu Deus do céu. Esquece. Daqui a três dias isso só. Já absorve o sangue. E fica só o gelo. Tá? Então é transitório. Ah, mas a paciente voltou 15 dias depois para o retorno. E estava mais alto. Estava altinho de um lado que o outro. Se não é lá e coloca mais um pouco do outro lado. A gente sempre tem que fazer esses ajustes. Um. Esse é um lado, mas o outro. Esse é o bem do outro. Um, dois. Um. 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 O contorno é de fato o desenho, então eu vou realmente no contorno da boca fazer um depósito de geral para realçar esse desenho, bem superficial, se eu coloco muito produto nesse contorno também vai dar o aspecto de linguiça, de colar mais enxado, tá? E é com o mesmo material? Mesmo material. Só que é lindo. A saída é de um jeito. Tá vendo? Aí. Consegue ver? Sim. Bem superficial assim. Siga exatamente o desenho do lábio da paciente, o contorno do óleo. Mesmo anestesiando é uma região muito superficial. Aí você não entrou pelo hipertuito, né? Não. Aqui é a agulha. Não. O outro lado. Aí, ó, você fez mais um furinho aí, né? Isso. Esses dois, assim. É, desculpa, eu sou dominária e aí eu gosto de ficar reparando nesses coisas. É, não. Isso eu nunca fiz. Eu sempre entro pelo hipertuito. Não, sim, um contorno sim, mas eu sempre entro pelo hipertuito e trago ao contrário. Entendi. Por isso que eu perguntei agora. Pode? É uma saída. Eu gosto de fazer daqui pra cima, porque geralmente no primeiro momento que a gente injeta é quando sai mais produto. E aí acumula um pouquinho no pico, do arco no pico e dá aquela levantadinha. Pra ficar mais. Ah. Despergunte. stairs. Despergunte. 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 Mais ao direito que eu faço esquerdo, o rabo. Já que eu vejo. Despergunte. Claro. fácil e bem mais rápido. Embaixo nós fazemos os botões anestésicos. Aqui é onde passa o documento miano que cadeia para o labial e mais próximo do virtuito onde eu entro com a câmera. Tá bom? Então, eu vou colocar mais ou menos 0,3 ml de anestésico aqui dando as batidinhas porque ativa o sistema sensorial de pato e suaviza um pouquinho a dor. Anestésico 4 mesmo, vem direto. E aqui embaixo 0,2. Ela também, secando as lágrimas dela. Eu trato, viu? Eu tô sorteando 3 e avaliação. Pessoal, como é que tá no tempo? Calma, assim, não tinha conseguido. Três? Não tem muito tempo. Sim, tem gente até que seis, né? Um, Há aqui um filme, né? Super fácil. Isso aqui. Tá dizendo pra mim, coloca a câmera no lugar da agulha. Isso. Pode ver isso. Tira aquela agulha de lá, então, isso. Isso. Embaixo também vou fazer Pertuito inferior A gente usa como referência Do pertuito inferior O meio Em meio da narina Narina Aqui embaixo Quem não gosta de sangue agora Direto estou lá no nosso cor Fazendo o procedimento Pegar uma coisa na bancada Está escondendo alguma coisa aqui Aí quando você vê eu acendi Eu entro no pelo pertuito E vou até o lado Cheguei lá Então vem tomar cuidado Para não ir para a mucosa Poxa, eu achei que vocês ia curtir E aqui eu faço um depósito Eu não faço retribuição Depósito 01 daquele produto Do acidente humano Saio Outro lado Obviamente a gente não vai deixar essas bolas Aperta a região central Aperta a região central Para esse produto não vir para o meio dos lábios Isso aqui tem que ficar fixo E com a outra mão você lateraliza o gel Forte Forte Até sair Tem que ser forte É, eu estou vendo A segunda de novo Ela tem um lado no inferior também assimétrico Um lado menorzinho que o outro Vou fazer essa correção agora aqui também Então, vamos lá. Aqui, menina. Aqui mais esse lado. Aqui mais, só o lado. Aqui, mais o lado. E aí a gente coloca pelo lado não não é que que nem eu 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 entro aqui no lado aqui no ponto aqui Agora a gente vai fazer o contorno... ...de reta em cima. Voltou ele. Para a colega que é da área. Contorno inferior a gente faz somente entre os dois picos do arco do cupido superior. Ali embaixo. Só aquela região central. Se parar para as laterais fica artificial. E a regra de contorno é... Quanto mais superficial, mais bonito e desenhado fica. Quando sopra produto, a gente pode fazer... A gente pode fazer comissura também. Algumas pacientes têm a comissura caidinha. Que é um pouco triste. Aquela sensação do lábio mais caidinha. A gente pode fazer um pouquinho nas comissuras que sobem. Isso aqui não sobra. Mas é muito difícil de sobrar. Esse é o pós-imediato. Depois vocês vão ver. Tem inchaço, obviamente, pelo manuseio. Além do 1 ml de ácido hialurônico que a gente colocou. Foi depositado 2 ml de anestésico. E também da volume. Não no lábio, mas ao redor inteiro. O que tira também um pouco da naturalidade de pós-imediato. A gente pode deixar para computar. É só eu voltar aqui para vocês verem de aperto para a finalização de tudo. É isso aí? Vira pra lá, vamos lá. Uau! Ah, me engrossou! Eu sou extremamente crítico, tá? Então o que eu falei pra vocês, se fosse um consultório, eu falo, ó, esse lado tá mais inchadinho, é normal, tem robazinho, é transitório, aqui também tá inchado, então tudo isso eu explico pra paciente que eu não vou assustar. A sensação que eu estou dando agora é que o superior tá maior que o inferior, porque como eu coloquei mais produto em cima, dá mais inchaço, depois isso vai diminuir e aí vai equiparar. Então tudo agora é transitório. O importante é eu pensar, eu fiz o meu planejamento e eu sei que vai ficar bom depois. Se eu errei o meu planejamento, eu tenho que ter medo do retorno. Caso contrário, tudo é transitório. Não tem como dar volume no que eu não coloquei, né? Se eu sei que eu coloquei aquela quantidade, então é só ficar terminando. Fechou? Obrigado. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, a gente vai fazer um sorteio. A gente vai sortear um pra gente vai dar uma meada. Seguinte, se você ganhar o sorteio e você não precisar ou acha que não vai fazer, passa pra colega, é intransferível, tá bom? E se depois de ver, porque isso acontece muitas vezes, o paciente vai em amiga, uma fica na maca e fala, vou fazer depois. Quando eu olho e falo, não quero fazer mais. Então se você acha que você não vai conseguir fazer e tudo mais, é só falar, não, eu não quero. Aí a gente sortear pra outra pessoa. Vai sortear o curso, não? Curso, não. Já pode ser em futura palestrade. Pessoal, quem aí quer ganhar esse crente metabial? Eu! Ah, você está sortuda. Eu te conto o curso. Maria José Barrito. Maria José está aí? Não está! Olha só, sorte! Sorte pra alguém. Pra mim. Marina. Marina. Marina L. Moraes? Quase. Não. Também tá aqui. Sou moreira no final, pode ser? Não. Não. Não, tá bem? Não, tá bem? Pois é. Juliana Vitória de Asunção. Não voto na Marina. Vai embora, aí ó. Não voto na Marina. Eu peguei a gente em volta, gás, e vem fechado aqui. Quem vota na Marina? Yara Warrens. Ó, eu já tenho dois dias. Yara, dois dias. Você tem a? Sim. Toma. Alê, ela vem, Yara. Vem aqui em frente. Ó, isso é... 50 agora. 50. Aí você já vai economizar, tem que me esclarear. Eu te pergunto, eu te pergunto pra ele. Tirar uma foto, né? Porque os nossos fotógrafos... Ó, tira com essa plaquinha aqui, ó, que eu não sei o qual que tá. Eu tenho. Mas aí é só pra fingir. Vai usar o meu, né? Tá vendo? Obrigada. Parabéns. 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 Arradou, né? Parabéns. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Matasha, também, que foi auxiliar aqui hoje. E agora eu vou chamar a Ariane Galvão. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou a Ariane Galvão, sou designer de unhas há 5 anos, mas trabalho na área mais ou menos uns 13. E hoje eu vim apresentar pra vocês a técnica de esmaltação em gel. É uma técnica muito em alta no mercado hoje em dia. É uma técnica que você já sai do salão com as unhas secas, você não precisa. Mas esperar 12 horas pra secar. Quem é da Ariane que trabalha com uva? Maravilhoso. Porque eu também tinha muitas clientes que atendia, mas tinha que esperar a unha secar por mais de 10 horas. Colocava a lua por rápido. Então, assim, essa técnica é bastante procurada hoje por causa disso. Pelo tempo que seca muito rápido. E tem muita gente aqui que às vezes não conhece. Eu também já conheço. Tem muita gente que não conhece. Tem alguém aqui que conhece a técnica, mas ainda não trabalha com a técnica? Não. Tem alguém que já trabalha com a técnica? Então, eu vou chamar uma de vocês pra acompanhar aqui de pertinho, como eu vou fazer. Pra vocês verem que é algo prático. Algo que não demora. E que a cliente sai super feliz por uma vez, tá? O modelo da Ariane pode subir aqui. Aqui. O modelo da Ariane pode subir aqui. O modelo da Ariane pode subir aqui. Obrigada. Quanto tempo você trabalha na área? Quatro anos. Conhece as montações em geral e já trabalha com a área mesmo? Tem algum pouco de dificuldade? Retorno? Se volta descascando? Enquanto você sobe inteiro? Não? Sucesso. Arrasou. E hoje eu vou ficar aqui também. Eu vou presentear quem colocou o nome ali na caixinha com o kit para sair daqui já arrasando com as unhas. Vai ter kit de preparadores, tem esmalte em gel e também tem uma cabine para já ir alavancar a carreira com tudo. Vou mostrar para vocês que a minha novela está com a mão pronta, seca. Pode passar a mão, pode lavar o cabelo. Se ela quiser fazer o que ela quiser, a mão está totalmente seca. Não pó, não é, seca. Não sai nem a pontinha de cada vez. Um. 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 Olha, a mão da minha morela, ela está sem nada. Ela está bem cortada, nem enxada, nem nada. E a gente vai transformar essa mãozinha aqui para ficar exatamente no S. O procedimento não é demorado, o procedimento é fácil, não é difícil. A gente começa acertando a unha da nossa cliente, do formato que ela deseja. Vou deixar ela aqui bem encolgadinha. Vou mostrar dois dedinhos para vocês. O segredo da exaltação e já vou lá ter uma boa durabilidade é realmente os preparadores. E a preparação que a gente faz na unha. Você pode ter o produto, mas se não um produto de qualidade, você vai voltar com problemas nessa unha. Descamando, soltando, principalmente as pontas. Ou então a cliente reclamando que a unha foi boa inteira. Então é sempre bom investir. Todo mundo sempre fala, mas eu estou começando, então eu vou usar um produto barato. Não, gente. Você tem que investir em produto bom. Porque às vezes você começa com um produto barato, aí automaticamente aquela modelo que você pegou para fazer o seu portfólio, ela não vai voltar. Então você não vai ter retorno. Por quê? Porque o procedimento não durou. Ela vai falar, não durou na minha unha, não quero fazer mais. Porque não foi produto de qualidade. Você está usando produtos bons, o retorno é gratificante. A gente vai fazer o lixamento da nossa unha sempre para o mesmo lado. Para abrir os colos da unha, ter a melhor aterência nos produtos. Não adianta ficar lixando para lá e para cá, para cima e para baixo. Não, sempre para o mesmo lado. Fazendo a curvinha da unha. Segundo o dedo também. Tem alguns pilares que algumas pessoas perguntam. Por que a exaltação não durou? Preparadores, esmalte também. Existe esmalte de qualidade. Não adianta também comprar um esmalte que não conhece. Tem marcas renomeadas no mercado que são muito boas, que eu não tenho problema. Para ter uma ótima aderência. Lixei. Abri bem o folgão da unha dela. E a gente vem com o pré. Ele serve para quem? Para higienizar. Dou uma rofadinha, bem bonitinha. E uso no algodão para tirar o excesso. Tirei o excesso. Deixei evaporar mais um pouquinho. E vamos começar com a preparação química. Usamos primeiro o primer. Pode ser ácido ou sem ácido. Para que ele serve? Ele serve para deixar a nossa unha, tirar a oleosidade da unha. Tem que passar com o paciente cuidado. Não passar próximo à cutícula. E deixar ele evaporar. Ele vai ajudando o pH da unha. E depois a gente vem com o desidratador. Ele serve como um adesivador para o próximo procedimento. Para o próximo produto que a gente vai passar. Novamente. Cuidado para não passar, não pegar na área da cutícula. Passo 3 é a nossa geobase. A geobase serve para ajudar na aderência e também proteger a nossa unha. Por quê? Porque para tirar essa esmaltação, a gente usa um lixo no motor. Então a gente consegue tirar e vai observar como chegar nesse geobase que é o limite. Se a gente lixar demais, a gente vai machucar ainda na nossa frente. E podendo danificar, dar problemas futuros, afinando demais a unha. Tem muita gente que fala que eu fiz um procedimento e afinou demais a minha unha. Foi na hora da remoção. A gente não recomenda tirar em casa. Tem que tirar para uma profissional. Porque se a gente arrancar, realmente deixa a unha muito sensível. Essa cabine serve para secar. Esses produtos, eles só secam dentro dessa cabine. Tentar passar o esmalte em gel e sair, não vai secar, gente. Precisa da cabine para secar. Ela vai fazer a secar completa. Em seguida, a gente vai passar mais um adenal desse produto que ela já faz para ter uma redução da nossa unha. Eu venho com uma outra camada. Novamente, sem encostar na área da cutícula. Se a gente encosta na área da cutícula, essa exaltação também não vai durar. Sela a pontinha também. Todo produto tem um tempo exato para secar. Tem esmalte que falam que não precisa, mas precisa secar pelo menos 60 segundos. E se você não coloca isso e tem um tempo exato de secagem, o que pode acontecer? A unha também não vai durar. Vai descascar, vai criar bolhas. Então, é importante deixar o tempo exato da cabine. A unha também não vai durar. A unha também não vai durar. O esmalte em gel é diferente dos esmaltes tradicionais, ele tem uma textura mais grossa. Os esmaltes como o que a gente compra, às vezes é bem magrinho, tem que passar bastante lemão. Geralmente se daqui uma, duas lemão, dá super certo. Como a gente faz a aplicação? A gente começa de baixo para depositar o nosso produto. A gente vai subindo, sem encostar na área do tipo novamente. Passa um pouco, vem aqui na lateral. E agora a gente volta prontinho. Sela pontinha também. Mesma coisa. Começa aqui em baixo. Vou subindo levemente. Levando o meu produto para a próxima área da cutícula, mas sem encostar na cutícula. Vem aqui na lateral. Ah, mas a minha cliente às vezes tem o dedo meio gordinho, eu não consigo encaixar o meu pincel bem rente à cutícula. A gente pode usar um pincel bem fininho, pode ser um 00 ou 01. Ou você pode adaptar o pincel na sua esfolha. Mas não encosta na área da cutícula, mas sem encostar, pega um pincelzinho limpa e fica tudo certo. Sem encostar na água da cutícula, nem nos plantinhos. Volta para a cabine. Sem bater. Primeiro acertar em 30 segundos. Alguém tem alguma dúvida sobre o procedimento por enquanto? Está tudo ok? Sequei. Sequei nos 30 segundos, vou voltar para a segunda. De novo. Eu gosto sempre de estar com o paletinho também, com a pontinha de algodão. Então, não preciso molhar com nada. É só por acaso, se encostar, a área da cutícula para o alvo do chão. Você vai dar de mão da mesma forma. Começo pela ponta. Vou depositando o meu produto. E vou subindo bem levezinho. Vou dar uma atidinha. Ponta. E vou subir. Aqui eu não consegui chegar muito rente. Vou pegar um pincelzinho para vocês verem como funciona. Pincel bem fininho. Vou pegar um pouquinho aqui do meu produto. Vou passar o meu pincel. Vou levantar aqui a área da cutícula dela e vou passar o pincel feio e fininho. para preencher 100% aqui a parte de cima da unha dela. Vou fechar o meu pincel. Vou ficar. Vou colocar o meu pincel. Vou colocar o meu pincel. Quem ainda não experimentou tecnicamente, experimenta, porque é vida, sair com o esmalte sequinho no salão. E as manicures também é um investimento que não precisa ser muito alto, mas que você consegue lucrar até duas vezes mais do que você joga em mesa. Se uma manicure tradicional, com esmalte tradicional, hoje está em dia de 25, 27 reais, com a notação regional, você pode aumentar até o químico desse valor, de cada região. E o tempo, você não passa tanto tempo mais, você pode apresentar o seu horário meia hora a mais, até pegar a prática, às vezes até em uma hora você consegue fazer tudo completo, tanto a cutilagem como a notação regional. E agora eu vou deixar que você come por 60 segundos. E outra dica também, a cliente, ela coisa mal dentro da cabine. Tem cliente que fala, pôs a mão, bati, tira. Não pode tirar. Você colocando a mão na cabine, tirando toda hora, o esmalte enguga. Porque ele vai ter aquela esmalte que só vai secar por cima e não vai secar por dentro. Então, põe a mão, tira a mão pra tudo do telefone, põe a mão pra fazer alguma coisa, não pode. Colocou a mão na cabine, acha que encostou, deixa ela dentro. Quando a gente tirar, se tiver empurrado alguma coisinha, a gente resolve depois. Usa a broca pra tirar quentinho. Ou então, não é fácil, mas ainda não seja que tá, que não tá com a cor perfeita. Mas não, tira a mão dentro da cabine, senão o esmalte vai enlugar e ele não vai durar. Aqui, o esmalte ele tá seco. Porém, o esmalte ele vem com uma mão em cima. Então, pra finalizar, a gente usa o famoso top-point. Ele deixa o cabine maravilhoso. E é o cabine que finaliza a nossa exaltação. Todo cuidado também, sem encostar na área da pontinha. Salvei as pontinhas. E como funciona a remoção dessa pele pra gente? Principalmente com broca. Existem alguns produtos que o pessoal usa pra fazer remoção. Quem coloca em cima da unha amanhã, produto embuga. Eu recomendo tirar com broca levemente também, sem forçar muito. Não dá pra tirar com acetona, não dá pra remover em casa. Não pode ser a unha com dente, nada disso. Procure sempre com uma profissional pra fazer remoção nesse produto. Isso que hoje em dia tem muita gente que fala aqui. O alongamento, todas essas técnicas estragam a unha. Não, a unha não estraga. É a forma que é removida. Se você não procura uma profissional, se você não tem em casa, praticamente a sua unha vai ficar detonada. É uma profissional. Certei 60 segundos Quando a minha frente tirar a mão da cabina Eu tenho que esperar a gama e espiradinha Se eu passar aqui diretamente Um prévio, para tirar a goma Que fica no top post Ele vai deixar a mão de novo fosca Então eu tenho que esperar a gama e espiradinha Bem com o produto que eu passei Essa beleza Pode saudar, não tem saudade Bem pouquinho Ele é melhor do que o pré As vezes geralmente os pré Eles estejam com aquele aspecto de Parece que fica fosca Esse aqui eu não deixo Bem aqui, passe Como vocês podem ver Não saiu no esmalte Para finalizar Nosso centro hidratante Dá uma voltinha do dedo na coxica E a crise está pronta As pontinhas seladas O produto não está encostado na área da coxica Com o contorno aqui certinho Pensa ladrinho nas pontas Não bater risco de sair A gente sempre pede para os clientes Normalmente se for mexer no produto químico Usar luva Porque por mais que ele não saia O produto químico A gente fica ali Estregando alguma coisa Usando câncer Alguma coisa Que pode ocorrer de Tirar um pouco do brilho dele Fora isso Só usar uma luva Fica tudo ok Alguém tem alguma dúvida Eu geralmente Deixa eu achar aqui Eu tenho uma broca Que ela é estilo Um conezinho Tem muita gente Que usa as broca bem fininhas Mas eu gosto dessa de cone Porque eu encaixo Ela bem aqui no pontinho E venho com uma velocidade Bem baixa Porque se a gente Contar uma velocidade muito alta Pode machucar Então vem com uma velocidade baixa Vem com a mão leve Se eu forçar também A minha mão na unha Da que a gente vai machucar Vai fazer feridinha E vou tirando bem lentamente Eu geralmente recomendo Passar antes de passar o top coat Bem lentamente Vai subir um pozinho Não tem problema A gente pega o algodãozinho Passa o prepzinho Tira esse pozinho Analisa E venho Com o top coat por cima É bom Tem cada jeito Para a pessoa Você precisa de uma broca diferente A gente gosta de usar Uma broca bem fininha Eu não consigo Então eu prefiro Essa que parece um cone Que eu acho mais fácil Para tirar Eu vou depois Eu vou procurar Na sacola Depois eu mostro Para o seu bem de partida Mais alguém Está numa dúvida Sim Sobre o lixamento Se você precisar Lixar na ponta Pode ou vai ter Lixar na ponta? Pode Mas tem que ser bem leve E tem unhas Tem unhas que são muito finas Eu já não recomendo Ou então tem unha Que é mais grossa A gente geralmente Faz também O lixamento Com a broca Tem a broca De conezinho assim Você pode vir com ela Em pé Quando a gente for fazer Esse regimento Para dar acabamento Você não pode vir com a broca Entrando aqui na unha da cliente Você sempre vem com ela Levemente em pé Passando lentamente Da pontinha para o meio E quando for na outra ponta A mesma coisa Da pontinha Nunca coloca aqui Você vai acabar tudo E pode deixar bem Deixar bem levemente Também na pontinha Porque não tem problema Mais alguém com alguma dúvida? Sem vontade Depois do top coat Ele é esse aqui Ele é um finalizador Isso Ele é da Da curso Geralmente eu acho Que só essa marca tem Eu não gosto muito De passar o pré Porque como eu falei O pré Geralmente deixa Com um aspecto De fosfa Então ele não fica Acabamento bonito Como esse aqui Mas também existe Top coat Que não tem essa bolinha Então também Pode evitar Para algum top coat Que não tem essa bolinha Que você não precisa Passar essa fase No final Ou se você Quer também Preferência Pode pegar A mão da sua frente Passar Aqueles tampizinhos Que vem do sabonete Também pode Passa o tampizinho Pega o paninho Seque Depois finaliza Com o alimento futuro Mais alguém Mais alguém Não entendi Tem que tirar Porque senão Se a cliente sair Sem fazer essa remoção Da goma Ela vai começar A mexer no cabelo Vai começar a grudar Ela vai pensar assim Nossa Eu fui na nonicure E pelo esmalte Não secou Isso Top coat Ou também Do esmalte No tempo branco Mas também você pode Tirar Antes de vir com o top coat Agora a gente vai fazer Um sorteio Pessoal Tá bem generoso Hoje Deixa eu pegar Um desse Tá Hoje eu trouxe Uma sacola Vesteada Pra quem não Começou na área Pra quem tem medo Hoje eu não fico assim Tentei começar Não deu certo Eu trouxe Os mesmos produtos Que eu usei Mesmo Não troquei Pra vocês Verem que vai dar certo Do mesmo jeito Com vocês Tá Vamos ver Quem vai ser a sortota Manuela Santa Silva Eu acho que ela Eu acho que ela Eu tô da frente A sortota Completo Completo Então é isso Se alguém tiver alguma dúvida Sobre Pode mencionar Nas redes sociais Não tem problema Eu vou estar lá Pra responder Todas vocês Dúvidas A gente sempre tem É normal A gente tem medo Mas a gente tem que colocar A capa na cara Mesmo pra aprender Todo mundo erra Ninguém nasce sabendo Eu já errei muito Já outrei de lutos ruins Até chegar No momento que eu tô hoje Então quem tiver dúvida Pode mencionar Nas redes sociais E é isso E agora vamos pra última palestrante Da noite A Marina Raiz Marina A Marina participou bastante Hoje, né? Boa noite Boa noite Pode ser esse Pode ser esse Vou deixar meu celular aqui Minha água Pra eu não perder o horário Ah, eles vão até as 19 Isso Agora são 18 e 28 Isso, legal E aí as meninas Vão com o resultado A Dan E também a Liana Mourinho A gente faz uma finalização Com mais uma surpresa pra vocês E aí Todos podem ir embora Olha Ai, embora, hein? Então falta pouco Bora lá Pra quem não me conhece Sou Marina Raiz Psicóloga clínica Há mais de 18 anos Aqui na região Eu falo na região Por quê? O meu consultório Fica em Franco da Rocha Onde eu vivi aí Toda a minha vida E eu moro nele Praticamente até hoje Há alguns anos Que eu moro em Caieiras Moro, né? Tipo, tem uma casa lá Às vezes eu dou uma dormida lá Mas eu vivo aqui na minha clínica Em Franco da Rocha Hoje eu estou aqui Muito honrada Com o convite da Águia Por que, gente? Pra que que eu tô? O que que eu tenho a ver? Adoraria aqui Ter esse tom Né? Da estética De pegar agulha Que nem eu Rafa fez a arte Da Thalita De passar o bagulho Lá no rosto Né? Da Tri Que ela vai vir Com o resultado Todo iluminado Da Dan Que traz todos os cachos Principalmente Da Marielena, gente Que sucesso Administrar Organização financeira Olha Que sucesso, hein? Quer ganhar quanto? A última vez Que eu ouvi isso Era propaganda Da Casas Bahia Só Quem em casa Não tem disso, não Porém, né? O marketing Todo esse movimento Olha que postura Organização Dessa lindeza Da Águia Enfim Todas as unhas Do emagrecimento Da drenagem Da make Fiquei apaixonadíssima Quando ela disse Que ela dava Curso de automaquiagem Pra deficiente visual A minha mãe é Ela é deficiente visual Enfim Acho lindo Todos os talentos Todos Mas aquele Que me fascina É o movimento Que eu mais Coderno na vida É o movimento Da emoção É o movimento Humano Da vida E é isso O que é empreender É realizar É fazer acontecer E como é que faz? O que eu faço? Ter o próprio negócio Eu quero ser dona Do meu nariz Se pra aumentar a boca Doeu até minha alma Ali quando eu tava sentada Você imagina Você imagina A dona Do meu próprio negócio Gente O que que é construir? Construir uma amizade Construir um relacionamento Às vezes Você vai construir um relacionamento Com o porteiro Do seu condomínio E troca Aí você fala Poxa Você não me conhece Tudo de novo É cansativo Relações São difíceis Conquistar Não é fácil A vida É complexa Mas por que Que eu faço Tudo isso? Por que Que vale Tanto a pena? O que Que me sustenta? A emoção Tem um provérbio Que Os antigos Falavam mais Quem pensa Não casa Gente Quem pensa Não faz absurdamente Nada Nada Vale a pena Tudo dá trabalho Pra que Que eu vou tomar banho Eu vou sujar de novo Pra que Que eu vou fazer dieta A vida é tão curta E se eu não é atropelada Né? Que que minha saúde Vai justificar Pra que isso? Pra que aquilo? Nada tem fundamento É óbvio É claro Gente Que se você Me trata bem Eu vou te amar E se você Me trata mal Eu vou te odiar É óbvio Claro que não Gente Já pensou Se fosse assim? A Maria Helena Me trata bem Eu vou Uau Ah Gris Me trata mal Eu vou Lógico que não Por quê? Porque a gente Sente A emoção Não tem raciocínio Ninguém vai virar E falar Olha Eu quero empreender Porque de fato Eu vou ter Total liberdade Bri De coração No início Da sua carreira Você pensou Em empreender Pra você ficar Rica e imediata Pra você Ter uma família Pra você Ter sábado Pra você Trabalhar Das oito Às cinco Pra você Ter milhões De funcionários Enquanto você Tá na praia Quem aqui Já é empreendedor Levanta a mão Alguém de vocês Já aconteceu isso No primeiro momento? Não Por quê? O que que move? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tenho Dezoito anos de clínica? É o sentimento Não é burro? Ele não pensa O que que vale? Por que que eu quero Esse sapato? Porque em algum momento Eu senti Prazer Por ele Ele pode Me chucar Meu pé Mas A satisfação Te traz Potência A ideia Te traz Rumo E você Pode se movimentar Quantas noites Em claro São necessárias Pra você Acordar Pra vida Filho Alguém aqui Tem filho? Vale a pena? Sinceramente Racional? Não vale É o pior investimento Na vida Cara Ter filho É a coisa Mais incerta E burra Que eu já ouvi Dizer Na vida Você tá lá Gerando O bebê Você não sabe Como vai nascer Aí fora isso Tá? Fisicamente Tá tudo certo Ok Qual a personalidade Desse bebê Quais dificuldades Ele vai ter O que ele vai sentir Por você E o que ele vai Querer fazer Vai chegar Algum momento Ou 99,999% Dos momentos Deve ter essa pessoa Que vai virar E apontar o dedo Na sua cara E falar Você Tá acabando Com a minha vida Se não fosse Você Tudo daria certo Fora Financeiramente Esteticamente Fora tudo Não vou listar Aqui tudo isso É o empreendimento Cara Se você parar Pra refletir Quando deu Tudo certo Ufa Aê Sucesso Passou Na faculdade Estudou Se formou Sabe o que ele faz? Esbarra em qualquer uma E vai morando Fora E aí Você é o que? Você só reclama Você é chata E aí Ele esqueceu De te ligar Não deu Pra ele te atender Por que Você fica Curiando A rede social Dele? Olhando Pra esse lado Parece que Eu tô Fantasiando Um monstro Não Gente Entenda Uma coisa Justificativas Versões Não Modificam Os fatos Quem aqui Que não Mataria Ou morreria Pra um filho? Por que? O que manda nisso? O sentimento Aqui Se eu falar Eu não consigo Correr Em dois milésimos De segundo Daqui Até A tripé Não Bota fogo Aqui Pra você ver Rápido É um milésimo Segundo Eu tô ali Quando a gente Sente A gente Move A gente Decide Define O tempo O espaço E a gente Faz acontecer Quando eu Paro Eu sento Eu tava doida Pra usar essa cadeira Falei todo mundo Se não sou eu Que não vou usar Quem disse Que eu vou ficar por trás Então o que que acontece Quando a gente Sempre pensa Será Mas aí se eu não Tá Sabe o que que vai acontecer? Eu tô onde? Sentada E aí? O que que tá acontecendo? Nada Eu tô perdendo tempo Como que foi? Como que ela Falou na palestra Da sobrancelha Que ela tava fazendo Na boneca Da filha dela No desenho Se minha mãe Visse eu assim Ela me internava E o que que aconteceu? Hoje ela tava onde? Sentada aqui Dando palestra Quando a Agnes Questionou ela Ela respondeu Faça Ela falou O que que você Indica Pras pessoas Que querem? Treme Ao máximo Qual que é o seu máximo? Você sabe Seu máximo? Quem sabe Seu máximo? Levanta a mão Qual é o seu máximo? Vontade A vontade Que mais? Que mais que é o máximo? Necessidade Gente Na hora que a água bate É gente Que não tem perna Não tem braço Nada melhor Do que qualquer Nadador mundial As coisas Acontecem Quando a gente Permite Então Pra que Entender? O que que é Entender? O que que cada um Busca? É seu objetivo Gente O sentido Da vida É aquilo que você Sente A psicóloga clínica É uma empreendedora? É Eu sou uma empreendedora É fácil? Não É gostoso? Eu, Marina Pra empreender? Não Mas ali Eu tenho uma fábrica De felicidade Eu não tenho Nenhum chefe Eu tenho No mínimo Por semana Uns 10 mil Chefe Conhecidos Os que eu não conheço São milhões Como assim? Eu tenho Meus pacientes Familiares Dos meus pacientes Colegas Dos meus pacientes Amigos Dos meus pacientes Vizinhos Dos meus pacientes E os que acham Que conhecem Meu trabalho E os que acham Que ouviram Algo de mim Ah, Marina Ah, não acredito Que você passa com ela Ela não é louca? Né? Enfim Que as pessoas Acham Que acham Que acham Que acham Enquanto acham O que vocês estão pensando? O que vocês acham? Quem procura Acha? Quem procura Pode achar Mas você está Procurando o que? Se você vai empreender Para mudar de vida Você reconhece? Você está se reconhecendo Nessa vida agora? Assuma A sua vida agora Quando a Dan Estava dando A palestra aqui E falou Que ela mudou O cabelo Estava mudando A transição Para retorno Do cabelo natural Quando ela estava Dizendo As pessoas falaram O que para ela? Nossa Mas o que está acontecendo? Brigou com o marido? Nossa Mas você está com depressão? Nossa Mas você Né? O povo é bem positivo Graças Né? Que bênção Mas assim O que acontece? Por quê? O que ela estava fazendo? Ela falou Estou tentando Descobrir Redescobrir Como é o meu cabelo Bonito Não deve ficar Vai ficar rodoço Concordo com as pessoas Porque deve ser assustador Por quê? É isso Entender É esse processo A gente sair De um CLT Eu não troco O certo Pelo duvidoso Gente O que é certo? Há poucos anos atrás A gente estava Com medo Que acabasse o papel higiênico Todo mundo trancado Dentro de casa Né? A A Mara estava falando Sobre controle Eu sei que o controle Financeiro É chato E ela mesmo Falou pra nós E é necessário Mas a gente Quer controlar o quê? A vida do outro Eu quero que Você goste de mim Eu quero que você Seja sincera Comigo Por que que eu não Cuido da minha vida? Se cada um cuidasse Da sua vida A minha profissão Nunca ia existir Viu? Aí vocês iam estar Ferrado com o cabelo Ou a unha de vocês Porque eu ia tentar Fazer alguma dessas profissões Eu sou Uma negação Mas enfim O que que a gente Tem que pensar? Se reapropria De quem você é Não é empreender Que vai Transformar A sua vida A gente não Transforma aquilo Que tá longe Se apropria De você Olha cara A psicologia Pra mim De coração mesmo É Algo Extraordinário Por que? Eu trabalho Completo Abstrato Assim como eu disse Se A Agnes Me maltrata Eu não gosto Dela Não Eu posso gostar Se a Gine Bem trata Eu posso não gostar Eu não sou Dona Daquilo que eu sinto Como eu vou dizer Se o meu empreendimento Fracassar Eu não presto Como eu vou projetar No meu negócio O meu valor Gente Se apropria De quem você é Agora E veja Qual sua Real potência Seus valores E preencha Esse papel financeiro Que a Maria Helena Nos proporcionou E aproveita A parte emocional Também Qual o seu resultado? E o que você faz Para isso? Sabe o que eu mais escuto? Ansiedade Ansiedade Ai porque eu sofro A minha ansiedade Minha crise atacou Falei não Não é só a crise Que atacou Meu bem Sabe o que aconteceu? Você ficou com medinho E ficou escondidinha Em casa Perdeu o braço E agora está com vergonha Ansiedade existe É uma doença séria Precisa de tratamento Eu entendo Só que não é Que é tudo É depressão Tudo é ansiedade Cara Você é o seu tudo O mundo Tem tudo Que o ser humano Precisa Gente Você só tem que ir Buscar O que você quer buscar? O que te falta? No final das contas Todo mundo está Se justificando E terceirizando A própria responsabilidade De mundo Eu não vou Por quê? O ó Está tudo caro Faz dinheiro Ah, mas como? Se não dá Então as pessoas Acabam Achando Que a potência Delas É Alguém Estender o tapete Vermelho Para ir Então ela quer o melhor Ela só Que ela dá o melhor Dela Para o outro Ou para algo Então Produza O seu melhor E fabrique E vende E empreenda Então eu vou pedir Para que vocês Escutem comigo Essa música E levantem Cada um Mantenha no seu lugar Mas levantem todos E deixem essa música Entrar em vocês Pode vir Levanta Controlando a respiração Muito obrigada Marina Renovou as energias No final do dia Todo mundo cansado Mas agora Foi um E agora Vamos plantar Os resultados O resultado Da Dan E da Adriana Vai subir As duas juntas Vai Pode subir Então A Dan A Adriana As suas modelos Meu resultado Eu vou ensinar Vocês soltarem Para dar o volume No cabelo Apesar de ela já ter Bastante volume A gente vai soltar Para dar mais volume Transformação Né gente Deixa eu pegar Aqui Ela vai jogar Ela vai jogar Cabelo para baixo Ela pode fazer Uma mesa em casa Mas a gente faz assim As mãos de vocês Já são caras Então a gente vai fazer Isso aqui Com vontade Não estraga Gente Fique em paz Está tudo certo Fique em paz Eu já gosto muito De usar A mão Mas Tem gente que gosta Do garfinho Então o garfinho Sincronar a raiz Subindo Deixa eu me posicionar Para a gente ficar A gente vai virar aqui E dá para fazer O volume Que ela quiser Né Mas Já está top Aqui Obrigada Agora Vamos ver Para a gente estar Ótimo Bora 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 Gente Calma Pera aí Lembra que eu falei Para vocês Que O fundo de clareamento É tudo Pois é Nem sempre Dá certo Lembra Que eu falei Que nem sempre Dava certo Que a gente Até as meninas Que sumiram aqui Eu falei Parabéns Por assumir Que vocês Que vocês Erraram Não foi dessa vez Tá Que eu errei Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Para vocês Quem ganhou antes Vamos gente Tchau Tchau Olha isso Olha isso Na toca Olha essa raiz Olha que loira maravilhosa E aí Gostaram Gostaram Tão transformada Né Eu não ia mostrar Para ela Eu ia mostrar Aqui para ela Também Mas eu fiquei com dó E eu mostrei lá Então ela já Viu o resultado Agora eu quero Chamar a Dani Minha parceira E se quiser sentar Meu amor Pode sentar Na nossa área Independente Do segmento Se é sobrancelha Se é deglação Se é cabelo Se é natural Se é castigado Se é quimicamente tratado O que temos que ser? Parceiras Parceiras Até me arrepia Gente Porque isso é uma coisa Tão difícil Na nossa área As pessoas De verdade Com coração Aberto A pessoa Que ajuda O próximo Que não Queira saber Se é melhor Ou não É melhor Conhecimento A gente Quanto mais A gente passa Mais a gente aprende Não é verdade? Vamos lá? Vamos Bora lá Eu e a Dani Fizemos uma frase Para vocês Bora lá Não importa Não importa Se tem Sentimento Mulheres Apoia mulheres Sem medo E sem limite Obrigado Obrigado Cadê as meninas? Foram embora? Sorteio Sorteio Quem quer sorteio aqui? Quem é essa beleleira aí? Quem faz flor aí de novo? Ah, é uma beijo Tem três, né? Vem aqui Rapidão Eu vou sortear três, tá? Então vamos lá Primeiro Primeiro vai ser Um kit De produtos Esse kit que eu estou sorteando Não é só cacheado Ele pode usar, tá? Lisa também pode Eu peguei um produto assim Que dá para atender Os dois públicos Tá bom? Então, ó Olha os meus tambores aí Olha Gabrieli Souza Final Oito, nove, três, um Tá aí? Aê! A gente tem que ir Que lindo aqui Vou até colocar aqui, ó Foto Ah, a gente não tirou foto Vem cá, tirou foto Cadê o nosso foto? Tem mais uma respondida? Mais um, mais um, rapidinho Não pode olhar, né, gente? Tamir da Silva Tá aqui? Tamir? Tá, então, ó Tamir se foi Miriam Miriam Bussieri É isso? Vem cá Agora o último É uma vivência Lá no meu espaço Acompanhando tudo de pertinho Vai pegar a exclusividade aí O dia a dia do salão Uma técnica A gente é melhor que eu curte, hein? Uma vivência o dia inteiro Lá no salão comigo, tá? Então, quem quer ganhar? Eu Ah, tô lá Vamos lá, então Eu tô mais nervosa em vocês Tá chamando Santos Tati Estúdio Tati Estúdio Arroba Tati, cara é que eu cheguei Não? Bróximo Cadê? Cadê? Balancei aqui o negócio aqui Isso, terei Peguei Claudi Ani É isso? É 7236 No final do celular 72,36 Vem embora Gente Laís Vitória Aê 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 Está aqui, peraí! Obrigada, meu Deus! Obrigada, meu Deus! Maravilhosa! Pessoal, agora a Adriana, ela selecionou profissionais que já trabalham, né, na área da beleza dos cabelos e a gente vai fazer uma credencial premiada entre elas, tá bom? Eu vou embaralhar e ela escolheu uma. Lembrando que vai ganhar o workshop dia 19 e dia 20, vai ser o mal da massa e o workshop, beleza? Para a galera que vai. Mentira! Não acredito! Palde nele! Gente, o nome dela é do meu bairro, ela é que mexe no meu salão, eu estou muito feliz! E as outras meninas, se quiserem me chamar no Instagram, eu vou fazer uma construção bem... O que é isso? Tá bom? Boa! Pessoal, dia intenso por aqui. Sei que muitos de vocês também tinham outros compromissos, mas escolheram estar aqui até o final, então eu agradeço. A visão, a intenção, a intenção do CIMA e do CIMA é essa, nos colocar em contato com pessoas que desenvolvem um trabalho com muita excelência. Vocês viram, né? Rafael Paula esteve aqui hoje, a primeira mori, Gisele, Talita, uma galera de muito peso. E agora, para a gente fazer aquela fofona e agradecer a presença delas aqui, eu vou pedir para subir ao palco todas as guardiãs, todas as palestrantes, todas as orientadoras que ficaram aqui até o final, por favor. Boa, meninas! Boa, meninas! Boa, meninas! Boa, meninas! Obrigado. Obrigado. Uma das nossas parceiras. Eu vou pedir para a Silvia vir aqui também. Silvia, a coordenadora aqui da FATEC. Estava aqui ontem comigo até a Suzy e pouco da noite. E estava aqui bem cedinho também para poder receber vocês com muito carinho, tá bom? Vem, Silvia. Obrigada por tudo. Como é um agradecimento pelo Sem Medo Sem Limite, é claro que a Realiza mandou um buquê especial para a Agnes, né? A nossa precursora do Sem Medo Sem Limite. Quem iniciou tudo isso. E ela fez questão de nos dar esse buquê e pedir para fazer uma dedicatória especial para a Agnes. Eu vou falar agora como uma amiga também. Assim como ela também é sua amiga, a Rebeca da Realiza. Minha amiga, eu só tenho a agradecer por todo esse projeto social que você faz desde sempre. Por todo esse amor que você tem para passar alguma coisa para a sociedade e não só para você. Você podia muito bem ter conhecido todas essas mulheres incríveis e guardado para você. Tudo o que elas te passaram e te ensinaram, mas você quis compartilhar. Porque isso vem de você. Você ama compartilhar. Então, eu queria compartilhar também o meu amor por você. E o amor da Rebeca. E eu sei que essas mulheres também são muito gratas. Eu tenho muito carinho por você. E é isso, amiga. Obrigada pelo Sem Medo Sem Limite. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui no dia de hoje. A gente ainda tem algumas flores que a gente vai distribuir para vocês que também ficaram até o final, tá bom? Porque vocês também merecem. E espero que vocês tenham aproveitado. É um evento gratuito. Um evento feito com muitos voluntários. Tivemos muitas pessoas que nos ajudaram nesse processo, tá certo? Sou muito orgulhosa de todo mundo que está aqui em cima do palco. E todas que vão estar no ano que vem, que eu tenho certeza que está aí na batalha. Tá bom? Obrigada. Gente, estão liberadas. E é para o pessoal passar aqui para pegar a flor? Pode passar aqui para pegar suas flores. Pode passar aqui para pegar suas flores.